Me Poupe! 10 Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro no Seu Bolso, de Natália Arcuri, narrado pela própria, maravilhosa, rica absoluta, a própria autora. Tô me achando hoje, gente. Presta atenção nesse livro, hein? Olá, querida ouvinte! Olá, querido ouvinte! Aqui é Natália Arcuri, autora deste livro, esta obra maravilhosa, chamada Me Poupe! 10 Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro no Seu Bolso. E antes que este audiolivro comece, eu quero que você se comprometa a aplicar os 10 passos propostos nesse livro. Para fazer isso, eu quero que você repita comigo. Eu, aí você fala o seu nome, me comprometo a aplicar os 10 passos descritos neste livro e assumo a responsabilidade sobre o sucesso de sua aplicação. Pode repetir junto comigo. Eu me comprometo a aplicar os 10 passos descritos neste livro e assumo a responsabilidade sobre o sucesso de sua aplicação. Boa leitura! Ou melhor, boa audição! Eu dedico esse livro aos meus pais, Neuza e Luiz, que me deram o melhor presente que uma criança pode ter, que é a palavra não, e ao meu companheiro de jornada, Érico Borgo, vindo de outra galáxia para me mostrar que o universo é muito maior do que eu imaginava. Meu amor, obrigada por me fazer enxergar que dependia apenas de mim. Quem assina o prefácio desse livro é o autor Gustavo Cerbasi, autor best-seller e também um especialista em finanças pessoais, que diz o seguinte. Natália Arcuri construiu uma sólida reputação de defensora dos financeiramente explorados com um elaborado projeto de entretenimento financeiro nas redes sociais, em especial no YouTube. Seu plano, hoje reconhecidamente bem-sucedido, era alertar uma multidão de desavisados sobre as oportunidades e armadilhas do sistema financeiro em linguagem popular o suficiente para angariar multidões. Com seu canal Me Poupe, criou um império de seguidores, fãs, defensores, admiradores e também haters, como tudo que faz sucesso no mundo digital, que fazem de seu canal o maior em seu segmento. Eu me orgulho de ser o fã número um desta bem-sucedida empreendedora da educação financeira. Ok, talvez não tão apaixonado quanto seu marido, não tão babão quanto sua família, não tão fiel aos vídeos quanto seus fãs mais calorosos, mas certamente fui o primeiro a torcer pelo sucesso desse grandioso projeto. Posso dizer isso porque conheço a Nat desde bem antes do nascimento do Me Poupe. Conhecemos-nos quando ela ainda era repórter da Rede Record, sempre a caça de ideias, casos e fontes para suas matérias predominantemente ligadas a dinheiro e economia. Foi em uma das entrevistas que ela fez comigo que ouvi falar pela primeira vez do canal Me Poupe, que ainda não recebia rótulos como entretenimento financeiro, não tinha um roteiro fechado, nem estava definido se seria um programa de TV, um quadro no YouTube ou em alguma outra rede social. Com o pedido de sigilo, conversamos sobre ideias que eram vagas, sobre o grande desejo da Nat de aprender e ensinar e, principalmente, sobre sua vontade infinita de nortear essa gente toda que tem sido explorada e que, com um pouquinho de orientação, pode melhorar muito de vida. Os caminhos não eram claros. Ela sabia o que queria, sabia que havia muito a fazer, mas ainda tinha muitas dúvidas de como começar. Questionado se ela poderia contar comigo, senti muita honestidade e propósito em suas ideias e me coloquei à disposição. Ficamos alguns meses sem nos falar. Nesse período, o Nat se desligou da televisão, começou a fazer seus vídeos, amadores, mas já com toques de qualidade de quem tinha uma boa experiência em TV, estreou seu canal e não parou de correr atrás de conhecimento e informação. Quando conheci o Me Poupe, era um canal no YouTube com pouco mais de mil assinantes, mas era feito com muito carinho e energia, como se fosse para 10 milhões. Era divertido e cativante com a assinatura da Nat. Sua linguagem própria, e nem sempre discreta, se tornou a marca do canal, que cresceu com muita força. Seus seguidores se referem a Sid Nelsons e juros compostos como se falassem de personagens da novela das nove. Isso é resultado de uma comunicação bem elaborada e da consciência da existência de um público que estava precisando há muito de uma porta de entrada para o mundo do conhecimento financeiro e das oportunidades que uma economia como a brasileira oferece fartamente. Lá no começo, nas primeiras entrevistas que concedi à Nat, o assunto era sempre alguma questão econômica ou financeira da pauta do dia. E o argumento para eu ser entrevistado era a minha vasta publicação de livros. Naquele tempo, meu best-seller Casais Inteligentes Enriquecem Juntos já tinha mais de um milhão de exemplares vendidos e eu somava mais de 10 títulos publicados. Nat sempre demonstrou carinhosamente sua admiração pelo meu trabalho e me tratou como uma das principais fontes para discutir assuntos espinhosos. Com o tempo, atendendo a uma demanda do meu público, também criei meu canal nas redes sociais e ampliei minha atuação online. E, curiosamente, passei a ter o Me Poupe como uma das referências de comunicação do meu time. Com propostas diferentes, conquistamos públicos distintos no início, mas, ao longo do tempo, nossos públicos passaram a conversar cada vez mais entre si, o que resultou em algumas parcerias em vídeo que geraram um grande número de acessos e curtidas. Hoje, ao ver o Me Poupe dar origem a este primeiro livro, que tenho a honra de prefaciar, sinto-me orgulhoso de testemunhar esse brilhante projeto da Nath Arcuri e completar um ciclo, preenchendo essa lacuna que faltava no trabalho dela. Os fãs do canal Me Poupe não vão se decepcionar. Nath venceu o desafio de levar para o papel, ou para as telas lidas, a linguagem que se tornou sua marca registrada, o que deve fidelizar multidões e reforçar o propósito transformador de seu trabalho. O livro organiza bem as ideias e orientações que, quando aplicadas na vida de qualquer pessoa, levam a uma revolução positiva e sem volta. Em meu curso online Inteligência Financeira, explico aos meus alunos que vamos mudar o Brasil para melhor, cuidando de cada célula. Chamam de célula cada pessoa que, se assumir as rédeas do próprio futuro e construir uma vida melhor, mais rica e sem depender da ajuda de outros, será um ônus a menos para a sociedade. Se esse objetivo transformador alcançar toda a população, teremos uma sociedade inevitavelmente mais rica e saudável. Por isso, sinto que você, ouvinte, tem agora um instrumento de transformação. Ouça-o com sabedoria e coloque em prática o que encontrar nos próximos capítulos. Sua vida será outra, certamente mais rica, depois deste audiolivro. Olha, vai começar a introdução. Você está prestando atenção? Está mesmo? Então, beleza, vou começar. Não importa a sua idade. Não importa onde você vive. Não interessa nem mesmo quanto você ganha. Você precisa adestrar o seu dinheiro. Assim como um cachorro, se não quiser ser dominado por ele pelo resto da vida. Pensa bem, qual foi a última vez que você sentiu tranquilidade em relação à sua vida financeira? Aquela sensação sublime de poder pagar todas as contas e ainda ter dinheiro sobrando no fim do mês. Vou te dar alternativas. A. Nem sabia que isso era possível. B. Esse tipo de coisa só acontece com gente rica. Se você respondeu A ou B, este audiolivro vai ser um ponto de partida para uma mudança financeira tão indescritível que você vai querer ouvir de novo só para poder responder D da próxima vez. Se você respondeu C, tem uma boa notícia. Vou ensinar você a se organizar para ter dinheiro suficiente para pagar as contas, fazer o que você gosta e ainda aguardar um pouco para o futuro. Ou muito, quem sabe. Não importa que alternativa você escolheu. Este audiolivro será um guia para transformar sua vida e trazer tanto tranquilidade quanto prosperidade. Ter dinheiro sobrando é bom, mas saber multiplicá-lo para realizar sonhos audaciosos é ainda melhor. Ao longo dos próximos capítulos, eu vou dividir com você a minha história. Desde que eu comecei a poupar aos sete anos até me tornar milionária aos 32. Vou contar como cheguei até aqui, os erros que eu cometi, as roubadas em que me meti, as dúvidas que tive e tudo o que eu aprendi ao longo desses anos como poupadora compulsiva. Mas este audiolivro não é sobre mim e as minhas conquistas. É sobre você, o seu dinheiro e o que vem fazendo com ele até agora. Vamos lá. Como economizar no dia a dia? Como poupar dinheiro mesmo ganhando pouco? É preciso fazer uma previdência privada para ter uma velhice tranquila? Quais são as melhores e as piores modalidades de investimento? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos meus desejos e necessidades do presente? Eu sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer com o seu dinheiro. Sei também que muita gente simplesmente não faz nada com ele, a não ser pagar as contas e juntar as moedinhas para chegar até o fim do mês. É por isso que eu estou aqui. Eu quero ajudar você a descobrir o que vem fazendo de errado até agora e ensinar como dar um basta nos hábitos que sabotam a sua saúde financeira. Não adianta esperar que a sua fortuna caia do céu. Você vai precisar ralar, ter foco, identificar os seus propósitos e se comprometer a pensar e a agir diferente. E também quero te mostrar que existe um mundo novo, incrível, maravilhoso, em que o dinheiro trabalha para você e não você para ele. Desde que dei início ao projeto Me Poupe! em 2015, primeiro como blog e depois com o canal no YouTube, que hoje tem mais de 2 milhões de inscritos e é visto por mais de 8 milhões de pessoas por mês, tenho me dedicado a discutir o mundo das finanças pessoais com leveza e bom humor. Afinal, o dinheiro é parte da nossa vida e não faz o menor sentido tratá-lo com cerimônia, ter vergonha de falar dele ou, pior, fingir que ele não existe ou que não pode nos ajudar a viver melhor. Este audiolivro tem como objetivo ampliar o alcance da minha mensagem, que é, basicamente, você pode sair do buraco, não importa qual o tamanho dele. Reuni aqui exemplos práticos, situações reais, planilhas e exercícios e organizei tudo isso em 10 passos simples para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. Antes de virar a página da sua vida financeira, permita-me sugerir um plano para esse audiolivro, uma espécie de modo de usar. Meu marido chamaria isso de querer controlar até o audiolivro do coleguinha. Eu chamo de apoio logístico. Fique à vontade para seguir o plano ou não, porém, saiba que se seguir essas etapas, vai aplicar as dicas mais rapidamente e, com certeza, enriquecerá mais depressa. Mas sem pressão, é você que está no comando das suas decisões a partir de agora. Começa agora o plano de audição para pessoas bem-sucedidas. 1. Defina a data em que vai terminar de ouvir este audiolivro e o número de minutos que deverá ouvir por dia para cumprir o prazo. Pode pensar ou escrever em algum lugar. 2. Anote a data de hoje e anota que você daria a sua vida financeira, de 1 a 10, sendo que 1 representa muito ruim e 10 representa excelente. 3. Sabendo como está a sua vida financeira hoje, defina como você gostaria que ela estivesse ao final deste audiolivro, de 1 a 10, seguindo o mesmo raciocínio. Exemplo, você deu nota 2 às suas finanças hoje e gostaria que chegasse a 4. Parece pouco? Nada disso. Já representam a melhora de 100%. Muita gente acha que a vida financeira só estará boa quando a nota for 10. Como isso parece inatingível, essas pessoas nem se dão ao trabalho de começar a melhorá-la. Eu não quero que você cometa esse erro. Então, dê um passo de cada vez. 4. Quando terminar o audiolivro, volte às suas anotações e avalie a sua vida financeira novamente, dando nota de 1 a 10. Assim, você vai saber de maneira simples e clara o resultado da sua evolução e poderá definir uma nova meta de pontuação. Acho que o primeiro capítulo já vai mudar a sua vida. Imagina quando terminar o décimo. 5. Compartilhe suas experiências positivas e dificuldades. Porque você acha que não vai ter? Claro que vai ter. Se possível, convide uma pessoa próxima a ouvir este audiolivro no mesmo ritmo e a dividir as impressões dela com você. Não precisa ser seu namorado ou a sua namorada, seu marido, sua esposa, mãe ou irmã. Mas é importante que seja uma pessoa com interesses semelhantes aos seus. observação, só vale falar mal do plano depois de executá-lo. Uma nota da autora para você. Este livro contém linguagem simples e acessível e o humor contido nele é fruto da minha personalidade. Trocadilhos, piadas infames e palavrões podem estar presentes a qualquer momento na narrativa. Ganhar um prêmio Nobel de Literatura não está nos planos desta que vos fala. O objetivo dos próximos capítulos é desfuder a sua vida financeira e mostrar que é possível enriquecer licitamente ainda nesta encarnação. Se eu conseguir ficar milionária trabalhando e empreendendo, você também consegue. Primeiro capítulo, dinheirofobia. Precisamos falar sobre dinheiro. Neste exato momento, um vírus silencioso pode estar instalado no seu cérebro provocando sintomas aparentemente inofensivos como sentir vergonha de pedir desconto, achar feio falar sobre dinheiro e divisão de gastos, ter medo de pedir aumento de salário, pensar que os ricos são maus e os pobres são bons, estar certo de que investir é para quem tem muito dinheiro, acreditar que Deus ajuda quem tem uma parcelinha para pagar. Se você se reconhece em pelo menos uma das situações acima, sinto muito lhe dar o diagnóstico de forma tão direta. Você está com dinheirofobia. Meu Deus, e agora? Será que vão morrer disso? Calma, não precisa se desesperar. Dinheirofobia tem cura. E foi para isso que eu fiz esse livro. Como um médico numa consulta, minha intenção é diagnosticar o problema, acabar com os sintomas e combater a causa da doença por meio de um tratamento poderoso e eficaz desenvolvido por mim ao longo dos últimos anos. Porém, da mesma forma que o paciente precisa colaborar com o tratamento para se curar, eu preciso da sua ajuda para que o método dê resultado. O tratamento da dinheirofobia é simples e rápido. Mas pode ser doloroso dependendo do paciente. Como sua doutora neste processo, eu preciso ser honesta. Algumas pessoas tiram o tratamento de letra. Outras sentem efeitos colaterais, como desconforto nos bolsos, fortes pontadas de compulsão no shopping, dúvidas fulminantes sobre investimentos. Mas elas superam a dor, engolem em seco e continuam firmes até que os sintomas desapareçam. Há ainda os pacientes que precisam de remédio diariamente e têm plena consciência de que a cura depende do próprio empenho, mas que somem do consultório na segunda semana, deixam de tomar o medicamento e tentam sozinhos lutar contra a pior sequela da dinheirofobia, a pobreza. Ah, uma dica que eu tenho para você. Compromissos públicos ajudam a manter o foco. Se você quer aumentar as chances de curar a dinheirofobia, publica uma foto em alguma rede social com a hashtag AdeusDinheiroFobia. Não se esqueça de me marcar arroba Natalia Arcuri. Eu estou de olho em você. O Ministério da Saúde adverte, dinheirofobia faz mal à saúde. Precisamos de dinheiro. A gente gosta das conquistas que o dinheiro nos traz. Trabalhamos em troca de dinheiro. Temos sonhos que se tornarão realidade quando juntarmos dinheiro, mas escondemos esse assunto debaixo do tapete como se ele fosse um imenso tabu. Analise os diálogos a seguir e diga qual deles seria mais fácil de acontecer na vida real. Diálogo 1. Amiga, vamos a um sex shop? Puts, não estava podendo gastar, nem tenho namorado, mas claro! Diálogo 2. Amiga, você está devendo o cartão há mais de dois meses e não paga a parcela do apartamento desde janeiro. Eu acho que você precisa de ajuda. Nossa, ainda bem que você falou. Me ajuda a montar uma planilha para organizar as minhas finanças? Você achou a situação 2 surreal? Pois eu garanto que até o final deste audiolivro, o Diálogo 1 é que parecerá um despropósito total. O que tudo isso significa? Que as pessoas têm medo de falar sobre dinheiro. E é por isso que antes de falar de investimentos, antes de explicar a importância do propósito, antes de apresentar a você o meu filho juro composto, antes de contar como eu me tornei uma mulher bem-sucedida, nós, eu e você, precisamos falar sobre dinheiro. Este é o primeiro dos 10 passos que eu vou apresentar aqui para ajudar você a resolver a sua vida financeira ainda nesta encarnação. Passo 1. Fale sobre o dinheiro antes de o dinheiro faltar e ele não vai faltar. Quando uma pessoa ganha muito mal, ela conversa sobre isso com toda a tranquilidade do mundo. Nossa, estou ferrado. A minha empresa não me valoriza. Sabe quanto eu ganho? Um salário mínimo. Um absurdo. A partir do momento em que essa pessoa começa a ganhar um pouquinho mais, o dinheiro deixa de ser assunto. Ela guarda essa informação como se fosse um segredo. E pior, um segredo maligno. Afinal, embora a sociedade valorize o status e a riqueza, muita gente ainda pensa que se o dinheiro está sobrando, é porque tem alguma coisa errada. Isso se chama paradoxo. Trazendo para o linguajar que todo mundo entende, não faz sentido. Esse jeito de pensar mora no inconsciente coletivo dos brasileiros. Ou seja, é algo que passa pela cabeça de todo mundo e que parece tão natural que nem nos ocorre questionar a origem desse pensamento. Já que eu tomo as minhas pílulas anti-dinheirofobia todos os dias, eu não tenho medo de falar sobre o dinheiro. Pelo contrário, eu fico orgulhosa de poder divulgar os números mais recentes da minha vida financeira. O Mipolp, primeira plataforma de entretenimento financeiro do mundo, criada por mim em 2015, faturou R$ 350 mil no primeiro ano de existência. E, graças ao bom desempenho dos negócios e ao apoio de uma equipe engajada e capaz, chegaremos aos R$ 7 milhões de faturamento em 2018. Agora é a sua vez de falar. Responda as seguintes perguntas sobre a sua vida financeira. Pode anotar se quiser. Quanto você espera ganhar este ano? Quanto ganhou no ano passado? Quanto gostaria de ganhar no ano que vem? Agora vou te falar sobre como o vírus da dinheirofobia se instala. O vírus da gripe, uma das doenças mais contagiosas do planeta, é transmitido por meio da inalação de partículas de secreção infectada em suspensão no ar. Ou seja, uma pessoa doente espirra, não protege a boca e o nariz, a outra inala o ar contaminado e fica doente também. Nossa, mas por que a Nath está falando de gripe? Essa mulher pirou. Calma, você já vai ver aonde isso vai chegar. A gripe dura, em média, cinco dias e não costuma causar efeitos graves em pessoas saudáveis. Outra curiosidade sobre o vírus da gripe, o influenza, é que ele sofre mutações constantes. Por isso, a necessidade de tomar vacina todos os anos. A gripe de hoje, certamente, não será a do ano que vem. Ok, doutora da alegria. E o que a gripe tem a ver com o meu dinheiro? Agora sim, chegamos aonde eu queria. O vírus da dinheirofobia é muito parecido com o da gripe. Por quê? Um, atinge com mais facilidade indivíduos com baixa imunidade. No caso da gripe, pessoas com a saúde frágil. No caso da dinheirofobia, pessoas com caráter em construção. Dois, instala-se pela primeira vez na infância. Três, é transmitido pela boca, por meio de frases tóxicas. Fala sério, que genial essa comparação. Mas a grande diferença é que, em geral, a gripe acaba em uma semana. Já a dinheirofobia chega, fica e só piora com o tempo se não for tratada. A doença tem várias fases e ouça com atenção para perceberem qual delas você está. Fase 1, infecção. Na maioria dos casos, ocorre na infância. A pessoa ouve algo nocivo sobre dinheiro, presencia uma situação desagradável envolvendo o dito cujo ou simplesmente nunca é convidada a falar sobre finanças. Ela absorve o mau aprendizado. Fase 2, espelhamento. Em geral, manifesta-se na adolescência. A vítima repete o que aprendeu em casa e adota comportamentos semelhantes ao da família transmissora. Fase 3, aparecimento dos primeiros sintomas. Esta fase costuma coincidir com o primeiro emprego. Por não saber como fazer uso daquele treco chamado dinheiro, a vítima passa a desperdiçá-lo e se recusa a procurar ajuda especializada. Fase 4, estágio avançado. É comum a ocorrência de sintomas como endividamento excessivo, descontrole financeiro e total desconhecimento de saídas eficazes para o problema. Muita gente vai empurrando a doença com a barriga até o momento em que ela se torna realmente grave. Isso costuma ocorrer junto com o primeiro relacionamento amoroso sério. A doença pode dar as caras já no primeiro encontro. O casal combina de sair. Um dos dois propõe um lugar bacana e caro. O outro pensa, putz, não é para o meu bolso. Pergunta que vale um milhão de reais. A pessoa fala isso? Resposta, não. Qual é o pensamento que ela tem? Não vou falar sobre dinheiro, vou ficar aqui na minha porque senão ele ou ela vai pensar que eu sou um duro ou uma dura ou uma mesquinha, mesquinho. Esse impasse pode terminar de duas maneiras. A primeira saída. Quem convidou paga a conta. Se dinheiro não for problema e tiver planejada essa saída cara para impressionar o ou a pretendente, tudo bem. Mas se esse não for o caso, a história já começa torta. A pessoa ostenta um padrão que não tem, o que pode levar ao endividamento. A saída número dois é, ambos dividem a conta e aquele que achava o lugar caro também assume um padrão que não é o seu. Péssimo começo. Essa dinâmica perversa se instala sem resistência no relacionamento. Quando um casal não se dispõe a conversar sobre dinheiro, ambos contaminados pela dinheirofobia, começa a viver uma vida que não é a dele. Aí é que está o problema. Vamos imaginar que o namoro começou naquele jantar caro, virou noivado e depois casamento. O casal foi levando a relação daquele jeito. Um pagando a conta ou os dois dividindo, nada conversado. Eles só falarão sobre dinheiro quando começarem a planejar o casório. Aí ferrou. Se não é a família de um, de outro que vai bancar a festa, e sim o casal, começa o conflito. Como assim? Cinco mil só de docinho? Vai perguntar o noivo. Qual é o problema? Você não me ama? Vai retrucar a noiva. A essa altura, está tudo misturado. Sentimentos e dinheiro. Nunca se falou sobre o assunto. Um não sabe quanto o outro ganha. Não fizeram planos comuns. Aliás, estudos apontam que o maior motivo de briga entre casais é o dinheiro. Uma pesquisa realizada em junho de 2016 pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, apenas com mulheres, indicou que os gastos do casal são o principal motivo de bate-boca, apontado por 37,5% das entrevistadas. A divisão das tarefas do lar vem em segundo lugar, com 25,7% dos votos. E em seguida, aparece o ciúme, com apenas 19,6%. Viu por que é tão importante falar sobre dinheiro? Ok, guru do amor! E como é que eu vou falar sobre dinheiro logo de cara com o boy e com a menina? Calma! Não precisa pedir o extrato bancário nem mostrar o seu. Abrir o jogo, caso surja qualquer tipo de incômodo, já é suficiente. Você sempre, repito, sempre vai saber quando houver algo de errado. Basta prestar atenção em alguns sinais. Por exemplo, medo de decepcionar, medo de ser julgado, medo de quebrar o encanto, medo de que o outro goste menos de você, medo de causar uma briga desnecessária. A dinheirofobia se manifesta até mesmo fisicamente. É uma espécie de angústia, acompanhada de uma sensação de nó na garganta, como se você quisesse falar alguma coisa, mas não conseguisse. Se já te convenceram a comprar algo que você não precisava, você já sabe do que eu estou falando. Dia desses, eu estava conversando com uma amiga que, sabendo do meu trabalho à frente do MePoupe, confessou, comprei um jogo de cama de 4 mil reais porque não tive coragem de dizer não à vendedora. Aquela confissão repleta de culpa não me deixou dúvida. Eu estava diante de mais uma vítima. Ter uma conversa sobre os nossos limites financeiros é importante, até mesmo com os amigos. Sabe aquele happy hour em que você toma um refrigerante, os amigos tomam 5 shops cada um e você é convidada ou convidado a repartir a conta por igual? Caramba, mas eu só tomei um refrigerante! Você pensa, né? Porém, se a dinheirofobia já atingiu você, essa indignação permanecerá no campo das ideias. Para evitar constrangimento, eu dou preferência aos bares com comanda individual. E caso não seja possível, eu já sinalizo logo no início. Ó, pessoal, eu vou anotar o que eu consumi para pagar separado, ok? Se já me chamaram de muquirana, claro que sim. Mas eu aprendi a não me importar com esse tipo de reprovação social, que na prática equivale a colocar a vítima, eu, a pessoa do refrigerante, na posição de algoz, que na verdade são os marmanjos e aquelas meninas que consumiram 5 shops cada um. Sei lá por que eu nasci com esse tilt na cabeça. Desde a adolescência, sempre que eu estou do grupo e não conto com aprovação geral, eu tenho a consciência de que estou indo contra o temido efeito manada. Já ouviu essa expressão? Ela se refere ao comportamento animal diante, por exemplo, de um predador. Se um antílope fareja um leão e sai em disparada, o bando segue, sem nem mesmo entender porquê. É instintivo. Esse comportamento também é visto nos humanos. Um investidor compra ações de uma empresa, a notícia se espalha e outros começam a fazer o mesmo investimento. Pode até ser que o primeiro estivesse bem informado, Mas os seguintes quase sempre agem para acompanhar o grupo, exatamente como fazem os antílopes. Achar a conta sem questionar é acompanhar a manada. A pessoa pensa, se todo mundo divide, não sou eu que vou discordar e comprar a briga. E aí tomo prejuízo. É por isso que eu adoro comandos individuais e amigos que respeitam o meu direito de pagar apenas pelo que eu consumi. Se não tivéssemos dinheirofobia, todos esses dilemas seriam muito mais simples de resolver. Se todos falássemos claramente sobre dinheiro, sobre ganhos e gastos, as relações humanas seriam mais justas e verdadeiras. Quando eu tinha uns 19 anos e estava na faculdade, eu resolvi trabalhar como modelo. Foi de caso pensado. Depois de muito pesquisar, eu descobri que trabalhando em eventos, Eu conseguiria tirar, em um fim de semana, o salário de um mês inteiro como estagiária de jornalismo. Então, lá fui eu. Um dia, o empresário que me contratava perguntou se podia pagar o meu cachê em sessões de cabeleireiro. Eu não tive dúvida. Fulano, cabeleireiro não compra pão na padaria nem enche o tanque do meu carro. Por favor, me dê a minha parte em dinheiro. Desse dia em diante, apesar de ter ficado meio contrariado, esse empresário nunca recusou as minhas dicas para economizar. Aos poucos, ele percebeu que eu não era muquirana, apenas cuidava do meu dinheiro de um modo diferente. E esse modo tinha potencial para ajudar outras pessoas. É claro que a imunidade e a dinheirofobia é uma característica minha. Eu poupo desde os sete anos, mas falar sobre dinheiro com naturalidade é algo que dá para ensinar e aprender. Não tem nada de errado nisso. É do meu dinheiro que estou cuidando e é do seu que você vai aprender a cuidar nos próximos capítulos. E de onde vem a dinheirofobia? Essa é uma discussão profunda e tem até uma ciência que estuda as relações das pessoas com o dinheiro, a psicologia econômica. Se você quer mergulhar nesse assunto, pode ouvir o passo 7, em que eu falo dos livros que mudaram a minha cabeça. Mas já vou começar a ajudar você a descobrir de onde vem a sua dinheirofobia, caso você tenha doença, claro. A dinheirofobia muitas vezes nasce dentro de casa, com a inabilidade dos pais em falar sobre finanças, ou com maus exemplos, como o pai que gasta o que não tem, a mãe que não poupa um centavo do que ganha, o tio que vive endividado e aí por diante. É em casa quase sempre que surge aquele papo de dinheiro é sujo, é coisa ruim, de quem explora os outros. É comum ouvir comentários como o vizinho trocou de carro de novo, de onde será que vem tanto dinheiro? Como se só as malandragens pudessem explicar a prosperidade. É também dentro de casa que costuma proliferar outro tipo de pensamento que carregamos para o resto da vida e que dificulta o tratamento contra a dinheirofobia. É mais ou menos assim. Filho, a gente é pobre, você não tem chance. Esquece esse negócio de ter dinheiro, não é pra gente como a gente. Pum, doença instalada. Quando os próprios pais dizem que a vida é desse jeito, quem vai conseguir provar o contrário? Espero que eu, né? Acredito que esse audiolivro seja o antídoto contra esse tipo de pensamento. Quando uma criança pede um brinquedo pela primeira vez, ela já poderia começar a entender que... 1. Dinheiro não brota em árvore. 2. Papai e mamãe têm que ralar muito pra ganhar dinheiro. 3. Se quer esse brinquedo, então vamos planejar como a gente vai juntar o suficiente pra comprar e quando isso acontecerá. Sim, porque definir um prazo é muito importante. Quando a criança estiver um pouco mais velha, tipo lá pelos 7, 8 anos, esse planejamento poderá envolver uma mesada, que ajudará a entender que dinheiro é um recurso escasso e finito e que, se cuidar bem dele e souber poupar e esperar, poderá ter coisas maiores e melhores do que se gastar com coisas menores agora. A educação financeira nas escolas, infelizmente, ainda é muito básica quando existe, né? O que é raro. O tempo passa, a pessoa cresce e ouve no noticiário que a taxa Selic subiu. Sabe o que ela faz? Muda de canal. Ah, esse negócio de taxa Selic é coisa pra economista, não pra mim, ela pensa. E olha que vacilo essa pessoa está cometendo. Na hora em que for fazer um financiamento pra casa própria, vai precisar de informação sobre a Selic. O problema é que, lá atrás, ela nunca aprendeu a relacionar o dinheiro que ela recebe com o que eu via no noticiário. É por essas e outras que vai ganhando força no inconsciente coletivo A ideia de que quem fala de dinheiro é mesquinho, individualista e mercenário. Ué, a gente não vive em um país capitalista? Por que a gente não pode falar abertamente sobre dinheiro? Por que a gente não pode aprender a se relacionar com o dinheiro de maneira que ele trabalhe pra gente? Outra face perversa dessa demonização do dinheiro É a crença de que pessoas boas doam tudo aquilo que não usam mais. Tem gente que acha que se vender um tênis que usou duas vezes e apertou o calcanhar, vai pro inferno. Quando eu pergunto pra alguém Por que você não vende as roupas que você não usa mais? A resposta quase sempre é Imagina! Tanta gente precisando! Eu vou doar! Doar? Quando aquela pessoa, ela própria, vive reclamando que não tem dinheiro pra nada Essa vítima da dinheirofobia realmente acredita, do fundo do coração Que se vender as roupas, em vez de doar ou deixar parada no armário Será penalizada de alguma maneira Dá trabalho convencê-la de que, caso venda as roupas melhores Ela pode começar a sair do endividamento e a poupar Pensa comigo Ela pode colocar preço em parte do seu acervo E doar as peças que não tem valor de revenda É bacana ajudar o próximo Mas dá pra fazer isso sem deixar de ajudar a si mesmo Calma! O que eu tô propondo não vai transformar você num ser humano sem coração Tampouco numa daquelas pessoas que só pensam no próprio umbigo Muito pelo contrário Já ouviu aquela recomendação que a comissária de bordo dá antes da decolagem? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente Coloque a sua máscara primeiro e só então ajude quem estiver ao seu lado É exatamente o que vamos fazer ao longo dos próximos capítulos Você terá que colocar a máscara da saúde financeira primeiro em você Se quiser ajudar as pessoas que mais ama Este livro traz um tratamento completo contra a dinheirofobia Cada capítulo entrega uma dose homeopática de conhecimento Pra você se tratar e transformar a sua vida financeira em um oásis Começando, claro, pelo primeiro passo que está no nome deste capítulo Fale, fale, fale sobre dinheiro Não apenas quando ele faltar ou quando não der mais pra fugir do assunto Fale de maneira positiva no dia a dia Fale sobre os seus planos, os seus desejos e as suas dificuldades Busque ajuda com quem sabe mais do que você Leia sobre o tema, pergunte a outras pessoas como elas lidam com as suas finanças Apenas fale A partir de agora você tem dois caminhos Seguir ou abandonar o tratamento A cura da dinheirofobia e da pobreza está nos seus ouvidos, literalmente Segundo capítulo, o primeiro não A importância de ter um objetivo O meu primeiro sonho de consumo foi um escorte conversível vermelho O detalhe é que quando descobri esse sonho de consumo Eu estava com 7 para 8 anos Eu não tinha ideia do que era embreagem Mas sabia que queria um carro E que, para que um dia eu pudesse sentir os cabelos ao vento Enquanto eu guiava o meu conversível vermelho Eu precisaria de dinheiro Estávamos em 1992 A inflação, aquilo que faz o preço das coisas aumentar e o seu dinheiro perder valor Era altíssima Passando de mil por cento ao ano A moeda na época era o cruzeiro O real ainda nem existia Ele foi instituído em 1994 As pessoas precisavam de muitas notas de um dinheiro desvalorizado Para comprar objetos de pouco valor E o preço do leite hoje não seria o mesmo preço amanhã Foi nesse contexto que aconteceu algo que mudaria o rumo da minha Espero da sua história Eu ouvi o meu primeiro grande não Com letra maiúscula mesmo Imagina a cena Crianças reunidas no pátio da escola Conversando no gira-gira sobre Changeman Uma série japonesa de super-heróis e vilões E também sobre mocinhos e bandidos da vida real Num país que sofria com congelamento de preços Bloqueio de contas, inflação e crise econômica Um dia, durante nossos papos filosóficos Uma das meninas, a mais abastada de todas nós Soltou esta bomba Meu pai abriu uma poupança para me dar um carro de presente Quando eu fizer 18 anos Bianca, a outra amiga no gira-gira De ascendência japonesa e muito esperta E eu nos olhamos em choque Na casa da amiga rica eram três irmãs Será que todas teriam um carro aos 18 anos? Na minha família também éramos Aliás, somos três meninas Me pareceu óbvio que meu pai também tinha aberto uma poupança Para que eu tivesse um carro aos 18 Assim como para as minhas irmãs Cheguei em casa eufórica e fiz a pergunta Pai, eu tenho uma poupança? E a resposta foi uma gargalhada na minha cara Ok, não foi tão ruim assim Ele disse o seguinte Não, você não tem Zero poupança Cresça e apareça Aquele foi o meu primeiro não Realmente significativo Daqueles que marcam e definem o futuro E foi importantíssimo Para tudo o que veio depois Hoje, pensando naquele dia Eu fico imaginando o que deve ter passado Pela cabeça do meu pai, o seu Luiz Engenheiro civil que trabalhava E ainda trabalha muito E mantinha a família sem privações Mas sem luxos Não era o tipo de pessoa Que passasse a mão na cabeça das filhas Tirou boas notas? Não fez mais do que obrigação A minha mãe, dona Neuza Psicóloga e dona de casa Não trabalhava fora para gerenciar a tropa A grana ficava por conta do meu pai Em casa, eu nunca tive mesada Jamais ganhei presente caro Nem fora de época Era só no Natal, no aniversário No dia das crianças e tchau Até por isso aprendi que Se quisesse alguma coisa Eu mesma teria que batalhar para conseguir Acho que a frase que mais ouvi na infância E na adolescência foi Cresça e apareça No dia em que você tiver o seu dinheiro Poderá fazer tudo o que quiser A frase ficou impregnada na minha cabeça Como um mantra Pior que música chiclete Era disso que eu precisava para a minha vida A certeza de que um dia Eu poderia fazer tudo o que quisesse Mas isso exigia alguns pré-requisitos A equação Dinheiro mais carro igual liberdade Passou a me guiar a partir de então Se meu pai não tinha aberto a poupança Eu mesma teria que fazer alguma coisa para comprar o meu carro Quando completasse 18 anos Mais de duas décadas depois Eu descobriria que naquele momento Eu havia começado a desenvolver uma das habilidades Mais importantes para quem pretende enriquecer A autodisciplina Eita! Acho que não vim com esse treco aí não Você deve ter pensado isso, né? Sim, eu consigo ler os balõezinhos dos seus pensamentos Nem você, nem eu, nem o resto do mundo Não se nasce com autodisciplina Aprende-se E quanto mais cedo você aprender Melhor será a sua vida financeira Vai por mim Explicando melhor Autodisciplina é a habilidade de se impor metas De ser o seu próprio crítico e treinador E de não descansar enquanto não chegar ao resultado esperado O autodisciplinado luta por um pódio imaginário E treina todos os dias para superar o seu maior obstáculo Ele mesmo Nossa, mano! Falei muito bonito agora! Sabia que um dia ia botar isso no livro Ok? Voltando Eu não precisava que ninguém me dissesse para guardar dinheiro Para ser livre, eu só tinha que ser disciplinada E era a liberdade proporcionada pelo carro E não o carro em si O maior combustível para aprender a ter disciplina Eu admito que foi pura sorte eu ter um grande objetivo aos 7 anos de idade Afinal, quando se tem um grande objetivo na vida financeira Tudo fica mais fácil Inclusive e principalmente poupar Se o meu objetivo, claro, era comprar o carro Eu precisava de uma estratégia para chegar lá Com 7 anos, a minha estratégia se chamava tempo Logo descobri que, para realizar meu sonho Eu precisaria guardar dinheiro E saber quanto custava o carro que eu queria O primeiro ponto era um desafio e tanto Se eu não tinha nem mesada Como conseguiria dinheiro para comprar um escorte conversível vermelho? De vez em quando, meu pai me dava 2 reais Para comprar um lanche na cantina da escola A essa altura, já estávamos em 1994 Com a moeda brasileira valorizada Não era pouco dinheiro Quase tudo que ele me dava Eu guardava para comprar o meu carro Eu tinha um cofre desses de lata Com um cadeado que quase toda criança tem, sabe? E levava aquilo muito a sério Para evitar furtos da minha irmã mais nova Comecei a anotar os valores em código E deixava o papel com anotações codificadas Junto com o dinheiro dentro do cofre Se alguém mexesse no meu cofrinho Eu saberia É isso que dá ficar pondo a criança Para ver MacGyver aos domingos, tá? O lanche? Eu levava uma fruta de casa Ou então dava aquela filada básica No biscoito dos colegas Às vezes, quando eu não conseguia Nenhuma doação generosa de alimento Eu comprava um risole gorduroso da cantina Custava 80 centavos naquela época O restante ia para o cofrinho Apesar de não ser muito boa em matemática Eu logo aprendi a fazer projeções do tipo Se eu continuar aguardando Cerca de 2 reais por semana Vai demorar bem mais de 10 anos Para alcançar meu objetivo Claro que naquela época Eu ainda não conhecia o conceito de juros compostos Então era na unha mesmo Real a real Se quisesse mesmo um carro aos 18 anos Eu teria que arranjar mais dinheiro E foi assim No Natal No dia das crianças No meu aniversário Eu sempre pedia dinheiro Nunca presente E todos me atendiam Também fui beneficiada Pela resistência da minha mãe À tecnologia Ela nunca gostou de caixas eletrônicos E ainda não existiam cartões de débito Então, para as compras do dia a dia Era comum pedir para mim Afinal, eu sempre tinha dinheiro vivo em casa Naquele meu cofrinho Eu emprestava 30 reais Ela vinha com uma nota de 50 para me pagar E eu, cara de pau Fazia aquela cara Poxa mãe Sabe o que é? Eu não tenho troco, sabe? Me orgulho disso? Não Mas foi assim que eu comecei A juntar dinheiro para o meu carro Era o conceito de juros Embora eu ainda não tivesse consciência disso Mãe, muito obrigada Por fazer de conta Que não percebia a minha traquinagem Bom, os meus pais sabiam Que eu poupava E esse meu comportamento Despertava alguma simpatia De modo que eu não era cobrada depois Mas eles nunca souberam Dos meus planos de comprar o carro E assim, eu ia engordando o meu cofrinho O segundo ponto Saber quanto custava o carro dos meus sonhos Era fácil O meu pai assinava um jornal diário E todo fim de semana Eu lia os classificados de automóveis Afinal, era necessário saber Quanto eu deveria poupar Talvez eu estivesse guardando menos do que precisaria Tinha que encontrar um parâmetro Mas, a essa altura Eu já havia entendido Que dificilmente Ainda desejaria aquele escorte conversível Quando tivesse 18 anos Eu também percebi Que seria melhor encontrar Um carro mais barato De valor mais compatível Com as projeções Que eu vinha fazendo Sobre o total da minha poupança Nos anos seguintes Um Jeep Willys 85 Cabia nas minhas previsões Um bug também Eu decidi Que compraria aquilo Que o meu dinheiro possibilitasse O mais importante Era estar motorizada E poder ir aonde eu quisesse Nos anos seguintes Eu encontrei O meu segundo grande objetivo Cuidar do futuro dos meus pais Na minha cabeça De pré-adolescente Eu devia a eles E era meu papel Retribuir de alguma forma Tudo o que eles faziam por mim Com muita meiguice Eu falava Cuidem bem de mim Porque sou eu Que vou pagar O asilo de vocês Eu lembro bem De como a minha mãe Achava graça daquilo E pedia que eu repetisse Na frente das amigas dela Mal sabia ela Que não era uma piada A parte do asilo Era exagero, claro Mas a minha preocupação Com o futuro deles Era real O meu objetivo Fez de mim Uma menina cada vez mais curiosa Em relação às finanças Um pouco mais tarde Eu comecei a perguntar Aos meus pais Se eles tinham uma reserva Um plano B Lembrando que só Meu pai trabalhava Uma previdência privada Ações na Bolsa de Valores Qualquer coisa do tipo Sim, até isso eu perguntava Embora nem soubesse direito O que significava A resposta era sempre Não Eu comecei a ficar preocupada E decidi que Resolvida a questão do carro Eu começaria a guardar Uma grana pensando neles Já que eles mesmos Não pareciam muito interessados No assunto Hoje eu fico tranquila Em saber que posso ajudá-los No que for preciso Ainda que não tenha sido necessário No entanto Nada disso Era um peso Para mim A maioria das pessoas Acha que planejar o futuro É algo muito difícil Mas nunca pensei assim É como se de alguma maneira Eu conseguisse enxergar o futuro Com muita nitidez A minha cabeça se comportava Como uma planilha automática Se eu poupasse Certa quantia Por certo tempo Conseguiria o suficiente Para realizar tal projeto Da mesma forma Se eu gastasse Certa quantia Durante certo tempo Me daria mal Logo entendi Que o tempo É meu melhor amigo Poupando desde cedo Sem desespero E com planejamento Eu conseguiria ajudar Na aposentadoria Dos meus pais Sem que isso exigisse De mim Um esforço gigantesco E eu tinha o tempo A meu favor Enquanto isso No cofrinho A minha poupança Crescia Um bolo De notas amarradas E notas cada vez Mais valiosas Porque de tempos Em tempos Eu trocava aquelas De dois reais Por cédulas De maior valor Detalhe Eu não tinha A menor noção De como funcionavam A poupança Ou o mundo Dos investimentos Esses assuntos Não eram tratados Dentro de casa Além dos nãos Que eu recebia Dos meus pais Pouco falávamos Sobre dinheiro Éramos eu Meu cofrinho E meus planos De juntar Cada vez mais dinheiro O tempo foi passando Aos 15 anos A meta De ter o carro Estava batendo A minha porta E ainda faltava Muita grana Para conseguir Chegar perto Do meu objetivo Adivinha o que eu fiz Pulseiras de miçangas E camisetas Tie-dye Para vender Na escola Ponto para mim O lucro era pequeno Mas em pouco tempo Todo mundo Que eu conhecia Já estava comprando Os meus produtos Foi aí Que eu tive uma ideia E se eu fizesse propaganda Será que rola Uma graninha Bora infernizar Minha mãe Para convencer O meu pai O meu patrocinador Na época A me colocar Em um curso de teatro Eu mesma Fiz a pesquisa Liguei para as escolas E descolei um desconto No curso mais barato Que meu pai Acabou pagando Depois de uma certa Resistência Claro Na minha cabeça A equação Era a seguinte Curso de teatro Mais Testes em agências De propaganda Igual dinheiro As minhas técnicas De negociação Foram desenvolvidas Precocemente Como você deve imaginar Seis meses depois Estava na turma De teatro Perguntando Para Deus e o mundo Como eu conseguiria Fazer comerciais De TV A minha mãe Grande companheira De ideias malucas E agente Nas horas vagas Rodou comigo A cidade de São Paulo Inteira Em busca De agências De talentos O próximo passo Necessário Para eu ter acesso Aos comerciais De TV Fomos a umas Dez agências Eu mesma Banquei o meu book Porque vi aquilo Como um investimento Pesquisei E paguei à vista Trezentos reais Na época Era muito dinheiro Para mim Mas eu sabia Que aquele valor Voltaria de alguma forma E começaram a surgir trabalhos Uma figuração aqui Uma propaganda ali Em dois anos Tinha juntado Um bom dinheiro Só nessa brincadeira De fazer publicidade Os trezentos reais Que eu investi No book Se transformaram Em três mil reais Encurtando a história Quando eu completei Dezoito anos Eu tinha exatos Seis mil e setecentos reais Quase o suficiente Para comprar O Jeep Weiris 85 O preço pedido Era perto de oito mil Mas eu faria Um chorinho clássico Desde aquela época Peixinchar Já era comigo mesma E levaria Eu tinha certeza Mas Não precisei Sabe aquele negócio Chamado sorte Pois é Às vezes a sorte Resolve bater A nossa porta E precisamos Estar abertos Para aproveitá-la Da melhor maneira possível Eu tinha a grana Do carro Pronta para ser Desembolsada Já estava com o telefone Do cara do Jeep Weiris separado Quando a minha mãe Me chamou Esbaforida Natália É a sua tia Jane No telefone A tia Jane É a minha madrinha De coração Irmã mais nova Da minha mãe E é responsável Por eu querer Fazer medicina Durante muito tempo Já vou te contar Essa parte da história Sem que eu soubesse Ela pagou Um consórcio Automotivo Com o objetivo De me presentear Quando eu completasse 18 anos Eu só descobri Que esse negócio De consórcio Pode ser uma furada Bem mais tarde Se fosse hoje Eu jamais permitiria Que a tia Jane Entrasse num consórcio Para mim Mas acredite Ela foi contemplada Meses depois Que eu comemorei Os meus 18 anos A carta do consórcio Me dava direito A escolher um carro De até 12 mil reais Eu peguei um Ford Ka Semi novo Totalmente pelado E não gastei Nenhum centavo a mais Ele só precisava Me levar Aonde eu quisesse Muitas vezes Quando eu falo Sobre esse episódio Ouço reações Do tipo Ah, assim fica fácil Conseguir realizar Seus sonhos Queria ver Se não tivesse Titia Para te dar um carro Se isso nem passou Pela sua cabeça Anime-se Você está mais perto Da cura Da dinheirofobia Do que imagina Mas Se por acaso Pensou que eu sou Uma filhinha de papai E não tenho moral Para ensinar Ninguém Já que tem uma madrinha Que fez o possível Para me dar um presente Você ainda precisa Aprender algumas coisas Para se curar Dessa doença A verdade É que o presente Veio em boa hora E eu sou muito grata A minha tia Jane Pela generosidade E ponto final Eu até poderia Esconder essa passagem Da minha história Para ficar mais próxima Do público Que não teve A mesma sorte Que eu Mas isso não seria justo Com a minha tia Que só pôde me dar Esse presente Porque passou Anos trabalhando Em três prontos Socorros municipais Diariamente Lembre-se Gratidão É um dos passos Para ter mais dinheiro Mas isso é assunto Para o último capítulo Com a grana Que eu tinha juntado Eu fiz o meu Primeiro investimento Um plano de previdência privada E comecei a estudar Maneiras de multiplicar Esse dinheiro Passo dois Tenha objetivos claros Quando a gente tem um objetivo Poupar se torna Muito mais fácil Racional E sobretudo Estimulante Você tem um objetivo? Na prática Todos nós Temos muitos objetivos Ao longo da vida Eu não estou falando aqui De objetivos espirituais Ou abstratos Do tipo Me tornar uma pessoa Mais paciente E sim daqueles Que podem ser atingidos Com um bom planejamento financeiro Um curso que só tem em Berlim Uma casa para os seus pais Um escritório do jeitinho Que você sempre quis Às vezes é possível Dividir grandes objetivos Em etapas menores E ir conquistando Uma por uma É como se você fosse Um mestre de obras Seu grande objetivo Fosse construir um prédio E o material A sua disposição Fosse o dinheiro Que você precisa Para realizar essa obra O que importa É ter um objetivo Autêntico Importante E justificável Autêntico por quê? Porque partiu de você O desejo de ter aquele produto Consumir aquele serviço Ou realizar aquele sonho Importante Porque faz diferença Para você ter aquilo Justificável Porque não se trata De mais um relógio Celular Ou carro Que você resolveu comprar Ao ser seduzido Por uma propaganda Ou ver outras pessoas Comprando Não é algo Que você quer Apenas porque Todos os seus amigos Têm Tipo aquele comportamento De manada Que eu expliquei Um objetivo justificável É algo que faça sentido Que tenha significado Para você E para a sua vida A pergunta que vale 10 milhões de dólares É O que esse bem material Ou serviço Vai me proporcionar Que é tão importante Para mim Se todo mundo Se fizesse Essa pergunta crucial E respondesse honestamente Antes de sacar O cartão de crédito Ou de débito Haveria muito menos Endividamento no mundo E principalmente no Brasil Essa resposta Nos aproxima Do nosso propósito Esse sim Um conceito mais abstrato Porque conversa Diretamente Com os nossos valores Calma Já já A gente vai falar Sobre isso E esse papo zen Vai ficar claríssimo Para você Por enquanto Eu quero apenas Que você entenda O seguinte O meu objetivo De ter um carro Estava ligado Ao meu sonho De ter mais liberdade Algo que eu aprendi A valorizar E a desejar Ainda na infância Eu acho engraçado Que uma das coisas Que eu mais ouço É Meu sonho É ter um daqueles carros Conversíveis Bem caros Sabendo que eu sou Adepta dos grandes objetivos A pessoa chega Toda empolgada Para me contar isso Eis que solto A pergunta Para a qual Ela não estava preparada É E por que esse carro É tão importante Para você Nesse momento Eu vejo Nos olhos Dessa pessoa Uma expressão Contrariada Vem um silêncio Na sequência Você não sabe Por que quer comprar Um carro Eu pergunto Com uma cara de pau Que deve dar raiva E na sequência Mais um silêncio Constrangedor As pessoas Querem consumir Elas querem muito O tempo inteiro Só que elas Não sabem Por que O fato Que eu já pude comprovar Ao longo dos anos Em que ensinei as pessoas A cuidarem melhor Do dinheiro É que enquanto Não souberem Exatamente Para que querem Aquele carro Apartamento Viagem Etc Elas correm Dois riscos Um Não conseguir Alcançar o objetivo E frustrar-se E ainda colocar A culpa em alguém Ou dois Conquistar E enjoar Duas semanas Ou menos depois Se você já teve A experiência De comprar algo Do qual se arrependeu No dia seguinte Você sabe do que Eu estou falando Ter clareza Dos próprios objetivos É fundamental Mesmo que para os outros Eles pareçam esdrúxulos Comece fazendo uma lista Escreva o que bem entender Pode pirar à vontade Por exemplo Até outro dia Na minha lista Tinha uma ilha Esse é um sonho meu Desde a adolescência Quando a gente fazia Um bate e volta Ao litoral de São Paulo Por que eu queria uma ilha? Para ter uma praia Só minha e da minha família Dar uns rolês de jet ski Fazer umas festas Incríveis Quando eu resolvi Que teria uma ilha Eu morava Com os meus pais E as minhas irmãs Num apartamento De 80 metros quadrados No Bosque da Saúde Em São Paulo Mas Como sonhar grande Dá o mesmo trabalho Que sonhar pequeno Eu sonhei com a tal ilha Durante um bom tempo Hoje Eu descobri Que é possível Alugar uma ilha Para um fim de semana No Airbnb Sem ter que hipotecar a vida Bom Voltando ao ponto A questão é Perguntar a si mesmo O que é preciso fazer Para que uma ilha Caiba no seu planejamento E então Criar uma estratégia Para chegar lá Há alguns sinais Que nos ajudam A separar os objetivos Realmente importantes Daqueles que são Apenas acessórios Um deles É a disposição De acordar Todos os dias Com o maior gás Para trabalhar Superando os obstáculos E as tentações Que aparecem no caminho Eu chamo isso De força T T de tesão A pessoa acorda E pensa Vou batalhar Porque o meu objetivo É mais importante Do que tudo Eu vou abrir mão De beber com os amigos Vou comprar roupa Em brechó Vou me virar nos 30 E encontrar uma maneira De ganhar dinheiro Tudo em nome de conquistar Aquilo que ela deseja Acontece que perseguir Um objetivo Importante e genuíno Ancorado em um propósito Que tem a ver Com os nossos valores Exige escolhas E renúncias E às vezes As escolhas Mais difíceis E dolorosas Estão relacionadas Às pessoas Que amamos Sempre há uma perda Quando desejamos Conquistar algo Que está além De nossas possibilidades Hoje Intuitivamente Eu já sabia disso Mas há alguns anos Durante um longo E rico processo De coaching Eu fui apresentada A um diagrama Que me ajudou muito A fazer essas escolhas E a suportar A dor das renúncias Explico usando Uma das decisões Mais difíceis Da minha vida Como exemplo Meu pedido de demissão De um emprego Dos sonhos Com um salário De cinco dígitos Durante o coaching Eu precisei me perguntar O que ganharia E o que perderia Se deixasse Meu emprego De repórter De uma rede Nacional de TV Para ajudar você A pensar Nas suas decisões Compartilhe aqui O diagrama Que utilizei Nessa reflexão Como funciona Esse diagrama Que você pode Aplicar também Na sua vida Toda vez Que você tiver Uma escolha A fazer Pense O que você ganha Se obtiver Aquilo E o que você Perde Se obtiver Aquilo Da mesma forma O que você Ganha Se não Obtiver Aquilo E o que você Perde Se não Obtiver Aquilo Foi exatamente Isso que eu Pensei Antes de pedir Demissão A decisão Era Criar O meu próprio Canal E viver Deste canal No Youtube Quais eram As minhas Perdas Ou seja O que eu Perderia Se obtivesse Aquilo Que são Os sabotadores Horas bolas Se eu Queria Começar Um projeto Novo Do zero E não Tinha Nenhum Tipo De garantia O que eu Perderia Se obtivesse Aquilo Eu perderia Tempo Livre Com a Minha Família Porque eu Sabia Que ia ter Que trabalhar Muito Mais Eu poderia Perder A minha Tranquilidade A minha Zona De conforto Tudo Isso Estava Lá Na minha Lista Do que Eu Perderia Se Obtivesse Aquilo Do outro Lado O que eu Ganharia Se obtivesse Aquilo Com certeza Eu teria Mais prazer Em trabalhar Porque estar Trabalhando Com o meu Propósito Que é Ensinar As pessoas A transformarem As suas Vidas Financeiras Eu poderia Também Ganhar Independência Financeira Empreendendo E abrindo Meu próprio Negócio Na parte De baixo Do diagrama Do pdf Que acompanha Esse audiolivro Do lado Esquerdo Segue A pergunta O que você Ganhará Se não Obtiver Isso Pode parecer Estranho Mas a gente Sempre ganha Alguma coisa Ao não Conquistar Um objetivo Como por exemplo Tempo Com a família Tempo Com os amigos Tempo Na frente Da tv Esses são Sabotadores Que levam A gente Pro lado Do prazer É aquilo Que mantém A gente Na zona De conforto E agora Partindo Pro lado Direito O que você Perderá Se não Obtiver Isso Esse é O quadrante Mais forte O que você Precisa pensar Aqui é Ok Se eu Não conseguir Conquistar Esse objetivo O que eu Perco Quando eu Fiz esse exercício O que eu Pensei Eu vou Ficar Extremamente Frustrada Não vou Conseguir Ajudar As pessoas E vou Me arrepender O resto Da vida Por não Ter pensado Nesse momento Eu não Tive dúvida E pedir demissão Certa vez Um amigo Me perguntou Qual era O meu Ponto de Vista Sobre a Carreira Dele O cara Era muito Competente Estudioso Bom Profissional Mas nunca Recebia Uma promoção Fizemos juntos Esse exercício De perdas E ganhos E ele Descobriu Que seus Maiores Sabotadores Eram Os próprios Filhos Cada vez Que um Trabalho Extra Aparecia As crianças Choravam E pediam A presença Do pai A culpa O impedia De trabalhar Com mais Dedicação Ficou claro Que com aquele Sentimento Ele jamais Conseguiria Dar um passo Adiante Mas o cara Vai deixar Os filhos Pela carreira Que monstro Calma Não é tão Simples assim Já já Eu falo Sobre a solução Que ele encontrou Quando a gente Coloca no papel Todos os motivadores E sabotadores Dos nossos objetivos Fica mais fácil Tomar decisões E não apenas isso Com essas informações Na mão Dá pra pensar Em estratégias Pra minimizar As perdas O meu amigo No caso Chamou a família Pra uma conversa Explicou As crianças Que teria que ficar Fora de casa Um fim de semana Por mês E comprometeu-se A passar um dia De folga Fazendo o que Elas quisessem Imagine por exemplo Que uma família Decidiu passar o Natal Na Disney Acontece Que pra isso Todos terão Que abrir mão De alguma coisa É a hora De entrar Com a estratégia E se Em vez de almoçar Em um restaurante No domingo Organizarem Um baita piquenique Gastando muito menos Quando estamos Conscientes Dos efeitos Negativos Dos nossos objetivos Conseguimos criar Um ambiente favorável Pra que as questões Que poderiam nos puxar Pra baixo Não limitem A conquista Dos nossos sonhos Muitas vezes O maior inimigo Das suas conquistas É você mesmo Você vai entender Isso melhor Depois de ouvir A história a seguir Uma vez Na redação Do canal de TV Em que eu trabalhava Ouvi duas colegas Tendo uma conversa Bem complicada Ao menos Do meu ponto de vista Uma delas Estava disposta A emprestar O cartão de crédito A empregada doméstica Pra que ela Comprasse Uma geladeira De duas portas Lindona De inox Igualzinha A que a patroa Havia acabado De comprar Ouvir aquilo Me doeu Eu só pensava Será que essa geladeira É realmente o sonho De consumo Dessa mulher? Será que ela não Quer uma casa Mas por achar Que uma casa Não é possível Se apega A esses bens Que a loja Permite parcelar? Será que ela Não está encarando A geladeira Carésima Apenas como Um símbolo De status? Eu quase podia Ler o balãozinho Do pensamento dela Olha Eu quero ter a minha casa Mas enquanto não consigo Deixa eu comprar Essa geladeira Que custa 3 mil reais E que eu posso Parcelar em 20 vezes Porque isso me aproxima Daquela realidade Que eu não posso ter E ao mesmo tempo Provo pros meus vizinhos Meus familiares E meus amigos Que eu posso ter Uma geladeira Tão chique Quanto a da patroa Casa Eu ainda não tenho Mas olha A minha geladeira A maioria das pessoas Simplesmente Não percebe Que ao comprar Bens de consumo Que emprestam Algum status Está deixando De aplicar Dinheiro E tempo Naquilo que é Realmente importante E adiando Talvez até Renunciando A seus objetivos Mais preciosos É o que eu chamo De empobrecer Aos poucos Tentando parecer Que é rico Voltando As colegas Elas me perguntaram O que eu achava Pra que né Naquela época Era muito comum Me chamarem de chata Muquirana Desmancha Prazeres Então Eu só dava palpite Quando me pediam E como me pediram Sugeri que pesquisassem As lojas Que vendiam Eletrodomésticos Com pequenas avarias Uma batidinha na porta Por exemplo E com grandes descontos Várias redes fazem isso Ai Natália Lá vem você Com essas coisas Disse uma das meninas Se a mulher Quer ter a geladeira Deixa ela ter a geladeira Perfeita Vou emprestar o cartão Pra ela Eu ainda Tentei argumentar E disse o seguinte Mas se ela precisa Do seu cartão de crédito Pra comprar a geladeira É porque ela não tem capacidade Pra comprar Com a própria renda Não seria melhor Você que tem mais discernimento E informação Mostrar qual será O impacto Dessa compra parcelada Na vida financeira dela Quantas pessoas A sua empregada sustenta Será que ela não quer isso Só porque você tem? Elas acharam Que eu estava Negando a empregada O direito de possuir Uma geladeira bacana Pela minha ótica De planejadora financeira Pessoal Elas estavam Negando a mulher Uma oportunidade De autoconhecimento E educação financeira Ou seja Um passaporte Para uma vida melhor E não apenas Para uma geladeira Isso nos leva Ao próximo assunto Para definir objetivos Verdadeiros E justificáveis Amparados por um propósito Que nos permitirá Viver uma vida plena Precisamos de autoconhecimento Só quando nos conhecemos bem É que conseguimos ter clareza Sobre o porquê De desejarmos Tanto uma determinada conquista E é essa clareza Que vai nos levar Aos quatro F's da riqueza F1 Foco É outra palavra Para objetivo Saiba para onde você vai Quem não sabe Para onde vai Não chega a lugar nenhum F2 De fé Não é ajoelhar e rezar Não tem nada a ver Com religião É acreditar no seu taco E a partir disso Traçar planos Para fazer acontecer F3 De força É bem possível Que as pessoas Considerem o seu sonho Uma loucura Que digam que você Não tem conhecimento Nem bagagem Para realizar Aquilo que você pretende Imagine quantas pessoas Disseram Que eu estava maluca Quando resolvi pedir demissão Da segunda maior emissora Do país Para viver de educação financeira O importante É ter determinação Para não desanimar E coragem Para assumir os riscos E por último E não menos importante O F4 De Foda-se Não tenha medo De colocar o quarto F Em ação Ainda que seja mentalmente O foda-se Pode ser libertador E ainda tem poderes analgésicos Use-o toda vez Que tentarem Diminuir o seu potencial Ou a sua disposição Para ganhar dinheiro Quando te falarem Eu acho que você Não tem condições De fazer isso Agradeça a colaboração E mentalize Em letras garrafais Foda-se Funcionou bastante comigo A soma desses quatro F's É essencial Para prevenir A instalação De um quinto E indesejável F De frustração Pronto para o próximo passo? Vamos lá Terceiro capítulo Muquirana É a PQP Elegendo prioridades Para conquistar seus sonhos Eu tive muitas crises De adolescente E vivi intensamente Todas elas Porém A cada crise Eu me refugiava Na calculadora E na busca Do meu objetivo Número um O carro Parecia passar Mais rápido assim Sabe? O problema Era o seguinte Ao mesmo tempo Que eu estava decidida A poupar Para desfrutar Da liberdade Que o carro Iria me proporcionar Um dia Eu queria algumas coisas Imediatamente Eu não podia viver Só para o futuro Para começo de conversa Logo no início Da adolescência Eu era feia De doer O cão chupando manga E tenho provas disso A típica criança bonita Que se tornou Uma adolescente Horrorosa e estranha Dentuça Com cabelo arrepiado Magrela Sobrancelhas grudadas Aquela monocelha Sabe? Pois é Na época Eu sofria muito Muito bullying Na escola Embora bullying Ainda não tivesse Esse nome Naquela época Eu só era zoada mesmo Era um grande dilema Como é que eu iria levar Uma vida de adolescente Normal Se tudo que caía Na minha mão Entrava direto No cofre Foi quando eu descobri Que poderia usar A criatividade Para economizar Comecei fazendo Os meus estojos Depois passei A produzir As minhas capas De agenda A criar as minhas Pastas de papel De carta Que eu amava muito E mais adiante A costurar As minhas próprias roupas Eu saía com a minha mãe Para comprar tecido Ela pagava E eu mesma Fazia as peças Aprendi corte e costura Embora não fosse O meu maior talento O fato de estar Em uma fase hippie Também ajudava As minhas roupas Tinham, digamos Um toque rústico Mas eu gostava Do resultado E usava super feliz Eu visitava O guarda-roupa Da minha mãe A procura de peças Que ela não queria mais E customizava Para mim Foi mais ou menos Nessa época Que eu comecei A frequentar brechós Eu adorava Uma vez Eu encontrei Um casaco lindo Por seis reais Eu comprei É claro, né? E mostrei Com muito orgulho Para as minhas amigas Sabe o que elas me disseram? Credo, Natália Em brechó Só tem roupa de morto Eu dei uma risada E pensei comigo Então meu cofrinho Só tem a agradecer Ao morto Não é verdade? Esse tipo de comentário Depreciativo Entrava por um ouvido E saía pelo outro Para mim O que valia É que eu estava Me sentindo bem Na moda E que o casaco Era um baita De um achado Certa vez Eu vi uma pilha De roupas Sobre a cama De uma amiga Quando eu fui visitá-la Aí perguntei para ela Você vai fazer o que Com isso? E ela respondeu Vou doar Eu não tive dúvida Escolhi três peças Da pilha E disse que queria Comprá-las E aí perguntei para ela Quanto que você quer Por elas? Ela falou Imagina, Natália Eu não uso Pode levar A grana economizada Com aquelas roupas Teria destino certo O meu carro Foco Força Fé E foda-se Nunca mais se esqueça disso Eu sei que algumas pessoas Achavam esquisito Mas eu realmente Não me importava Afinal O meu cofrinho Ficava mais cheio A cada dia Do meu jeito Acabei conseguindo Tudo que uma adolescente Da minha idade Queria ter E ainda estava Poupando Para o meu objetivo maior Arrumar o meu cabelo É que foi a parte Mais difícil Ele era rebelde E eu detestava Gastar dinheiro Com cabeleireiro E produtos de alisamento Estava totalmente Fora dos meus planos E eu sabia Que precisava Arranjar uma alternativa Então Eu pedi de presente De aniversário Um secador de cabelos Aprendi a fazer Escova sozinha E economizei Uma fortuna Aliás Economizo até hoje Com depilação Foi a mesma coisa Comprei um aparelhinho De rolom E passei a depilar As pernas em casa Na terceira Depilação doméstica O aparelho Já se pagou Antes de comprar Qualquer coisa Ou pagar Por um serviço O que quer que fosse Eu me perguntava Será que existe Um modo mais barato De ter ou fazer isso Em geral Existia Então eu corria atrás Ao mesmo tempo Eu era perfeitamente Capaz De identificar O que não conseguiria Fazer direito E nesse caso Recorria A ajuda profissional Manicure Por exemplo Nunca levei O menor jeito Por pura falta De habilidade Sempre pago Para fazer as minhas unhas Outro talento Que descobri Nessa época Foi o de pechinchar Nunca tive vergonha De pedir desconto Eu era E sou A chorona O terror Dos vendedores É quase um dom Artístico Eu desenvolvi Habilidades E técnicas Para pagar Sempre O mínimo Possível Por algo Que eu quero ter Eu recorria Ao gerente Usava as palavrinhas Mágicas Tenta Para ver Se o sistema Aceita Eu aprendi A nunca Perguntar Se tem desconto Mas a dizer direto De quanto é o desconto Quando não funcionava Eu tinha uma arma secreta Puxa Nunca comprei nada Nessa loja É a primeira vez Que eu estou aqui Me dá um desconto Para fidelizar cliente Você ainda duvida Se vale a pena Tanto esforço Por um descontinho Quem vai responder São os números Recentemente Eu fiz as contas Aproximadas De quanto Eu consegui De desconto Nos últimos Dez anos Claro que é impossível Saber com exatidão Já que eu peço Desconto Até para comprar Garrafinha de água No camelô Mas Colocando na ponta Do lápis Apenas os itens De maior valor Como o meu apartamento Os carros que comprei Ao longo da vida Os cursos que eu fiz Os eletrodomésticos Materiais de construção Imóveis Além de presentes De casamento E aniversário Para as pessoas Mais próximas Foram aproximadamente 200 mil reais Minha nossa Isso é porque você é rica Acredite A maior parte Dessa economia Aconteceu Quando eu ganhava Menos de 3 salários mínimos Lembre-se sempre Quem não chora Não mama E também não recebe Desconto O meu segundo E atual marido O maior amor Da minha vida Diz que é um prazer Acompanhar as minhas Negociações Acho que ele está Puxando meu saco Nossa primeira compra Juntos Foi um aparelho De ar-condicionado Olhamos o preço Na internet E fomos até A loja mais próxima O mesmo produto Custava 40% A mais na loja Ele falou para mim Vamos embora Eu disse que era melhor Comprar pela internet E pagar o frete Meu marido ainda Não havia sido iniciado No que eu chamo De visão de longo alcance Chamei uma vendedora Mal humorada Que só Nada feito No momento em que Ela se afastou Eu fui até Um balconista E perguntei Quem é o melhor Quem é o melhor vendedor Desta loja E aí Lá estava ele Todo sorridente Enquanto eu me aproximava E aí eu cheguei E falei para ele Eu fiquei sabendo Que você é o melhor Vendedor Dessa loja Eu quero ver Se você vai conseguir Me ajudar Pronto O desconto Era meu Saí de lá Com o mesmo ar-condicionado Pagando 10% Menos que o preço Do site Ou seja Um desconto De 36% No preço Cheio Do produto Eu tenho certeza De que foi ali Que meu marido Soube que queria Ficar comigo Para sempre Claro né Sabe o que é? Eu sou movida Pelos meus objetivos Sem dúvida Esse é um dos hábitos Que mais colaboraram Para a minha saúde Financeira Não são os produtos Que me escolhem Eu escolho os produtos E pesquiso Muito antes de comprar Ir ao shopping E me deixar levar Pelo impulso De uma bela vitrine É algo que eu experimentei Pouquíssimas vezes Na vida O meu cérebro É incapaz De compreender Os motivos De comprar algo Que eu não queria Ou de que eu não precisava Antes de sair de casa Quando eu desejo Alguma coisa Eu comparo os valores Em todos os canais Possíveis Internet Brechó Bazar da igreja E se tem casamento Para ir em setembro Eu começo a procurar A roupa Três meses antes Pergunto se alguém Tem para emprestar Faço o circuito De brechós Esgoto todas As possibilidades Para ir sim Se for necessário Comprar de outra Forma mais inteligente Ou alugar No caso de um vestido De festa Claro que esse meu Jeito de ser Meio fora dos padrões Me colocou várias vezes No centro De algumas discussões Era uma espécie De bullying adulto Assim sabe As pessoas me chamavam De muquirana Mão de vaca E daí por diante O problema Não eram os apelidos Era o julgamento Saber que tem gente Julgando o fato De você preferir Parar o seu carro De graça na rua E não no valet parking De 25 reais É um tanto Quanto constrangedor Não vou dizer Que foi fácil Lidar com isso Porque não foi Eu não entendia Hoje eu entendo Apesar de estar inserida Em uma classe social Considerada A Eu tinha hábitos De classe C Vivia com muito menos Do que ganhava Estava sempre focada Nos meus sonhos grandiosos Enxergava valor Nas pequenas economias E evitava gastar Com o que não fazia A menor diferença Como o valet E a roupa de marca Que aparentemente Importavam muito Para algumas pessoas Próximas a mim O que há de errado Em tirar um dia no ano Para adquirir Em um só lugar Todas as roupas De que eu vou precisar Realizando uma compra Que planejei Para conseguir O maior desconto possível As pessoas achavam Que isso era ser Muquirana Para mim Muquirana É aquela pessoa Que abre mão Dos seus desejos Para poupar Apenas por poupar Ele deixa De frequentar Ambientes bacanas De comprar um carro Confortável De se relacionar Tudo porque Quer concentrar Seu capital Eu apenas Busco formas Mais inteligentes De alcançar Meus objetivos E assim Satisfazer Os meus propósitos Eu nunca deixei de fazer O que era realmente Importante para mim A roupa É de brechó Mas a viagem Espetacular Para qualquer lugar Do mundo Está garantida Todos os anos E com isso Chegamos à lição Master Deste capítulo Para definir prioridades E planejar Sua vida financeira Você precisa De autoconhecimento Conhecer-se bem Significa entender Quais são Os seus valores E com base neles Definir os seus propósitos Ou seja O que é realmente Importante para você Cada um de nós Tem os seus valores Eles vêm Ou deveriam vir Da nossa família E da nossa história E encontram eco Na nossa personalidade Para mim Como você já sabe A liberdade Sempre foi o maior valor Seguida bem de perto Pelo senso de justiça E pela necessidade De reconhecimento Sim, é verdade Eu preciso ser reconhecida Para muitas pessoas Que eu conheço O principal valor É a segurança E antes de qualquer coisa Você precisa saber O que é significativo Para a sua vida E para a sua realização Pessoal e profissional Por isso Eu fiz uma lista Com seis palavras Cada uma delas Representa um valor financeiro Ou seja Um sentimento Que está intimamente Conectado Às suas crenças E à educação Que você teve Em relação ao dinheiro Você pode acrescentar Outras palavras Se você quiser E eu sugiro Que você coloque Tudo no papel A sua tarefa Agora Vai ser criar Uma ordem De importância Para os valores Então você coloca O número um No valor No valor com o qual Você mais se identifica E aí você segue Numerando Até chegar No último colocado Vamos lá? Então presta atenção Para a listinha De valores Que eu vou sugerir Para você Liberdade Segurança Estatus Respeito Reconhecimento E amor Identificar os valores Conectados ao dinheiro É o primeiro passo Para ter uma relação Mais saudável Com a sua vida financeira Depois que você Se conecta Com o seu eu financeiro Uma porta se abre Diante dos seus olhos Explico Uma pessoa que preza Pela liberdade Em primeiro lugar E coloca a segurança Em quinto lugar Pode passar a vida Inteira frustrada Mesmo tendo Conquistado Um carro E uma casa Frutos de financiamento Ela estaria Sendo ingrata Consigo mesma? Nada disso Ela apenas Não se conectou Com os próprios valores A casa E o carro Próprios Representam Segurança Estabilidade Um valor Que estava Em quinto lugar Na hierarquia dela O dinheiro Gente Ele é meio Jamais o fim Mas Sem ele A gente Jamais vai conseguir Alcançar a liberdade A segurança E até mesmo A humildade Que de fato Nos completa Dinheiro Pode trazer Felicidade Sim Desde que você Saiba O que te faz feliz Descubra então Quais são os seus pontos Fortes E trabalhe Para intensificá-los Saiba também Quais são as suas fraquezas Mas apenas Observe-as Para evitar Que elas te derrubem Não precisa Da importância Excessiva Para aquilo Que você Não sabe Fazer Eu nunca Soube Montar Uma planilha Por exemplo Sofri Por isso Jamais Eu cuidei De aperfeiçoar O que eu tinha De melhor A capacidade De poupar E investir Quando a gente É criança É comum Os pais Falarem Você é muito Ruim nisso Ou naquilo Como se a nossa Vida Dependesse Daquela habilidade Focar No que você Faz De pior E remar Contra a maré Não vai te levar Muito longe Então se concentra No que você Faz De melhor E prepare-se Para surfar As ondas gigantes Hoje em dia É cada vez mais raro As famílias Conversarem Sobre princípios E valores Dentro de casa É por isso Que tanta gente Acaba desperdiçando Energia e dinheiro Em conquistas Sem importância Nenhuma Quando você Se conhecer melhor Aplicar a técnica Dos 5 Qs Vai parecer Brincadeira De criança Mas você Já pode ir treinando Acompanha junto comigo Os 5 Qs Do consumo Consciente Então vamos lá O que você quer Então qual é O seu objeto E atividade Que você pretende Fazer ou conquistar Para que você quer Ou seja Qual é o propósito Que necessariamente Vai combinar Com os seus valores Quando O prazo Que você deu A si mesmo Ou a si mesma Para resolver Essa parada Quanto Ou seja O preço Atual Do item De desejo E o valor Que precisará Ser poupado Mensalmente Para atingir A meta Quanto você já tem E quanto você Precisa poupar Investir todo mês Para alcançar Essa meta No prazo Que você colocou E principalmente Quem vai pagar Do bolso De quem Essa grana Vai sair Vou dar um exemplo De como funciona Eu quero comprar Um apartamento Ou seja O meu O que Porque ter um imóvel Próprio Me trará Segurança No caso Pra que Entendeu O tal do propósito Esse apartamento Custa 150 mil reais Que é o Quanto E o dinheiro Sairá do meu bolso Que é o Quem Por meio De um planejamento De poupança Investimentos Mais rentáveis Para os próximos Cinco anos Que é o meu Quando Esse roteirinho Foi preparado Para ajudar No processo De decisão É um guia De planejamento Para a compra Consciente Quando as pessoas Fazem as perguntas Com os cinco Quês Elas podem avaliar Melhor Se vão conseguir Pagar Por aquele objetivo Que desejam E de quanto Tempo Vão precisar Para juntar O dinheiro Planejamento É fundamental E ter senso De prioridades Também Passo 3 Cuide do autoconhecimento Só quem Se conhece Bem Consegue Definir Prioridades E planejar A vida Financeira Eu estou Decidida A ajudar Você A enriquecer Ainda Nessa vida Com base Na minha história Eu tenho convicção De que isso É possível Mesmo Que você Não tenha Nascido Em berço De ouro Que esteja Em dificuldades Financeiras Ou que não Tenha Um real Na carteira Hoje Mas Para que isso Aconteça Você Vai ter Que me Dar Uma Ajudinha Aliás Uma Ajudinha A você Mesma Ou a você Mesma Quando eu Falo Sobre Autoconhecimento Eu me Refiro A procurar Saber O que Você Realmente Deseja Quais São Os seus Propósitos O que Motiva Você A seguir Em frente E conquistar Os seus Objetivos No entanto Aqui A gente Vai Colocar O foco Na sua Vida Financeira Por isso Eu quero Propor Um exercício Bem Simples E prático Que levará Você A mergulhar Sem medo No estranho E assustador Poço Das suas Finanças Pessoais Eu tô Chamando De poço Mas pode Ser que Não seja Então me Desculpa Se eu Interpretei Mal O fato De você Estar Escutando Este Audiolivro Eu Eu Conheço Muita Gente Que Sabe Que Tem Problemas Com O Dinheiro E Trata O Assunto Fazendo De Conta Que Tudo Vai Se Resolver Como Num Passe De Mágica E Eu Tenho Uma Má Notícia Não Existe Mágica Que Conserte A sua Vida Financeira Zoada E Saiba Que Eu Leio Pensamentos E Eu Sei Que Você Está Pensando Neste Momento Eu Não Para O Seu Próprio Bem A Única Maneira De Resolver A Situação É Olhar O Problema De Frente Ou Melhor Em Profundidade Assim Como O Médico Pede Um Raio X Do Paciente Eu Que Sou A Sua Especialista Na Cura Da Dinheirofobia Preciso Que Você Faça Uma Radiografia Da Sua Vida Financeira Eu Já Vou Avisando Que Esse Exame É Daqueles Meios Chatinhos De Fazer Sabe Mas É Só Assim Que A Gente Vai Conseguir Enxergar O Tamanho Do Buraco Ou Melhor Da Encrenca Bom Você Entendeu Né O Nosso Raio X Vai Ser Dividido Em Três Etapas Primeira Descobrir Quanto De Dinheiro Entra No Seu Bolso Segunda Descobrir Quanto De Dinheiro Sai Do Seu Bolso E Terceira Descobrir O Montante De Dinheiro Que Está Trabalhando Para Você Tem Caneta Por Perto Então Vamos Começar Com A Coragem Dos Super Heróis Preencha O Quadro Que Acompanha O PDF Que Veio Junto Com Esse Audiolivro Vou Explicar Para Você Como Isso Funciona É Um Quadrinho Chamado Quanto Eu Ganho Mesmo E Tá Lá Você Vai Ver Às Vezes A Coloca No Papel Que Descobre A Realidade Então Para Preencher Esse Quadro Você Vai Colocar A Sua Fonte De Renda Principal Ou As Suas Fontes De Renda Principais Qual É Periodicidade Que Você Recebe Esse Dinheiro Ou Esses Dinheiros O Valor Que Você Recebe Os Descontos Seja O Desconto Em Folha O Desconto Da Nota Fiscal Que Você Emite E O Total E Aí Depois Você Vai Tirar A Sua Média Mensal Total Líquida Ou Seja Já Retirando Todos Os Descontos Se Você Estiver Entre Aqueles Felizados Que Tem Um Olerite Ou Um Contra Cheque Fica Fácil Descobrir Quanto Ganha De Fato Não Leve Em Conta O Salário Bruto Mas Sim O Que Sobra No Bolso Depois Dos Descontos Basta Olhar Para O Campo Em Geral Magrinho Onde Está Escrito Líquido Ele É a Diferença Entre O Valor Bruto E A Soma Do Que Você Paga De Impostos De Renda INSS Plano De Saúde E Demais Mordidas Se Houver O Campo Média Mensal Total Refere Se A Soma Dos Valores Líquidos Das Diferentes Fontes De Receita Que Você Pode Ter Se Tiver Apenas O Salário A Média Mensal Total Será O Valor Líquido Que Aparece No Se Olerite Agora Se Você For Autônomo Ou Autônoma E Tiver Rendimento Variável Faça Uma Média Dos Últimos Três Meses Some Todos Os Ganhos Desse Período E Divida Por Três Use Seu Extrato Bancário Para Ajudar Caso Não Tenha Uma Planilha De Controle Algo Dela Viu Você Tem Que Saber A Extensão Do Problema Então Vamos Lá Quanto Você Gasta Coloca No Papel Todos Os Seus Gastos Fixos Ou Variáveis Vou Dar Alguns Exemplos Aqui Para Abrir A Sua Cabeça E Você Lembrar De Alguns Gastos Vai Que Você Teve Uma Amnésia De Repente Quem Sabe Então Vamos Lá Alimentação Em Casa Alimentação Fora De Casa Aluguel Beleza Carro Pode Ser Financiamento Combustível Manutenção Segura Impostos Tudo Relacionado Ao Carro Cursos Ou A Sua Capacitação Escola Financiamento De Imóvel Lazer Presentes Produtos De Higiene Pessoal Roupas Saúde Supermercado E Assim Por Diante Se Você Preferir O Que Eu Acho Uma Ótima Ideia Vai Lá No Blog Me Item Planilhas E Aí Você Pode Baixar A Custo Zero Uma Sensacional Utilíssima E Interativíssima Planilha De Gastos Mensais Que Pode Sim Mudar Sua Vida Com Ela Você Vai Saber Exatamente O Que Sobra Ou Não Depois De Pagar Todas As Suas Contas Agora Depois Desse Momento Puxado Vamos Dar Uma Respirada A Sua Missão No Próximo Exercício É Deliciosa Você Só Tem Que Preencher Um Quadrinho Revitalizante Que Vai Te Informar Quanto Dinheiro Trabalha Para Você Eu Estou Falando Daquelas Reservas Bem Investidas Em Fundos Seguros E Rentáveis Ou No Meu Amado Tesouro Direto Que Daqui A Pouco Eu Vou Falar Sobre Ele Essas Reservas Engordam Todos Os Meses Graças Ao Dinheiro Que Você Poupa E Aplica Religiosamente Conhecer Melhor Então Vamos Lá Coloca Também No Papel O Dinheiro Que Trabalha Para Você Você Pode Colocar O Tipo De Investimento A Aplicação Mensal Que Você Faz E O Valor Total Que Você Tem Se Você Não Faz Aplicações Mensais Não Tem Problema Coloca Só O Valor Que Você Já Tem Investido O Que Você Não Tem Nada A Declarar Então Vou Falar A Verdade Era Exatamente Isso Que Eu Esperava Que Acontecesse A Maioria Dos Brasileiros Não Tem Nenhum Dinheiro Trabalhando Para Eles Poucos Conseguem Fazer Sobrar Alguma Coisa No Fim Do Mês Muitos Se Individam Para Pagar Contas Básicas Eu Faço Workshops Por Todo O País E Esse Quadro É Campeão De Falta De Audiência Quase Ninguém Preenche Portanto Você Positivo Você Está Na Hora E No Momento Certo Ouvindo Este Audiolivro 100% Comprometido Com O Sucesso E A Sua Riqueza E Refletindo Sobre As Estratégias Para Sair Definitivamente Do Buraco E Nunca Mais Entrar Nele Passou A deprê Então Respira Fundo Você Pode Desistir Agora E Comprometer Se Com A Mesma Vida Que Você Tem Hoje Se É Isso Que Você Deseja Desliga Agora Esse Áudio Vai Embora E Nunca Mais Me Ouça Este Audiolivro Uau Você Continua Ouvindo Nossa Eu consigo Sentir O cheiro De Riqueza Daqui Então Parabéns Pela Sua Decisão De Evoluir Agora Vamos Para A Última Etapa Desse Exercício Você Vai Colocar Agora No Papel A Fotografia Da Sua Vida Financeira Hoje O Que Significa Isso Quanto Você Investe E Não Esqueça De Colocar A Data De Hoje Refaça O Exercício Depois De Terminar De Ouvir Esse Audiolivro Se Você Tiver Seguido Todos Os Passos A Evolução Da Sua Vida Financeira Ficará Escancarada Neste Quadro Lembre-se Eu Não Faço Milagres É Você Quem Está No Controle Os Méritos E O Dinheiro No Bolso São Seus Não Meus Bom Eu Não Sei Exatamente Como Você Está Se Sentindo Neste Momento Mas Pela Minha Experiência Quando Alguém Descobre Que A Situação Financeira Não É Nada Boa Bate Uma Certa Tristeza Mesmo E É Normal Mas Para mim O Mais Importante É Que Você Tenha Chegado Até Aqui Olhado Corajosamente Para O Seu Problema E Decidido Que É Hora De Virar Mesa A Sua Capacidade De Encarar As Dificuldades E Dar Uma Guinada Na Vida Está Intimamente Ligada Aos Seus Sonhos Mais Extravagantes Sabe Aqueles Que Você Não Conta Para Ninguém São Esses Sonhos Que Vão Servir De Estímulo Para Tirar Você Da Lama E Criar Uma Nova Vida Financeira Da Qual Você Vai Se Orgulhar Na Próxima Etapa Desse Exercício Tudo Que Você Precisa Fazer É Anotar O Sonho Que Pretende Realizar Pretende Não Você Vai Realizar Tendo Em Mente Três Elementos O Cenário Atual Esse Você Já Tem E Talvez Você Não Tenha Gostado Muito Dele O Cenário Desejado E A Estratégia Para Chegar Até Ele É Mais Ou Menos Assim Joaquina Descobriu Que Não Sobra Um Centavo No Fim Do Mês E Para Piorar Ela Está Com Uma Dívida De 20 Mil Reais Daqui A Cinco Anos Ela Quer Estar Com Uma Bela Casa Na Praia Sem Dívidas E Com Mais De 200 Mil Reais Investidos Qual Será A Estratégia Para Fazer Isso É Assim Que Você Vai Seguir Os Passos Adiante Eu Gosto Muito De A Áudio Livro Lembre-se De Que A Gente Está Falando De Metas Financeiras Combinado Não É Se Acertar Com O Crush Nem Ficar Com Abdome Tanquinho Estou Falando De Riqueza Aqui Minha Filha Nesse Quadro Você Vai Encontrar O Seguinte Sonhos Selvagens E Para Você Encontrar O Sucesso Você Tem Que Realizar Um Sonho De Cada Vez Então Você Vai Colocar Lá Quais São Os Seus Sonhos Para Curtíssimo Prazo Ou Seja Para Hoje Para Daqui A Três Meses Seus Sonhos De Curto Prazo De Seis Meses A Dois Anos Médio Prazo De Dois A Cinco Anos Longo Prazo De Cinco A Dez Anos E De Longuíssimo Prazo Mais De Dez Anos As Metas Curtíssimas São Para Hoje Precisa Comprar Uma Bolsa Quer Viajar No Último Final De Semana Do Mês Que Vem Então Isso Precisa Virar Metinha Assim Quando Qualquer Desejo Momentâneo Surgir Você Vai Ser Capaz De Avaliar E Pensar Essa É A Minha Meta Para Agora Estou Trabalhando E Me Esforçando Para Comprar Ou Fazer Isso De Que Forma Esse Objeto Ou Essa Experiência Vai Me Shopping As Metinhas Podem Ser Bem Pequenas Mesmo É Um Erro Não Tratar O Cafezinho Depois Do Almoço Como Uma Meta E Pior Ainda É Culpar O Coitado Do Café Pelas Mazelas Da Sua Vida Financeira O Problema Não É O Café É A Sua Falta De Planejamento Para Que Ele Caiba No Seu Orçamento Tem Gente Que Abre Mão Do Cafezinho Depois Do Almoço Por Julgar Que É Caro Demais Apesar De Ser Um Prazer Que Ela Gostaria Muito De Ter Enquanto Isso A Pessoa Está Pagando Uma Grana Para Academia Que Não Frequenta Há Meses Uma Análise Mais Profunda Dos Próprios Gastos Seria Mais Do Que Suficiente Para Que Essa Pessoa Percebesse Que O Café Está Sendo Deixado De Por Causa Da Academia Que Está Consumindo Apenas Dinheiro Em Vez De Calorias Então Anota Aí Café Baladas Roupas E Qualquer Outra Atividade Ou Pequeno Sonho De Consumo Que Você Queira Esta Semana Este Mês São Considerados Metas De Curtíssimo Prazo Lembre-se Delas Para Sempre As Metas De Curto Prazo São Aquelas Um Pouco Maiores Que Exigem Mais Planejamento E Podem Ser Realizadas No Prazo Entre Um E Dois Anos Como Comprar Um Computador Fazer Uma Viagem De Férias Etc Já As Metonas São As Metas Mães São As Mais Longas E Também As Mais Difíceis Do Tipo Comprar A Casa Própria Ou Juntar Dinheiro Suficiente Para Só Trabalhar Se Eu Quiser E O Que Fazer Depois Que Definir Todas Essas Metas Escreva Escreva E Escreva Você Precisa Se Tornar Um Heavy User Ou Seja Tipo Uma Viciada Um Viciado Mesmo Do Quadro Dos Sonhos Selvagens Recorrendo A Ele Sempre Que As Metas Se Renovarem Quando A Gente Escreve A Gente Não Esquece Quer Mais Recorte Prega Na Geladeira Coloca Na Cabeceira Da Sua Cama No Protetor De Tela Do Seu Celular Não Deixe As Metas Escaparem Do Seu Radar Eu Tenho Uma Outra Dica Sensacional Para Ajudar Você A Ficar Firme No Cumprimento Das Suas Metas Metinhas E Metonas É Uma Estratégia Que Eu Mesma Inventei E Que Funcionou Muito Bem Para Mim Você Quer Comprar Um Carro Então Coloca Uma Foto Do Carro Que Você E A Cada Vez Que Você Cismar Com Uma Compra Não Planejada Você Vai Ter Que Encarar O Seu Sonho Te Dando Um Tchau Zinho Ficando Cada Vez Mais Distante E Pior Trocado Por Um Objeto Ou Serviço Que Nem Era Tão Importante Assim História Bônus Eu Transformei O Logo Do Canal Me Poupe Em Descanso De Tela Do Meu Celular Amigos Achavam Muito Esquisito Mas Foi Uma Decisão Poderosa Para Eu Manter O Foco No Meu Propósito Que Era E Continua Sendo Ter A Minha Independência E Ao Mesmo Tempo Ajudar A Consertar A Vida Financeira Dos Brasileiros Por Fim Eu Preciso Que Você Entenda Que Há Uma Diferença Enorme Entre Meta E Promessa E Eu Não Quero Que Você Prometa Nada Exemplo Clássico De Promessa Vou Pagar Todas As Minhas Dívidas E Guardar Dinheiro No Próximo Ano Exemplo De Meta Vou Renegociar Minhas Dívidas Com Base Nas Dicas Que Peguei Neste Audiolivro Maravilhoso E Então Terei Condições De Poupar 100 Reais Por Mês Para Pagar À Vista A Minha Viagem De Férias Para Natal Em Dezembro Do Ano Que Vem Viu Só A Diferença Agora Vamos Lá Exercício Para Você Que Está Escutando Atentamente Este Audiolivro Eu Quero Que Você Coloque Numa Página De Papel O Seu Nome E A Data De Hoje E Depois Responda Honestamente A Pergunta De 1 A 10 Quanto Você Está Satisfeita Ou Satisfeito Com Nota Você Dá Para O Seu Comprometimento Com O Seu Planejamento Financeiro Pessoal Hoje É Bem Possível Aliás Muito Provável Que Você Não Dê Boas Notas A Sua Vida Financeira Nem Ao Seu Comprometimento Atual E Não Faz Mal Porém A Medida Que For Estabelecendo E Cumprindo Novos Objetivos Você Vai Perceber Como Esses Indicadores Vão Melhorar Meninos Meninas Acreditem Ter Objetivos Faz Milagres Motivacionais Emocionais E Financeiros Ah E Não Para De Ouvir Esse Audiolivro Agora Não Viu Porque Faltou Dizer Que Toda Meta Precisa Estar Dentro Do Esqueminha Smart Você Sabe O Que É Isso É Um Acrônimo Em Inglês Para Cinco Itens Fundamentais S De Specific Ou Seja Específico O Que Exatamente Você Quer M De Measurable Ou Seja Mensurável É Preciso Ter Uma Forma De Medir Para Saber Se Você Está Chegando Lá De Quanto Ainda Precisa Para Atingir A Meta A De Ativable Ou Seja Atingível A Meta Precisa Ser Ousada Mas Tem Que Ser Possível R De Relevant Ou Pai Ou Para Sua Namorada E Ter De Time Bound Ou Seja O Prazo Toda Meta Que Se Preze Tem Um Tempo Para Se Tornar Realidade Agora Que Realmente Você Sabe O Que É Uma Meta De Verdade Volta Lá Naquele Exercício De Metinhas Metas E Metonas E Veja Se Todos Os Seus Objetivos Se Encaixam No Esquema Smart Só Para Reforçar Uma Metona Vamos Lá Então Metinha Comprar A Vista Em No Máximo Nove Meses Uma TV De 48 Polegadas Com Tecnologia 4K Pagando No Máximo 2.400 Reais Essa TV Ficará Na Sala De Estar Para Que Eu Possa Assistir As Minhas Séries Favoritas Como Se Estivesse No Cinema E Agora O Exemplo De Metona Ter Um Milhão De Reais Investidos Aos 45 Anos Poupando Em Média 1.500 Reais Por Mês Para Garantir A Minha Sonhada Independência Financeira Repare Que Tanto A Metinha Quanto A Metona Preenchem Todos Os Requisitos De Uma Meta Verdadeira Elas São Específicas Mensuráveis Atingíveis Relevantes Para Quem As Criou E Tem Um Prazo Para Acontecer Caso Alguém Queira Dar Palpite Sobre As Suas Metas Diga Simplesmente Não Se Meta Com A Minha Meta É Bem Parecido Com O Quarto F Mas Numa Versão Mais Educada Digamos Assim Uma Constatação Inescapável Neste Momento A Não Ser Que Você Ganhe Na Loteria Ou Seja Herdeira Ou Herdeiro De Uma Fortuna Não Há Como Ganhar Dinheiro Licitamente Sem Trabalhar Você Vai Ter Que Colocar A Mão Na Massa Para Juntar Dinheiro E Conquistar As Suas Metas Sendo Assim É Bom Saber Que Trabalhar Por Paixão Dá Melhores Resultados O Que Nos Leva Ao Próximo Passo Para O Seu Enriquecimento Ainda Nesta Vida Quarto Capítulo A Força T Trabalhe Por Você E Por Paixão Como Você Deve Ter Percebido Imaginar Nunca Foi Um Problema Para mim Por Causa Dessa Característica Desde Pequena Eu Me Via Trabalhando Nas Mais Variadas Profissões Eu Já Pensei Em Ser Astronoma Ufóloga Ou Seja Aquele Profissional Que Estuda Objetos Voadores Não Identificados Os OVNIs Não Ia Dis Por Favor Já Quis Ser Atriz E Diplomata Entre Outras Coisas No Entanto Naquele Período Fatídico Pré Vestibular Eu Estava Em Dúvida Entre Duas Profissões Super Parecidas Só Que Não Medicina Ou Jornalismo Se o Dinheiro Tivesse Me Guiado Eu Teria Escolhido A Medicina Com Certeza A Minha Madrinha Aquela Pessoa Linda Que Me Deu O Carro É Médica Pediatra E Sempre Foi A Minha Referência De Carreira Bem Sucedida O Meu Avô Materno Fazia Questão De Muito Inteligente Para Desperdiçar Este Talento Sendo Jornalista Você Precisa Fazer Medicina Para Ter Dinheiro Ou Você Não Vai Ser Ninguém Na Vida Em 2003 Aos 18 Anos Após Ignorar Completamente O Conselho Do Meu Avô Que Deus O Tenha E Seguir O Meu Coração Eu Comecei A Estudar Jornalismo Entrei Na Faculdade Mais Barata E Perto De Casa A Unifian Falando Grupo FMU Porque Os Meus Pais Fizeram De Tudo Para Bancar A Faculdade Das Três Filhas E Eu Me Sinto Muito Grata Todos Os Dias Por Ter Tido Esse Privilégio E Poder Aproveitar Essa Oportunidade Para Crescer Caso Você Não Tenha A Mesma Sorte Eu Recomendo Fortemente Os Financiamentos Estudantis Algumas Universidades Possuem O Próprio Programa De Financiamento E Não É Difícil Encontrar Boas Condições De Parcelamento Muitas Universidades Racham A Mensalidade Com Aluno Durante O Curso E Cobram A Outra Metade Sem Juros Inclusive No Mesmo Período Após A Formatura Ou Seja Você Estuda Em Quatro Anos Mas Paga Em Oito Esse É Um Dos Poucos Financiamentos Que Eu Indico Porque Ao Contrário De Um E Valor De Mercado Equivale A Dinheiro Eu Escolhi Fazer O Curso Que Eu Realmente Queria E Não Ser Escrava Do Dinheiro Mas Estava Claro Que Se Eu Quisesse Realizar Os Meus Desejos Eu Precisaria Do Dinheiro E Teria Que Encontrar Uma Maneira De Por Mês E Viver Com 500 Reais Eu Vou Poupar Mil Reais Por Mês Em Quatro Anos De Faculdade Terei 48 Mil Reais E Olha Que Naquela Época Eu Nem Sabia Dos Juros Compostos Haveria De Ser Suficiente Para Com Diploma Na Mão Sair Da Casa Dos Meus Pais E De 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 Meu Carro E Até Dinheiro Guardado Tudo Lindo Parecia Um Excelente Plano Mas Aí Veio O Choque De Realidade Os Estágios Em Jornalismo Pagavam Em Média 600 Reais Naquela Época Ou Seja Não Ia Rolar Se Eu Quisesse Ser Jornalista E Sair Da Faculdade Com Boa Parte De Um Apartamento Paga Eu Precisaria De Uma Outra Estratégia Eu Fui Um Trabalho Como Vendedora De Uma Loja De Roupas Chiques Durei 10 Mil E 800 Reais Ou Melhor Seis Meses Ganhando Em Média 1.800 Reais Por Mês Fazer Os Outros Comprarem O Que Eles Não Precisam E Trabalhar Com Metas De Vendas Definitivamente Não Era Para Mim Foi Nessa Época Que Eu Descobri O Mercado De Eventos E Feiras Quem Já Deve Ter Reparado Naquelas Moças E Rapazes Que Ficam Recepcionando Os Clientes Eu Descobri Que Sendo Uma Dessas Pessoas Eu Poderia Ganhar Em Média 150 Reais Por Dia Cérebro Danarte Pensando Neste Momento 150 Reais Vezes 20 Dias No Mês 3.000 Reais No Mês Era Tudo O Que Eu Precisava Para Dar Um Gás No Meu Projeto Partiu AP 2006 E Nem Precisaria Vender Nada Para Ninguém Era Só Sorrir Acenar E Tentar Não Agredir Alguns Engraçadinhos Que Apareciam De vez Em Quando Tentando Me Chavecar Eu Podia Lidar Com Aquilo Em Nome Da Minha Independência E Como Eu Sempre Tirei Lições Positivas Das Experiências Toscas Entre Um Marmanjo Babão E Outro Eu Aprendi A Praticar Meu Senso De Humor Um Pouco Peculiar Para Afastar Gaviões Como Diria Meu Pai De Brinde Desenvolvi Um Recurso Que Pode Ser Muito Útil Em Qualquer Situação O Sarcasmo Que Me Acompanha Até Hoje Como Você Já Pôde Perceber Nessa Época Com 19 Anos Eu Já Era Bem Apresentável Digamos Assim Aquela Adolescente De Monocelha Tinha Melhorado Muito Fazendo Eventos E Engordando A Reserva Que Foi Muito Útil Na Compra Do Meu Primeiro Apartamento A Vista Quando Eu Tinha 23 Anos Eu Vou Falar Sobre Isso Daqui A Pouco A Meta Era Justamente Engordar O Porquinho Com Esses Trabalhos Nos Dois Primeiros Anos Do Curso De Jornalismo Para Depois Mergulhar De Cabeça Na Profissão Então Faltando Quatro Semestres Para Formatura Eu Comecei A Buscar Um Estágio Na Área Pela Qual Eu Tinha Me Apaixonado A TV Eu Achei Que Ia Ser Muito Fácil Conseguir Uma Vaga Em Alguma Emissora É Claro Que Eu Estava Enganada Com Foco No Meu Objetivo Tratei De Olhar Ao Redor E Descobri Um Professor Da Faculdade Que Era Diretor Do SBT Repórter Ele Também Dirigia Um Programa Interno Da Faculdade Na Área De Rádio TV Se Eu Entrasse Neste Programa Eu Estaria A Uma Pessoa De Conseguir Um Estágio Ou Uma Vaga No SBT Foi O Eu Pensei Durante Um Ano Eu Infernizei A Vida Deste Homem Eu Descobri Os Dias Que Ele Dava A Aula E Ficava De Prontidão Na Primeira Oi Tudo Bem Segunda E A Minha Vaga Já Tem A Resposta Para Primeira Era Sim E Você E A Resposta Para Segunda Sempre Era Ainda Não Nath A Produção É Pequena Mesmo Enchendo A Paciência Dele Eu Nunca Deixei De Bater Em Outras Portas Às Vezes Apareciam Os Carros De Reportagem Na Porta Da Faculdade Principalmente Da Eu Ia Até A Copiadora Da Faculdade Imprimia Um Currículo E Colocava No Para Brisa Do Carro Vai Que Funciona Né Eu Pensava E Não Funcionou Mas Se Tivesse Funcionado Eu Teria Uma História Do Cacete Para Contar Foi Então Que No Início De 2005 Surgiu A Oportunidade De Fazer Um Teste Para Apresentar Um Programa Numa Certa TV Jockey Fiz Passei E Comecei Eu Receberia 200 Reais Por Dia Eu Trabalhava De Segunda Noite Sábado E Domingo Revezando Com Outras Duas Repórteres Perdi Os Finais De Semana Mas Eu Ganhei Um Curso Bem Remunerado Um Dia Eu Descobri O Processo De Estágio Da Globo Que Se chama Estagiar Eu Cheguei A Última Etapa Mas Não Passei Foi uma Das Maiores Frustrações Da Minha Vida Me Acabei De Chorar E Só Parei Alguns Dias Depois Quando O Meu Telefone Tocou Natália Aqui O Rogério Professor Da Fian Abriu Uma Vaga No SBT Repórter Você Não Quer Vir Aqui Conversar Um Ano De Infernização E Finalmente Eu Recebi O Meu Sim A Remuneração Do Estágio Era 820 Reais Um Terço Para sorrir E acenar Ao lado De Carros De Luxo E Máquinas De Embalagens A Vácuo Mas Eu Não Tinha Nem O Que Pensar A Vontade De Ser Repórter E Apresentadora De TV Gritou Nos Meus Ouvidos A Partir Daquele Momento O Dinheiro Seria Consequência Da Lança Piruetas E Espacates Com Tamanha Perfeição Que O Resultado Seja Uma Medalha Chegar A Máxima Performance Exige Treino Dedicação E Disciplina Mas O Atleta Profissional Conta Com Treinador E Uma Equipe Para Alavancar O Seu Desempenho No Entanto Se Você É Iniciante E Está Diante De Um Grande Desafio Só Pode Contar Consigo Mesma Ou Consigo Mesmo Uma Vaga Como Repórter Ou Apresentadora Ali Mesmo Na Segunda Maior Emissora De TV Do País Na Época E Eu Mesma Teria Que Ser A Minha Treinadora Se Eu Quisesse Conquistar Aquela Medalha Para Não Perder O Meu Objetivo De Vista Eu Adotei Táticas Que Depois Se Provaram Extremamente Poderosas Por Exemplo A Minha Senha De A A Computador Era Apresentadora De TV Todos Os Dias Eu Escrevia Essas Três Palavras Em Algum Lugar E Eu Não Deixava Que Nada Me Desviasse Da Minha Meta Como Técnica De Mim Mesma Eu Sabia Que Eu Precisava Melhorar Então Eu Me Matriculei Em Um Curso Para Apresentadores De Televisão Promovido Pelo Senac E Comecei A Fazer Sessões De Fono Audiologia Eu De Uma Emissora Eu Tinha Acesso As Gravações Dos Apresentadores E Assistia Mil Vezes Observando A Maneira Como Eles Falavam Os Gestos Que Eles Faziam O Que Eles Diziam E Como Chamavam A Atenção Do Público E Eu Vivia Pedindo Espaço Para Realizar Mais Tarefas Editava Matérias Até De Madrugada Me Mostrava Sempre Disponível Para As Roubadas E Aprendia Muito Com Cada Uma Delas Eu Notava Minha Melhora Mas Ainda Não Era Suficiente Com Quase 21 Anos Eu Ganhava 820 Reais Do Estágio Do SBT E Mais 1800 Reais Por Mês Da TV Jockey Eu Tinha Um Monte De Planos De Fazer Viagens Sair Com Da Minha Cabeça Eu Não Podia Fazer Isso Comigo Mesma Eu Precisava Poupar Mas Eu Também Queria Viver Foi Então Que Eu Adotei Uma Nova Estratégia Antes De Entrar No Estágio Do SBT Eu Vivia Com Cerca De 500 Reais Por Mês Com A Nova Fonte De Renda Eu Me Permitir Passar A Viver Com 800 Reais Eu Estava Subindo Um Degrau E Ainda Me Possibilitariam Fazer Um Curso De Inglês Eu Sempre Tive Sonhos E Uma Persistência Gigantesca Acreditando Que Tudo É Possível Quando Se Quer Muito E Se Tem Uma Boa Estratégia Eu Estava Satisfeita Com Os Dois Empregos Mas Não Parava De Batalhar Pelo Meu Objetivo De Estar No Víde No SBT Que Obviamente Tinha Muito Mais Alcance Do Ele Por sua Vez Não Perdia Uma Chance De Dizer Que Não Ia Dar Que Eu Ainda Não Era Capaz Que Precisava Ter Paciência E Aí Um Dia Eu Perguntei A Ele Tá Mas De 1 a 10 Qual É a Minha Chance De Virar Apresentador Aqui E Ele Respondeu 1 Bom Pelo Menos Ele Não Falou Zero Então Vamos A luta Eu Pensei Nenhum Repórter Gosta Fosse Para Narrar Em Off Sem Aparecer No Vídeo E Era Quase Sempre Assim Eu Produzia Editava Escrevia O texto Que Os Apresentadores Leriam Para Chamar As Matérias Dirigia As Externas Colava Nos Repórteres Para Aprender O Que Eu Pudesse Mesmo Quando Eu Era Estagiário Fazia Muita Coisa Que Nenhum Estagiário Se Voluntariava A Fazer Isso Porque Eu Era Movida Por Outro Conceito Muito Importante No Mundo Do Trabalho O Intra Empreendedorismo Se Você Der Um Google Você Vai Descobrir Uma Definição Mais Ou Menos Assim Empreendedorismo Praticado Por Funcionários Dentro Da Empresa Em Que Trabalham Ou Empreender Dentro Dos Limites De Uma Organização Já Estabelecida Mas Eu Prefiro Explicar De Uma Maneira Mais Simples É Ter Cabeça De Dono Mesmo Quando Se É Funcionário Eu Não Era Dona Do Canal Nem Do Programa Nem Sequer De Um Crachá De Repórter No Entanto Eu Me Comportava Como Se Fosse Ainda Assim Os Meus Esforços Estavam Demorando A Me Levar Aonde Eu Queria Chegar E Para Piorar De Vez Em Quando Alguém Me Dizia Se Você For Para O interior Do Estado Vai Ser Muito Mais Fácil Todo Mundo Começa Em Uma Emissora Pequena Puxa Vida Eu Não Era Todo Mundo Se Havia Aquela Mínima Chance Por Que Não Tentar Eu Tinha Certeza De Que Daria Certo E Do Meu Jeito Passo 4 Dinheiro Não Aceita Desaforo Não Desperdice O Que Você Suou Tanto Para Ganhar É Comum As Pessoas Acharem Que Eu Só Penso Em Dinheiro 24 Horas Por Dia E Quer Saber É Quase Verdade A Vida Nos Leva A Pensar Em Dinheiro O Tempo Todo Dormir Na Cama Quentinha 2.500 Reais Somando Os valores Da Cama Do Colchão Dos Travesseiros Do Jogo De Lençóis E Do Edredon Me Vestir Para Trabalhar 200 Reais Pegar Albusão 3 Reais 80 Tomar Café Da Manhã Na Rua Mais 10 Reais E Assim Por Diante Nossa Mas Caramba Se eu Pensar Em Dinheiro Desse Jeito Eu Vou Enlouquecer Ou Deixar De Viver Vai Por mim Você Não Vai Enlouquecer Nem Deixar De Viver Apenas Vai Pensar Melhor Antes De Abrir A Carteira E Torrar Aqueles Dez Contos Que Você Jurava Que Não Fariam Falta O Fato De Se Preocupar Mais Com Dinheiro Não Vai Transformar Você Numa Pessoa Mesquinha Nem No Tio Patinhas Pensa Comigo Você Trabalhou E Não Foi Fácil Para Ganhar Dinheiro Comprou O Que Precisava E Desejava Com Dinheiro E Fecha Fecha E Repita Três Vezes Para Garantir Que Vai Dar Certo Então Vai Lá Pega Na Sua Carteira Uma Nota De Qualquer Valor O Cartão De Crédito Ou De Débito Que For Mais Fácil Vai Lá Que Eu Espero Pegou Agora Vamos Lá Olha Para Essa Nota Ou Para O Cartão E Visualiza Um Filme Muito Interessante Nesse Filme Você Se Vê Trabalhando Esforço Mentalizou Agora Escreva Com Caneta Na Nota Ou No Cartão Uma Palavra Que Represente O Propósito Do Seu Esforço Pode Ser Liberdade Segurança Realização O Que Você Quiser Escreveu Então Pronto A Partir De Agora Pode Ter Certeza A Sua Vida Financeira Jamais Será A Mesma O Fato É Que Eu Estou Sempre Imaginando Formas De Valorizar Ainda Mais Estratégias Para Que O Dinheiro Trabalhe Cada Vez Mais Por Mim E Eu Menos Por Ele Por Se Tem Algo Que Eu Nunca Faço É Colocar O Dinheiro A Frente Das Minhas Motivações E Paixões O Dinheiro É Como Aquele Cara Muito Gato Da Escola Sabe Se Você Pensar Apenas Na Beleza E No Desejo De Se Gabar Depois Que Pegou Fulano Contamento Bizarro Nossa A Nádia Está Viajando O que Uma Coisa Tem A Ver Com A Outra Na Hora Em Que Você Entender A Sua Cabeça Vai Explodir Então Prepare-se A partir De Agora Redobre Sua Atenção Para Muita Gente O Cara Gato Da Escola Era Apenas O Cara Gato Da Escola E Num Primeiro Momento Ficar Com Ele Até Satisfaria Os Olhos E O Ego Mas Não Outros Desejos Importantes Como Ter Um Companheiro Uma Pessoa Que Apoia Você Dá Carinho E Liga No Meio Do Dia Para Dizer Eu Te Amo Que Mulher Quer Apenas Um Rostinho Bonito Muitas Que Homem Quer Apenas Uma Mulher Bonita Muitos Quem Se Satisfaz Apenas Com Esses Atributos A Vida Inteira Pouquíssimas Pessoas O Conquista De Ambos Se Você Se Perguntar O Que De Fato Queria Ao Desejar O Dinheiro Ou O Caragato Pode Descobrir Verdades Incríveis Sobre Si Mesma Ou Sobre Si Mesmo Se Você É Homem E Heterossexual Substitua O Caragato Por Uma Mulher Bonita Não Se Martirize Ok Tente Acompanhar Esta Linha De Pensamento O Que Realmente Eu Espero Desse Relacionamento O Que Estou Buscando Para Minha Vida Amorosa O Que Espero Ao Me Relacionar Com Essa Pessoa Quais Características Dela Eu Devo Avaliar Além Do Que Está Diante Nos Meus Olhos Para Garantir Que Os Meus Desejos Mais Íntimos Sejam Realizados São Apenas Quatro Perguntas Que Se Respondidas Com Sinceridade Podem Evitar Que Você Que 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 Se Não Souber Responder A Essas Mesmas Perguntas Em Relação Ao Dinheiro Ele Até Vai Poder Vir Um Dia Mas As Chances De Satisfazer Os Seus Desejos Mais Profundos São Extremamente Remotas E Sabe Por Que Você Não Se Deu Ao Trabalho De Investigar Que Desejos São Esses Ui Nossa Essa Doeu Até Em Então Vamos Fazer Um Exercício Simples Juntinhos Eu E Você Levando Em Consideração Que Você Quer Ter Dinheiro Afinal Comprou Esse Audiolivro Responda As Seguintes Perguntas 1 O Que Realmente Você Espera Do Dinheiro 2 O Que Realmente Você Está Buscando Para Sua Vida Financeira Que Se Tivesse Mais Dinheiro Seria Capaz De Realizar 3 O Que Você Espera Ao Ter Mais Dinheiro 4 Quais Sensações E Experiências Você Não Tem Hoje Mas Seria Capaz De Experimentar E Vivenciar Se Tivesse Mais Dinheiro Quinta E Última Pergunta Por Quais Sensações E Experiências Você Seria Capaz De Abrir Mão De Todo Dinheiro Que Você Tem Respondeu As Perguntas Muito Bem Agora Concentre-se Na Última Por Quais Sensações E Experiências Você Seria Capaz De Abrir Mão De Todo Dinheiro Que Possui Ou Das Coisas Que Você Comprou São Essas Sensações E Experiências Que Vão Guiar Você De Agora Em Diante Para Uma Vida Muito Mais Rica E Próspera Lembre Lembre-se Dinheiro Dinheiro Igual Ao Caragato Você Pode Até Ficar Com Ele Uma Noite Mas Isso Vai Te Fazer Feliz Para Sempre Desde Que Comecei A Estudar O Complicado Relacionamento Dos Seres Humanos Com O Dinheiro Eu Tento Responder A Uma Questão Crucial Por Que Algumas Pessoas Prosperam E Outras Não Tem Gente Que Se Prepara A Vida Inteira Para Ser Engenheiro E Não Consegue Ser Feliz No Trabalho Outras Pessoas Montam Uma Barraca De Bebidas Na Praia O Negócio Explode E Anos Depois A Franquia Barracas Do Jack Já Está Bombando Qual A Diferença Entre Elas A Resposta Está Na Força T Passei A Falar Dela Nas Minhas Palestras E Nos Meus Workshops Homens E Mulheres De Sucesso Rumo A Independência Financeira A Essa Altura Você Já Deve Imaginar Que A Força T É O Tesão O Que Você Continuaria Fazendo Mesmo Que Não Ganhasse Nenhum Tostão Por Isso Isso É A Força T Se Manifestando Descobrir A Atividade Que Lhe Dá Um Enorme Prazer É Uma Das Chaves Para Ser O Que Eu chamo De RPC Ou Seja Rica Pacarai O Grande Problema Da Força T É Que Na Maioria Das Vezes Ela Está Adormecida Por Causa De Crenças E Medos Acumulados Ao Longo Dos Anos Mas Eu Tenho Certeza Ela Está Por Aí Em Algum Lugar Gente O Tesão Não Morre Assim Tão Fácil Então Eu Proponho Agora Um Outro Exercício Que Você Deve Fazer Sem Medo De Encarar A Resposta Pega Papel E Caneta E Responda A Seguinte Pergunta Se Tudo Fosse Possível O Que Você Estaria Fazendo Neste Exato Momento Que Lhe Daria Tanta Satisfação A Ponto De Fazer De Graça Importante Precisa Ser Uma Atividade Descansar Não Vale Tá Só Descansa Quem Se Cansou Por Algum Motivo Então Não Me Canse A Beleza E Responda Logo Eu Não Estou Sugerindo Que Você Trabalhe Sem Pensar Em Dinheiro Nada Disso Esta Não Seria Eu O Que Eu Estou Dizendo É Que Quando Você Trabalha Pensando Menos No Dinheiro É Aí Que Mais Mais E Melhor E Consequentemente Ganha Mais Valor De Mercado E É Mais Bem Remunerado Um Trabalho Excelente É Visto Com Admiração Pessoas Que Têm Contato Com Alguém Que Se Empenha E Realiza Bem As Suas Tarefas Acabam Recomendando A Outras Pessoas Se Você Está Em Uma Empresa Isso Pode Render Promoções E Reconhecimento Veja Que Eu Usei A Palavra Pode Pois Não Significa Que Vai Rolar A Grande Questão É O Que Você Aprendeu Desenvolvendo Aquela Habilidade E Que Ninguém Jamais Poderá Retirar De Você Eu Tenho Uma Amiga Que Se Hospedou Com Os Dois Filhos Pequenos Em Hotel De Praia Um Tempo A Camareira Que Arrumava O Quarto Pela Manhã Tinha A A Confeccionar Origamis E Todo Dia Deixava Uma Dobradura Diferente Com Uma Mensagem Para As Crianças Por Exemplo Brinquem Bastante Ou Tenham Um Dia Feliz E Os Meninos Adoravam Eles Não Viam A Hora De Voltar Da Praia Para Ver O Novo Origami Que A Funcionária Tinha Feito Ao Deixar O Hotel Minha Amiga Elogiou A Camareira E A Sua Atitude Espontânea Perguntou Sobre A Camareira Que Fazia Origamis Descobriu Que Ela Havia Sido Promovida E Agora Era Chefe De Turno A Camareira Tinha Um Trabalho A Realizar Todos Os Dias Ela Gostava Do Que Fazia Era Boa Nisso E Foi Reconhecida Quando Trabalhava Na TV Reparei No Comportamento Empreendedor E Proativo De Uma Estagiária Muito Simpática E Prestativa Chamada Mariana Aos 22 Anos Ela Já Ensaiava Ter O Próprio Canal De Youtube Conseguia Boas Parcerias E Estava Sempre Disposta A Colaborar Com Os Colegas Naquela Época Eu Já Sabia Que Um Dia Trabalharíamos Juntas Em Outro Projeto Hoje Aos 26 Anos Ela É A Minha Gerente Comercial No Me Poupe Sabe Aquilo Que Dizem Que Quem Trabalha Com Amor Não Trabalha Nunca Pura Verdade Hoje Eu Tenho Dificuldade Para Não Trabalhar Porque Eu Me Divirto Com O Que Eu Faço Eu Prefiro Mil Vezes Escrever Um Texto Criar Um Roteiro Ou Ler Um Livro Relacionado A Em Linguagem Simples Lícita É Assim Que Eu Consigo Tornar O Meu Conteúdo Cada Dia Mais Acessível A Todos Os Interessados Em Cultivar Uma Vida Financeira Saudável Mas E Se Eu Não Tenho Esse Tesão Por Nada Você Pode Estar Se Perguntando E Se Meu Tesão É Assistir A TV E Jogar Videogame Dá Para Ganhar Dinheiro Com Isso Acredite Dá Para Pessoas Ganhando Dinheiro Com Os Conteúdos E Paixões Mais Inusitados Que Você Possa Imaginar Como Por Exemplo Sitting And Smiling Sentado E Sorrindo Benjamin Bennett É O Criador Do Canal E Em Cada Vídeo Ele Passa Quatro Horas Apenas Sentado E Sorrindo E Pasme Ele Ganha A Vida Assim A Minha Proposta Com Esse Exemplo É Inspirar Você Abrir A Cabeça Para Ideias Incomuns E Explorar Possibilidades Que Talvez Ninguém Tenha Explorado Até Agora Viver De Internet É Algo Novo Na Minha Família E Por Mais Que Eu Explique O Nosso Modelo De Monetização Vindo De Publicidades No Canal Do Youtube Blog Em Programas De Rádio E Redes Sociais É Sempre Um Desafio Fazer As Pessoas Entenderem Agora Que Poupar Quinto capítulo Economizar É Possível Seja Mais Tenha Menos Como Você Já Sabe O Hábito De Poupar Entrou Cedo Na Minha Vida E Quanto Antes Se Começa Menor É O Esforço Para Alcançar As Metas Antes Que O Hater Que Habita Em Você Comece A Se Manifestar Eu Preciso Deixar Claro Que A Ideia Aqui Não É Encher Uma Caixa Forte De Dinheiro Como Tio Patinhas Mas Poupar Para Fazer O Tonas Poupar É Não Gastar Ok Eu Sei Que Essa Foi Óbvia Mas Presta Bem Atenção Reparou Que Até Agora Eu Não Usei O Termo Guardar Não É Uma Simples Escolha Linguística É Uma Preocupação Diária E Constante Com O Significado Do Que Falamos Quando Você Fala Guarda Uma Toalha Por Exemplo Significa Que Ela Está A Disposição E Mesma Toalha Fosse Poupada O Significado Mudaria Consideravelmente Imagine a cena A filha Diz Para Mãe Mãe Onde Está Toalha Nova A Mãe Responde Eu Guardei No Armário Do Banheiro Nesse Caso A Filha Sabe Que A Toalha Foi Guardada E Pode Ser Usada Agora Compare A Filha Pergunta Mãe Onde Está Toalha Nova E A Mãe Responde Estou Poupando Toalha Foi Poupada Ou Seja Reservada Para Um Fim Específico Caso A Filha Precise De Uma Toalha Para Qualquer Outra Coisa Que Não Seja O Objetivo Determinado Pela Mãe Terá Que Achar Outra Se Você Poupa Sem Uma Finalidade Específica Não Está Poupando Está Guardando Isso É O Mesmo Que Dizer Que Quem Guarda Se Esse Livro Valeu Muito A Pena Falar Verdade Eu Cheguei A Essa Conclusão De Tanto Observar A Forma Como Poupadores E Investidores Falam Sobre O Dinheiro Que Reservam É Como Se Eles Carimbassem O Dinheiro Proponho Agora Um Exercício Bem Simples Para Ajudar Você A Entender Pegue Algumas Cédulas Da Sua Carteira E Coloque Sobre Cada Uma Um Bilhetinho Para Você Mesma Ou Para Você Mesmo Por Exemplo Este Dinheiro É Para As Férias De Julho Do Ano Que Vem Este Dinheiro É Para Alimentação Durante A Semana E Assim Por Diante Mas Como Você Vai Marcar O Seu Dinheiro Se Medo Medo Vergonha De Colocar O Carimbo Coisas Inúteis Que Amo Comprar Mas Não Sei Por Que Você Está Se Tratando Da Dinheirofobia Lembra Então A Gente Está Num Ambiente Livre De Julgamentos O Importante É Que Você Encontre A Cura Ao Fazer A Lista Você Vai Perceber Que Será Impossível Carimbar Todo Seu Dinheiro Porque É Muito Dinheiro Não Que Ao Longo Da Vida Foram Gastando Seu Dinheiro De Manera Aleatória Sem Dar A Menor Bola Para Os Carimbos Mais Importantes Por Isso Antes De Escolher Uma Finalidade Para O Dinheiro Que Está No Banco Que Está Investido Ou Mesmo Que Você Ainda Nem Ganhou Escolha Os Carimbos Mais Especiais Para Deixar Sobre A Mesa E Guarde Na Gaveta Todos Aqueles Carimbos Que Podem Ficar De Lado Neste Momento Priorize As Suas Escolhas Em Pouco Tempo Eu Garanto Você Será Capaz De Excluir De Modo Consciente Outros Carimbos Até Chegar O Dia Em Que Poderá Usar O Seu Dinheiro Da Alimentação Em Casa Alimentação Fora De Casa Aluguel Aposentadoria Balada Beleza E Produtos De Beleza Carro Casa Própria Condomínio Independência Financeira Manutenção Da Casa Mensalidade Escolar Cinema Teatro Shows E Aí Por Diante Eu falei Que era Muito Carimbo Você Acha Que Eu Nunca Tive Ímpetos De Consumo Claro Que Eu Tive E Tenho Na Verdade As Vitrines A Net Tudo Ao Nosso Redor Nos Convida A Gastar Se Eu Obedeço A Esses Impulsos Consumistas Aí É Outra Coisa Por Exemplo Durante Uma Viagem Entrei Numa Loja De Departamentos Que Estava Toda Em Liquidação Aí Eu Pensei Ah Deixa Eu Ver O Que Temos Aqui E Levei Para O Provador Quatro Blusinhas E Uma Calça Jeans Todas As Blusas Ficaram Lindas A Calça Caiu Como Uma Luva E Sabe O Que Eu Fiz Recorri Ao Meu Carimbo Dinheiro Para Comprar Na Viagem A Grana Que Eu Tinha Reservado Para Isso Me Permitia Levar Tudo Mas Eu Ainda Queria Comprar Óculos De Sol E Caso Levasse Todas As Roupas Aquele Item Super Necessário Ficaria De Fora Da Minha Lista Eu Acabei Ficando Só Com A Calça Jeans Que Estava Na Lista De Prioridades E Custava Um Quinto Do Que Eu Pagaria No Brasil Eu Saí Da Loja Feliz E Orgulhosa Do Meu Autocontrole Que Me Permitiu Comprar Coisas Lindas E Dentro Do Orçamento Pré Estabelecido E Ah Eu Sempre Viajo Com Dinheiro Vivo Eu Não Caio Na Bobeira De Não Confio Em Si Mesmo Que Eu Faço O Mesmo Jamais Confie Em Você Pra mim O Momento Da Compra É Sublime É Tipo Um Troféu Que Eu Espero Meses Ou Anos Pra Conquistar É A Prova De Que O Meu Esforço E O Meu Trabalho Valeram A Pena Reduzir O Momento Da Compra A Um Mero Lazer Seria Um Incrível Prejuízo Como Eu Poderia Sair Pulando De Alegria Porque Enfim Comprei A Calça Jeans Que Desejava Via Meses Como Eu Poderia Trabalhar Com Tanto Tesão Se Todo O Fruto Do Meu Trabalho Fosse Simplesmente Jogado Pela Janela Em Um Passeio Pelo Shopping O Momento Da Compra Que Você Tanto Planejou É A Concretização Do Sucesso Esse Hábito De Sinou Eu Já Vou Logo Dizendo Ninguém Quando Minhas Irmãs E Eu Éramos Pequenas Nossa Família Se Mudou Do Jardim Da Saúde Na Zona Sul De São Paulo Para Cotia Cidade A 30 Km Da Capital Nós Íamos Muito A Embu Das Artes Uma Cidade Vizinha Onde Há Muitos Artesãos Que Exponham Seus Trabalhos Nas Ruas E Praças Eu Adorava As Cores O Burburinho O Movimento Daquele Lugar Às Vezes Eu Comprava Uma Coisinha Ou Outra Com Dinheiro Previamente Carimbado Como Dinheiro Do Embu Nas Viagens Aliás Eu Sempre Reservei E Reservo O Dinheiro Do Ripe Sabe Quando A Gente Tá Na Praia E Passa Vendedora De Cangas Ou Cara Das Pulseirinhas De Missangas Eu Nunca Me Privei Disso Mas Esses Pequenos Souvenirs Sempre Estão Previstos No Meu Orçamento O Fato É Que Pra Min A Graça Sempre Foi E É O Passeio A Experiência Nunca A Compra Desde Sempre As Minhas Compras Acontecem Somente Quando Planejadas Tudo Começa Com Um Desejo Enorme Do Tipo Quero Muito Tal Coisa Essa Tal Coisa Pode Ser Uma Camiseta Básica Ou Primeiro Desejar Segundo Orçar Ou seja Levantar Os Custos Terceiro Planejar De Quanto Tempo Eu Vou Precisar E Quanto Terei Que Poupar Todos Os Meses Aonde Eu Vou Investir Quarto Manter O Foco Isso Só Acontece Se Você Quiser Muito Ter Aquilo E Quinto Realizar Comprar A Vista E De Preferência Com Desconto Foi Assim Com Meu Primeiro Carro Foi Assim Com Todas As Minhas Viagens E Claro Foi Assim Com Meu Primeiro Apartamento Que Eu Comprei A Vista Sem Roubar Sem Pedir Para Meu Pai Sem Pegar Empréstimo Apenas Reservando Todos Os Meses Entre 60 A 70 Por Cento Do Meu Salário Eu Morava Com A Minha Família Trabalhava Em Dois Empregos Não Tinha Nenhum Fim De Semana Livre Mas Realizei Desconto Não Comprei Esse Apartamento Sozinho É Verdade Meu Primeiro Marido Entrou Comigo Na Base Dos 30% 70% Eu Entrei Com 30% Do Total Ele Com O Restante O Detalhe É Que Como O Imóvel Foi Adquirido Na Planta A Gente Combinou Que Eu Ficaria Responsável Por Reformar Imobiliar O Apartamento Com Tudo Que Fosse Necessário E Desse Modo A Assim Foi Feito A Previsão Era De Dois Anos De Construção E Montar O Apartamento Dos Sonhos Virou A Minha Meta De Médio Prazo O Imóvel Ficava Em Um Condomínio Clube No Bairro Da Casa Verde Na Zona Norte De São Paulo E Seria Entregue Sem Piso Sem Armários Sem Pia Sem Nada O Meu Pai Que Engenheiro Civil Ficou Horrorizado Nossa Você Vai Morar Aqui Ele Disse Pois É Eu Ia Diante Disso Imagina O Tanto Que Eu Pedi De Desconto Para Comprar O Imóvel A Vista O Valor Nominal Era R$ 236 Mil Pagamos R$ 195 Mil Como? Lendo As letrinhas Pequenas Do Folheto Que Me Entregaram No Semáforo Sobre Aquele Empreendimento Lá Dizia Que As Unidades Do Primeiro Andar Teriam 15% De Desconto Para Compras À Vista Eu Guardei Aquele Folheto Comigo E Usei Como Trufo Ao Ficar Cara A Cara Com O Corretor Poxa Se A Unidade Do Primeiro Andar Tem Desconto Para Pagar À Vista Por Que A Unidade Do Sétimo Andar Não Haveria De Ter Eu Perguntei Conseguimos O Desconto Após Duas Horas Que Prefere Não Pedir Desconto Vai Entender 1 a 0 Para mim Mas Eu Ainda Tinha Outra Batalha Para Encarar Tornar O Apartamento Um Lugar Habitável E Lindo Eu Tinha Três Anos Para Juntar A Grana E Lá Fui Eu A Colocação Dos Acabamentos Móveis E E E E Custou Outros 80 Mil Reais E Esses Saíram Do Meu Bolso Como Combinado Três Anos Depois Em 2010 Em Meio A Bolha Imobiliária Que O País Viveu O Apartamento Que Tinha Custado 275 Mil Reais Somando O Valor Do Imóvel E A Reforma Valia Quase 550 Mil Golpe De Sorte Admito Hoje Seria Bastante Difícil Uma Valorização Como Essa Em Um Prazo Tão Pequeno Então Alguns Anos Depois Eu Me Separei Mas Mas Ainda Não Acabou O Que Eu Vou Contar Agora Mudou Pra Sempre A Minha Vida Por Isso Preste Atenção Eu Só Vou Falar Uma Vez Isso Não Está Escrito No Meu Blog Nunca Foi Dito No Meu Canal Do Youtube Mencionei Pouquíssimas Vezes Esse Capítulo Da Minha História Porque Ele Sempre Me Faz Chorar Eu Me Esse Momento Não Apenas Existiu Como Foi Um Divisor De Águas A Minha Vida Recomeçou Ali E A Minha Vida Financeira Também E Eu Vou Contar Como Aconteceu Na Conversa Sobre A Divisão De Bens O Meu Ex-marido Disse Vamos Vender O Apartamento E Cada Um Fica Com A Metade Do Dinheiro O Que Eu Perguntei Indignada Por Que Parênteses Para Explicar Que Aquele Apartamento Era Tão Significativo Para Mim Quanto O Carro Tinha Sido Ao Longo Da Minha Infância E Adolescência Era A Representação Da Minha Liberdade A Minha Autonomia Eu Abria A Porta Da Varanda E Via O Prédio Da Emissora De TV Onde Eu Trabalhava Na Época Eu Tinha Colocado Tudo Que Havia Lá Dentro Preço Que Ela Custa Eu Compro Dois Metros De Piso Era O Símbolo Máximo Da Minha Independência E Eu Ia Vender De Jeito Nenhum Corri Para O Banco Chequei Minhas Finanças Naquela Época Todo Meu Dinheiro Estava Em Previdência Privada Que Eu Acreditava Ser Um Excelente Investimento Até Então Fiz Comprar A Parte Do Meu Ex-Marido Foi Então Que Eu Disse A Frase Que Mudou A Minha Vida Não Eu Não Vou Alugar Nenhum Eu Vou Comprar A Sua Parte Pelo Valor De Hoje Eu Tinha 29 Anos E Era Frequentemente Questionada Por Causa Das Minhas Decisões Financeiras E Da Minha Maneira Muquirana De Lidar Com Dinheiro No Entanto Viajava Todos Os Cinquecento Vermelho Lindo À Vista Quando A Vida Me Colocou Diante Do Que Poderia Ser A Minha Maior Frustração Eu Tinha Dinheiro Suficiente Para Literalmente Comprar A Minha Liberdade De Escolha Eu Não Sei Você Mas Eu Não Acredito Em Coincidências E Sim Em Sincronicidade Uma Semana Antes Daquele Evento Fatídico Da Separação Eu Tinha Feito Uma Reportagem Especial Sobre Violência Doméstica Contra Mulheres Em 2015 Ano Em Que Eu Me Separei A Cada 15 Segundos Uma Mulher Era Espancada No Brasil Os Agressores Quase Sempre Eram Os Parceiros A Situação Era Ainda Pior 70% Delas Permaneciam Em Relacionamentos Violentos Porque Eram Financeiramente Dependentes Ou Seja Elas Não Podiam Simplesmente Abandonar O Barco Porque Sem O Auxílio Financeiro Do Marido Elas Não Teriam Onde Morar Nem Como Manter O Mesmo Padrão De Vida Embora Não Tenha Passado Por Nenhuma Situação Desse Tipo A Falta De Opção Dessas Mulheres Mesmo As Que Trabalhavam Me Impactou Diante Dos Os Olhares Irônicos De Minhas Roupas Lindas E Elegantes Diga-se De Passagem Vinham De Brechós E Custavam Um Décimo Do Preço De Uma Peça Nova E A Minha Resistência Em ceder Ao Enquanto Eu Assinava Os Papéis Eu Jurei Para Mim Mesma Que Todos Os Meus Dias Dali Em Diante Seriam Dedicados A Proporcionar Essa Mesma Sensação Ao Maior Número De Pessoas Comprei A Parte Dele E De Brinde Eu Ganhei Um Propósito De Vida Foi Naquele Momento Que Começou A Nascer O Me Poupe Primeiro Como Blog Mais Tarde Como Canal No Youtube Eu Decidi Que A Minha Missão Seria Ensinar As Pessoas A Cuidarem Melhor Do Seu Dinheiro Para Que Todas Pudessem Sentir O Que Eu Estava Sentindo A Certeza De Que Quem Dita Os Rumos Da Que Você Pode Ter Na Sua Vida É Essa Você Eu E Todo Mundo Que Está Vivo Há De Morrer Um Dia Quando Vai Acontecer Ninguém Sabe O Que Se Sabe Baseado Em Estudos De Uma Expectativa De Vida É Que Viveremos Cada Vez Mais Muita Atenção Agora Para O Parágrafo Profecia Deste Áudio Livro A Sua Missão Depois De Ouvir Esse Trecho É Espalhar O Terror Digo A Conscientização Entre Todos Aqueles Que Você Ama E Que Quer Bem No PDF Que Acompanha Esse Áudio Livro Você Vai Encontrar Três Pirâmides Etárias Mas Eu Vou Explicar Aqui Mais Ou Menos Como Que Funciona Cada Uma Delas A Primeira Mostra Como Era Nossa Pirâmide Etária Em 1980 Uma Base Bem Largona Mostrando Que Estreitinha Parecia Mesmo Com Uma Pirâmide Já A Projeção Para 2020 Já Mostra Que A Pirâmide Etária Não É Muito Mais Uma Pirâmide A Pirâmide Desapareceu E No Lugar Dela Surgiu Um Treco De Formato Estranho Que Apesar Disso Continua Sendo Chamado De Pirâmide Etária Vai Entender Eu Não Sei Se Você Vai Reparar Mas A Ponta Lá Em Cima Deu Uma Bela Aumentada Nos Últimos 40 Anos Enquanto A Base Correspondente A População Infantil Encolheu Ainda Não Entendeu Onde Eu Estou Querendo Chegar Calma Tudo Vai Ficar Bem Desde Que Você Ouça Este Audiolivro Até O Fim Se A Nossa Evolução Populacional Continuar No Mesmo Ritmo Ainda Segundo IBGE Em 2050 A Nossa Pirâmide Etária Será Completamente Diferente Quem Tem Menos De 30 Anos Hoje Provavelmente Estará Lá Para Testemunhar O Momento Em Que A População Idosa Será Mais Numerosa Que A População Jovem No Brasil No Nosso País A Expectativa De Vida Que É O Número Médio De Anos Que Um Cidadão Viverá Era De 54 Anos Em 1960 Subiu Para 65 Na Década De 1990 E Hoje Está Em Pouco Mais De 75 Anos Os Números Não Mentem Você Dificilmente Vai Morrer Jovem E Seria Bastante Estranho Desejar Que Isso Acontecesse Só Para Não Ter Que Poupar Algum Dinheiro Para Sua E Aposentadoria Serve Para Que Muito Boa Essa Pergunta Que Bom Que Você Me Perguntou O Dinheiro Que Um Trabalhador Paga Ao INSS Hoje Não Se Transforma Em Uma Poupança Para Ele No Futuro Ou Seja Quem Paga A Conta Dos Aposentados De Hoje São Os Jovens Trabalhadores De Hoje E No Futuro Vai Ser Da Mesa Maneira Só Que Hoje A População Ativa Que Trabalha Para Pagar Impostos E Bancar O INSS Ainda É Consideravelmente Maior Que A População Idosa Que Já Deu A Sua Contribuição E Merece Usufruir Da Aposentadoria Pelo Menos Em Teoria Agora Que Você Tem Essa Informação Dá Uma Olhada De Novo Nas Pirâmides Em 2050 Os Idosos Serão Mais Numerosos Que Velhinhos E Eu Tenho Uma Notícia Você Será Um Desses Velhinhos É Por Isso Que A Aposentadoria Como Nós Conhecemos Hoje No Brasil Está Com Os Dias Contados Entendeu O Tamanho Da Encrenca Agora Por Essas E Outras Esqueça A Aposentadoria Do Governo Não Vai Rolar O Máximo Que Você Pode Esperar Desse Dinheiro No Futuro É Um Complemento De Renda Para Pagar O Supermercado Do Mês E Olhe Lá Porém Ainda Que A Pirâmide Tivesse Se Mantido Igual A Dos Anos 1980 Aposentar Se Pelo INSS Iria Resolver A Sua Vida Não Sem Falar Que Não Dá Para Confiar No Sistema Previdenciário Federal Que Está Em Péssima Situação Quem Conta Com INSS Corre Um Risco Real De Ficar Na Previdência Privada Eu Odeio Ser A Portadora De Más Notícias Mas Você Está Fazendo Um Péssimo Negócio Ao Apostar Todas As Fichas Num Plano De Previdência Privada A Única Exceção É Se O Seu Plano For Daqueles Em Que A Empresa Onde Você Trabalha Entra Com A Porto De Mesmo Valor Que O Seu Ou Seja A Cada R$ 100 Que Você Coloca A Empresa Também Investe Esse Tanto Na Sua Previdência Sim Isso Existe O Problema É Que Os Planos De Previdência Oferecidos Pelos Bancos Nem Sempre Proporcionam As Melhores Rentabilidades E Além Disso Costumam Cobrar Taxas De Carregamento E De Administração A Gente Vai Falar Sobre Isso No Capítulo 6 Tá Achando Que O Cenário É Ruim Calma Pode Piorar Hoje Somente 1% Da População Brasileira Idosa Não Precisa De Salário Nem De Filhos Nem Do INSS Para Botar Comida Na Mesa Todos Os Dias Portanto 99% Dos Velhinhos Não Pensaram No Futuro Ou Não Conseguiram Se Planejar Para Ele Graças A Este Áudio Livro Você Acaba De Ganhar Uma Chance Maravilhosa De Começar O Planejamento Hoje Daqui a pouco A gente Vai Falar Sobre Quanto Você Deveria Poupar Mês A Mês Para Garantir Uma Aposentadoria Tranquila Eu Reconheço Que Para Muita Gente A Ideia De Poupar É Difícil E Sacrificante Para mim Nunca Foi Assim Então Eu Posso Ajudar Você A Virar Essa Chavinha Sempre Tive Muito Clara Na Cabeça A Diferença Entre Preço E Valor Antes De Comprar Qualquer Coisa Eu Avaliava Aquele Bem Como Se Fosse Um Investimento E Para Mim Era Mesmo Ainda Que Fosse Apenas Uma Sandália Ela Combinava Com As Outras Roupas Que Eu Tinha Era Possível Usá-la Para Sair E Para Trabalhar Quando Salto Gastasse Daria Para Trocar Afinal Eu Tinha Batalhado Muito Para Ganhar Dinheiro Que Gastaria Com Ela Era Justo Que Nessa Troca De Horas De Trabalho Por Objetos Ou Serviços Eu Buscasse A Melhor Relação Custo Benefício Possível Ativar O Cérebro Racional Antes De Comprar É Sem Dúvida Uma Das Melhores Armas No Combate Ao Portar Em Relação Ao Dinheiro A Forma Rápida Que É Emocional E Intuitiva E É Usada Pela Maioria Das Pessoas Em Qualquer Processo De Compra E A Devagar Que É Racional E Pautada Na Lógica E É Frequentemente Deixada De Lado Porque Dá Muito Mais Trabalho Quando Eu Ouvi Falar Desse Estudo O Meu Cérebro Explodiu Quase Que Literalmente Então É Por Isso Que Eu Sou Do Jeito Que Eu Sou Eu Uso Muito Mais O Sistema Devagar Para Comprar Investir Enquanto A Maioria Das Pessoas Faz O Contrário Uau E Neste Momento Você Descobre Que Este Áudio Livro Tem Como Único Objetivo Fazer Você Pensar Mais Antes De Tomar Atitudes Com O Dinheiro Das Quais Vai Se Arrepender Pelo Resto Da Vida Boom Explosão Cerebral Foi Observando O Meu Processo Racional De Compra Que Eu Cheguei As Duas Técnicas Que Você Vai Conhecer Agora E Que Eu Garanto Funcionam Para Qualquer Pessoa A Primeira Delas O Custo 100 Eu Desenvolvi Em 2016 Mãe Fala Sério Que Orgulho E Tem Como Objetivo Causar Um Choque De Realidade Ouve Só Como Funciona O É O Custo 100 É Quanto De Fato Vale O Dinheiro Que Você Ganha Você Sabe Você Vai Saber Agora Graças Ao Custo 100 É Ele Que Vai Defender As Suas Finanças Pessoais Diante Da Vitrine Irresistível Ou Do Garçom Que Se Aproxima Com A Saideira Na Mão O Ministério Do Me Poupe Adverte Embriaguez Pode Atrapalhar O Uso Dessa Técnica Se For Beber Deixe O Cartão De Crédito Em Casa E Leve Dinheiro É A Melhor Estratégia Para Não Enfiar O Pé Na Jaca Custo 100 Nada Mais É Do Que Descobrir Quantas Horas Você Precisa Trabalhar Para Ganhar 100 Reais Vamos A Úteis Se Você Dividir 3.300 Que É O Salário Dela Por 176 Que É O Número De Horas Trabalhadas Por Mês Descobrirá Quanto Vale A Hora De Joaquina 18 Reais E 75 Centavos Agora Responda Quantas Horas A Joaquina Precisará Trabalhar Para Ganhar 100 Reais Tempo Para Você Pensar Eu Dou Resposta Basta Dividir 100 Por 18 75 Se Ela Recebe 18 75 Nossa Heroína Precisará Trabalhar 5 Horas E 33 Minutos Para Fazer Jus A 100 Reais 5 Horas Para Ganhar 100 Contos Sim Joaquina Tudo Isso Agora Vai Lá Pega Papel E Caneta E Descubra O Seu Custo 100 Depois Disso Tira Uma Foto Dessa Página E Leve Sempre Com Você E Como Isso Vai Me Ajudar Musa Suprema Das Finanças Isso Vai Ajudar Você A Entender Que Uma Coisa É Saber Quanto Custa Sua Hora De Trabalho Outra Bem Diferente É Dimensionar O Valor Da Sua Hora Comparando A Um Número Memorável Como 100 Sabendo Que Você Leva Cinco Horas Para Ganhar 100 Reais Ainda Que Você Não Seja Um Gênio Da Matemática O Seu Cérebro Vai Lembrar Dessa Relação Tempo E Dinheiro Quando Você Estiver Diante De Uma Oportunidade De Gastar Vai Ficar Mais Fácil Calcular Quanto Você Precisou Trabalhar Para Comprar Aquilo Vamos Voltar Ao Exemplo Da Joaquina Ela Vai Ao Shopping E Vê Uma Bolsa Deslumbrante Ela Fica Louca Para Comprar A Bolsa Custa 400 Reais Aí Joaquina Pensa Caramba Se E Pouco De Trabalho Essa Bolsa Vai Custar Quatro Vezes Mais Tempo Sim Joaquina Para Ser Exata 21 Horas De Trabalho Vale A Pena Só Joaquina Que Foi Quem Vendeu O Tempo De Trabalho Ao Chefe Poderá Dizer Eu Nasci Com Uma Espécie De Mutação Genética Que Detecta Furadas De Longe E Faz Com Que O Cérebro Se Ajuste Automaticamente A Qualquer Sinal De Perigo Ao Meu Patrimônio Acumulado Com Tanto Trabalho O Custo 100 É Uma Boa Estratégia Para Fazer Você Pensar Duas Vezes Antes De Desperdiçar Dinheiro No Cálculo Do Seu Custo 100 É Importante Considerar O Seu Ganho Líquido Ou Seja O Valor Bruto Do Seu Salário Menos Os Descontos Com Impostos INSS Para Ser Ainda Mais Preciso Você Deveria Incluir Nessa Conta O Que Ganha Com 13 E O Abono De Férias Se Trabalhar No Regime Da CLT Nesse Caso Você Teria Que Multiplicar O Seu Salário Líquido Por 12 Meses Depois Somar Com O Valor Líquido Do 13 E Do 1 Terço De Férias O Resultado Seria O Seu Ganho Anual E a Seguir Dividiria Pelo Número De Horas Trabalhadas Por Mês Para Finalmente Descobrir Quanto Vale A Sua Hora De Trabalho Complicado É Uma Conta Meio Chata De Fazer Mas Se Eu Fosse Você Eu Não Deixaria O Meu Sistema Rápido E Intuitivo Falar Mais Alto Não Eu Pegaria A Calculadora E Tentaria Fazer A Conta Só Para Sentir A Segunda Técnica Para Controlar Os Impulsos De Compra Chama-se Que Me Pre Poder Isso Mesmo Que Me Pre Poder Quem Me Ensinou Foi o Professor Marcos Silvestre Um Dos Maiores Especialistas Em Finanças Pessoais Do Brasil E Meu Grande Amigo Funciona Assim Antes De Comprar Qualquer Coisa Que Não Estava No Seu Radar Você Deve Se Fazer Cinco Perguntas Responda Com Sinceridade E Tudo Vai Dar Certo Primeira Que De Eu Quero Você Cairia Para Trás Se Soubesse O Número De Coisas Que Já Comprou Na Vida Sem Nem Ao Menos Querer Ah Tá Agora Vai Falar Que Eu Compro Coisa Que Eu Não Quero Era Só Que Faltava Sim É Exatamente Isso Que Eu Estou Afirmando Que Era Prova Feche Os Olhos E Tente Se Lembrar Da Última Coisa Que Você Comprou Porque Realmente Queria Lembrou Excelente Agora Dá Uma Olhada No Seu Extrato Bancário E Veja Quantas Coisas De Fato Você Comprou Aposto Que Foi Muito Mais Do Que Você Consegue Se Lembrar E Só Existem Duas Explicações Para Isso Primeira A Sua Memória Não Andalar Essas Coisas Segunda Você Não Queria Aquilo De Verdade E Gastou Dinheiro Sem Querer Gastar A Propaganda Tem Um Efeito Incrível Sobre O Seu Cérebro E Faz Você Sentir Que Quer Algo Quando No Fundo Não É Bem Assim As Vitrines Do Shopping Produzem O Mesmo Efeito As Cores A Disposição Dos Objetos O Alerta Em Vermelho Dizendo Liquidação Tudo É Planejado Para Você Abrir O Bolso E Querer Entre Aspas Aquilo Instantaneamente Mesmo Sem Querer De Fato Segunda Parte Do Que Me Prepoder Me De Eu Mereço Se Tem Uma Coisa Que A Sua Amiga Vai Te Falar No Shopping É Ai Boba Você Merece Divide Em Cinco Vezes No Cartão Dinheiro É Para Gastar Sim Claro Que Você Merece Não Viajar Você Merece Continuar Pagando Parcela Deixar De Ir A Restaurantes Que Você Mais Gosta Continuar Andando De Busão Lotado E Depender Daquele Mal Do Seu Chefe Para Sempre Isso É O Ouvindo Ouvindo Este Audiolivro Sorte Da Sua Amiga Que Agora Vai Ter Uma Pessoa Com Outra Visão De Consumo Por Perto Merecimento Aqui Não Tem Nada A Ver Com A Briga Com O Crush Ou Com O Pontapé Na Bunda No Trabalho Nem Com Os Quilos A Mais Na Balança Porque Você Enfiou O Pé Na Jaca Não Estamos Falando De Compensações Porque Para Academia Não Vá Resolver Problemas Cotidianos Criando Outros Problemas Nas Suas Finanças O Merecimento De Que Eu Estou Falando Diz Respeito As Suas Contas Você Está Em Dia Com Elas Tem Investido Direitinho Não Entra No Cheque Especial Há Pelo Menos Um Ano Quitou Todas As Suas Dívidas Bom Então Talvez Você Mereça Mas Calma Porque Ainda Tem Três Perguntas Antes De Se Decidir Pela Compra Terceira Etapa Do Que Me Pre Poder Pre De Eu Preciso Essa É Matadora A Maioria Das Pessoas Que Faz Esse Questionamento De Coração Aberto Desiste De Comprar Nessa Pergunta Você Precisa Mesmo De Mais Uma Calça Jeans Precisa Mesmo Trocar O Seu Iphone Velhinho Por Um Iphone Recém Lançado Só A Próxima Pergunta Se Tiver 100% Certeza De Que A Resposta É Sim Dica Da Nath Se Aquele Objeto Não Estava Na Sua Cabeça Quando Você Saiu De Casa Provavelmente Você Não Precisa Dele Quarta Etapa Do Que Me Pre Poder Pô De Eu Posso Sem Enrolação Sim Ou Não Tem Dinheiro Sobrando Na Conta Para Comprar Se Sim Pode Se Entra Etapa Do Que Me Pre Poder De De Eu Devo Você Chegou Ileso Até Aqui E Já Está Até Sentindo Prazer De Inserir O Cartão Na Maquininha Certo Mas Calma Espera Porque Tem Essa Última Pergunta Eu Devo Será Que O Dinheiro Que Você Vai Gastar Nessa Compra Não Vai Fazer Falta Será Que Ele Não Estava Reservado Para Outro Gasto Ou Outra Meta Realmente Importante É Você Que Vai Ter Que Responder Até Aqui Você Já Entendeu Por Que Precisa Poupar E Conheceu As Duas Estratégias Que Mais Me Ajudaram A Não Gastar Então Agora Está Pronta Ou Pronto Para A Questão Decisiva Quanto Do Seu Hoje Deverá Ser Sacrificado Em Nome Do Seu Amanhã E A Resposta É Nada Essa É Uma Das Maiores Lições Que O Meu Jeito De Lidar Com O Dinheiro Me Deu Se Você Tiver Que Sacrificar A Sua Vida No Presente Para Poupar Para Sua Vida No Futuro Tem Alguma Coisa Errada E Você Vai Se Surpreender Com A Técnica Que Vem Agora Ela É Tão Simples E Tão Libertadora Que Talvez Eu Devesse Escrever Um Livro Só Sobre Ela Ou Quem Sabe Cobrar Um Pouco Mais Por Este Audiolivro Tô Brincando Gente Não Vamos Cobrar Mais Não Então Vamos Lá A Receita Do Sucesso Financeiro 70 30 Essa Fórmula Consiste Em Destinar 70% Do Seu Dinheiro Para Cobrir Os Seus Custos Hoje E Os Outros 30% Para Suas Metas De Amanhã Em Outras Palavras 70% Da Sua Renda É Para Viver O Presente E 30% Dela Para O Futuro Mas Para Ficar Ainda Mais Claro Vamos Separar O Dinheiro Que Você Ganha Todos Os Meses Em Cinco Partes Bem Desiguais E Dar Um Destino Certo A Cada Uma Delas O Passo A Passo A Seguir Considera Um Salário De Mil Reais Que É Para Facilitar As Contas Tá Então Vamos Lá 55% Ou 550 Reais Para O Que É Essencial Erro Comum Achar Que Alimentação Moradia E Contas Do Dia A Dia São Os Únicos Elementos Essenciais Da Vida Ora A Sua Vida É Muito Mais Do Que Comer Dormir Pagar Conta Essencial É Tudo Aquilo Que É Realmente Importante Para Você Não Apenas Luz Ou Aluguel Repito Para Você São 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 As Coisas Sem As Quais Você Não Vive Se Você Não Vive Sem Academia É Aqui Que Esse Gasto Precisa Ser Computado Se Não Vive Sem Uma Balada Por Semana É Aqui Que Essa despesa Entra Se Não Abre Mão De Uma Boa Escola Para As Crianças Coloque Aqui Também O Essencial Nada Mais É Do Que A Sua Vida No Presente E Se Você Acha Absurdo Fazer Essa Vida Caber Em 55% Do Seu Salário Lamento Informar Você Está Vivendo Uma Vida Que Não Lhe Pertence Ai Desculpa Falei Se As Parcelas Do Carro Da Casa Dos Eletrônicos E Etc Já Consomem Muito Mais Do Que Isso Eu Recomendo Fortemente Que Você Repense O Seu Padrão De Vida Financiar E Pagar Ao Banco Para Antecipar Os Seus Sonhos Pode Ser Uma Alternativa Desde Que Não Sacrifique O Seu Plano De Enriquecimento E A Receita 70 30 Lembre-se O Dono Do Banco E Seus Acionistas Estão Enriquecendo Com Os Juros Que Você Paga Para Eles É Tudo Uma Questão De Virar A Chave E Começar Agora A Tomar Atitudes Que Tirem Você Dessa Sit Ao Mesmo Tempo Essa É A Parte Mais Bonita Deste Processo E Eu Quero Que Você Preste Muita Atenção Há Duas Alternativas Para Que A Receita Dê Certo Tá Prestando Atenção Então Eu Vou Falar A Primeira Alternativa É Ganhar Mais Dinheiro Até Que O Essencial Represente 55% A Seguir Você Vai Saber Como Fazer Isso Sem Enganar Roubar Ou Nascer De Novo A Segunda Alternativa É Enxugar Os Gastos E Usar A Criatividade Para Continuar Fazendo O Que É Essencial Porém Gastando Menos Por Exemplo O Que É Realmente Importante Para Você Ter Um Corpo Saudável Ou Malhar Numa Academia Bacana Se O Que Você Deseja Mesmo É Ter Uma Barriga De Tanquinho Então Qual É A Diferença Entre Fazer Musculação Na De 50 Reais Se Estar Com Os Amigos É O Essencial Por Que Não Organizar Um Churrasco Gastando 70 Reais Por Pessoa Em Vez De Se Divertir Numa Balada De 200 Reais Pense A Respeito Lembre-se Que Eu Disse Que Era Possível Viver O Hoje Com Tudo O Que Realmente Importa Eu Não Disse Que Ia Ser Fácil 5 Por Cento Ou 50 Reais Vão Para A Educação Se Isso Fosse Uma Receita De Bolo Esses 5 Por Cento Seriam O Fermento É A Menor Por Por São Que Você Vai Usar Na Receita Financeira Do Sucesso Mas Sem Dúvida É A Que Vai Fazer O Seu Bolo Crescer Basta Um Pequeno Investimento Mensal Em Livros Cursos Ou Qualquer Outra Estratégia Para Melhorar Se Você É Uma Doceira Por Exemplo Reserve Essa Porcentagem Para Investir Em Um Curso De Patisserie Ou De Pasta Americana Assim Você Aumenta O Seu Valor De Mercado Por Meio Da Aquisição De Habilidades Técnicas Cada Vez Mais Sofisticadas O Curso É Caro Não Tem Problema Se For Importante E Se Realmente Valorizar O Seu Trabalho Aos Olhos Do Mercado Ou Então Poupe Esse Dinheiro E Faça O Curso Quando Puder Educação É Uma Das Poucas Coisas Que Eu Incentivo As Pessoas A Financiarem Porque Eu Sei Quanto A Minha Capacitação Profissional Me Permitiu Ganhar Mais Dinheiro Ao Longo Da Minha Carreira De Jornalista E Agora De Empresária E Isso Não Acontece Só Comigo Não Segundo A Pesquisa Nacional Por Amostra De Domicílios Contínua A PNADC Que Estuda O Mercado De Trabalho E O Desenvolvimento Socio Econômico No País O Nível De Instrução É Determinante Para A Renda Dos Brasileiros Em 2017 O Profissional Com Faculdade Ou Seja Que Concluiu O Ensino Superior Ganhava Praticamente O Triplo Daquele Que Só Tinha Estudado Até O Ensino Médio 20% Ou 200 Reais Para Objetivos De Curto Médio E Longo Prazo Este É O Dinheiro Que De Acordo Com O Seu Desejo Será Repartido Entre Metinhas Metas E Metonas Como Você Ouviu No Capítulo 3 Uma Bolsa Um Tênis Ou Um Smartphone Novo Podem Ser Metinhas E A Grana Para Satisfazer Esses Desejos Sai Desses 20% Um Carro Ou Uma Viagem Incrível Podem Ser Metas De Médio Prazo E Também É Daqui Que O Dinheiro Terá Que Sair Já Se Você Sonha Em Comprar Um AP À Vista Terá Que Pagá-lo Com Essa Reserva Também Sim Eu Sei Que Parece Muito Sonho Para Pouco Dinheiro E É Por Isso Que É Preciso Ser Audacioso Sem As Minhas Metas Malucas Eu Jamais Teria Chegado Até Aqui Não Teria Me Esforçado Para Multiplicar A Minha Renda Nem Teria Conquistado Meu Primeiro Milhão De Reais Aos 32 Anos Apenas Trabalhando Empreendendo E Investindo Respire Fundo E Continue Ouvindo Este Audiolivro Eu Te Garanto É Possível 10% Ou 100 Reais Para Aposentadoria Ou Independência Financeira E No Mínimo Tá Hoje Apenas 4% Dos Brasileiros Poupam Para Aposentadoria Fora Do Regime Do INSS Se Você É Um Desses 4% Parabéns Se Não É Não Perca Nem Mais Um Segundo E Por Fim A Grande Sacada 10% Ou 100 Reais Para Gastar Com O Que Você Quiser Sem Ter Que Dar Satisfação Para Ninguém Muito Menos Para Mim Esses 10% São A Cereja Do Bolo O Pé Na Jaca O Prêmio Por Ter Feito Tudo Direitinho Nas Etapas Anteriores Essa É A Verba Ninguém Tem Nada A Ver Com Isso Ou Ainda Que Me Prepoder É O Cacete São Aqueles Gastos Que Você Você Sabe Sabe Que Não Te Levar A Lugar Nenhum Não Farão Tanta Diferença Na Sua Vida Mas Que Se Bem Aproveitados Vão Dar Uma Sensação De Bem Estar Tão Grande Que Toda Receita Vai Valer A Pena Como Eu uso Os Meus 10% Comprando Presentes Para As Pessoas Que Eu Amo Jantando Em Restaurantes Bacanas Comprando À Vista Sempre Coisas Que Não Estavam Nos Meus Planos Como Produtos De Cabelo Maquiagem Objetos De Decoração Ou Investindo Para Gastar Sem Dó Nas Viagens Que Eu Faço Ou Quem Sabe Até Turbinando Alguns Dos Meus Sonhos De Consumo O Importante É Que Você Faça Uma Loucura Controlada Com Esse Ingrediente Da Receita Para Não Correr O Risco De Botar Tudo A Perder Pegue Um Envelope E Escreva Dinheiro Da Loucura E Guarde Em Espécie A Quantia Reservada A Esse Carimbo Você Terá A Sensação De Poder Comprar Sem Medo De Ser Feliz Com A Diferença Que Não Vai Fazer Uma Dívida E Ainda Se Sentir A Pessoa Mais Poderosa Do Mundo Por Ter Conseguido Seguir A Risca A Receita Do Sucesso Finance A Receita 7030 Tem Um Efeito Imediato Revelar Se Você Gasta Mais Do Que Você Deve Para Manter O Seu Padrão De Vida Se Gasta Mais De 55% No Que É Essencial Já Está Numa Zona De Perigo Mas Há Casos Ainda Mais Graves De Quem Destina 100% Do Salário E Ainda Se Endivida Só Para Cobrir As Despesas Calma Nem Tudo Tá Perdido Vamos Por Partes A Minha Primeira Recomendação É Eliminar O Desperdício Para Isso Tire Uma Manhã Ou Uma Tarde Para Avaliar As Suas Contas Fixas Quanto Custa O Seu Plano De Celular Você Realmente Precisa De Todos Aqueles Minutos Precisa Mesmo De Toda Aquela Internet Se Você Passa Nove Horas Por Dia No Escritório E Lá Tem Wi-Fi Você Cinquenta Canais Da TV A Cabo Precisa Daquele Plano De Saúde Que Tem Convênio Com Trinta Hospitais O Seu Cartão De Crédito Cobra Anuidade Pegue O Telefone E Ligue Para Todos Esses Fornecedores Negocie Pichinche Ameace Migrar Para Concorrência Dá Certo Eu Garanto Eu Faço Isso O Tempo Inteiro E Mesmo Quando Eu Acho Que Desconto Se Eu Não Cuidar Do Meu Dinheiro Ninguém Vai Fazer Isso Por Mim Tudo Que Você Conseguir Reduzir Nessas Contas É Dinheiro Novo No Seu Bolso Então A Gente Está Combinado Eu Quero Propor Mais Um Exercício Para Fazer Agora Enquanto O Assunto Está Fresco Na Sua Mente Escolha Três Despesas Fixas Para Reduzir E Depois Coloca No Papel O Que Você Vai Reduzir Quando Você Vai Reduzir Como Você Vai Reduzir A Economia Estimada E A Prova De Que Você Conseguiu Baixar Aquele Preço Eu Vou Dar Um Exemplo Prático Para Ficar Mais Fácil Para Você Executar Essa Tarefa Então Vamos Lá O Que Academia Quando A Partir Do Próximo Mês Como Me Matriculando Em Uma Academia Mais Barata Economia Estimada 120 Reais Por Mês Supondo Que Você Trocou Uma Academia De 200 Reais Por Outra De 80 Reais Por Exemplo Prova Documento De Cancelamento Da Academia Antiga E Comprovante De Matrícula Na Nova Alguma Dúvida Espero Que Não Então Boa Sorte Vai Lá E Faz Isso Que Você Começou A Fazer Tem Nome E É De Enorme Utilidade Na Vida De Qualquer Ser Humano Que Almeja Enriquecer Chama-se Faxina Financeira Pensa Bem Por Que Que Você Faz Uma Faxina Na Sua Casa Para Sua Sogra Não Ficar Te Enchendo Saco Também Porém Mais Do Que Isso É Para Viver Em Ambiente Limpo Agradável E Organizado Lembre-se De Que Toda Boa Faxina Precisa De Planejamento Se Você Limpar Primeiro Também De Que Cada Tipo De Sujeira Pede Um Produto De Limpeza Específico Ao Fazer A Faxina Das Suas Finanças Assim Como Na Sua Casa O Melhor É Começar Pela Sujeira Grossa Que Alimentação Vestuário Lazer É Como A Louça Suja Que Pode Ser Controlada De Acordo Com O Uso Quanto Mais Louça Você Usa Maior Fica A Pilha Para Lavar Para Diminuir Essas Despesas Você Pode Fazer Compras Em Lugares Que Vendem Por Atacado Ou Na Xepa Da Feira Em Vez De Ir No Supermercado Frequentando Lugares Mais Baratos Etc Por Último Existe A Sujeira Com Lambança Equivale A Deixar O Pão Cair No Tapete Com A Manteiga Virada Para Baixo Sabe É A Sujeira Que Não Estava Prevista A Capinha Do Celular Que Você Não Precisava A Multa A Conta Que Você Atrasou Porque Esqueceu E Por Aí Vai Infelizmente Não Existe Modo Auto Limpante Na Sua Vida Financeira Você Vai Ter Que Arregaçar As Mangas E Começar Se Você Fizer A Faxina E A Sujeira Permanecer É Hora De Botar Sua Criatividade Para Trabalhar Como Você Pode Ganhar Mais Dinheiro Como Eu Adoro Pensar Nisso Vou Deixar Aqui Algumas Ideias Peça Um Aumento No Trabalho Mas Você Tem Que Merecer E Montar Uma Estratégia De Convencimento Do Seu Real Valor Para Empresa Antes De Lá Mandar Bala Venda O Que Tem E Não Usa Venda Aquela Bota Que Você Comprou Um Dia E Nunca Fez Frio Suficiente Para Usar Aquele Colar Que Você Ganhou Da Sua Cunhada E Não Combina Com Já Pensou Em Quanto Dinheiro Está Escondido No Seu Guarda Roupa Nos Armários Da Cozinha No Quintal Venda Sem Medo Invista O Dinheiro Você Não Precisa Da Estere Ergométrica Que Está Encostada Há Cinco Anos Servindo De Cabide Agora Que Você Já Sabe Tudo Sobre Poupar Chegou A Hora De A A Investir A Não Ser Que A Não Ser Que No Pescoço Mergulhado Na Opa Ok Parei Se Essa É A Sua Situa Respira Fundo Vamos Dar Um Jeito Nisso Juntos A Primeira Coisa Que Eu Preciso Dizer É Você Não Está Sozinha Nem Sozinho Uma Pesquisa Realizada Pelo SPC O Serviço De Proteção Ao Crédito E Pela CNDL Confederação Nacional Dos Dirigentes Logistas Revelou Que Em Março De 2018 Mais De 62 Milhões De Brasileiros Estavam Inadimplentes Ou Seja Não Honraram Suas Parcelas E Passaram A Dever Muito Mais Porque Neste País Quem Não Paga Uma Dívida Descobre Da Pior Maneira Possível O Lado Ruim Dos Juros Compostos O Famoso Efeito Bola De Neve Agora Segura Aí Que Daqui A Pouquinha Eu Vou Te Apresentar O Lado Bom Dos Juros Compostos Bom Se Você Já Foi Engolida Ou Engolido Pela Bola De Neve Pegue Essas Dicas Quentes E Derreta Essa Fria Na Qual Você Se Meteu Um Bom Jeito De Pensar Nas Dívidas É Comparando Com Aquele Momento Xaveco No Bar Porque Porque Nas Duas Situações Você Precisa Ter Confiança E Ao Mesmo Tempo Se Preparar Para Ouvir Um Não Atenção Para Os Cinco Passos Da Conquista Primeiro Escolha A Vítima Se Você Tem Mais De Uma Dívida Pendurada O Seu Alvo Será A Dívida Mais Fácil De Pagar Ou Seja A De Valor De Quitação Mais Baixo A Ideia É Que Você Resolva Primeiro O Mais Simples E Depois Parta Para As Batalhas Mais Complexas Segundo Bole Uma Estratégia Vencedora Nada De Amadorismo Ou Conversa Fiada Planeje De Que Maneira Você Vai Pagar Toda A Dívida Ou A Maior Parte Dela De Uma Só Vez Pode Ser Se Desfazendo De Um Bem O Carro Por Exemplo Ou Refinanciando Esse Carro Em Parcelas Que Caibam No Seu Orçamento E Com Uma Taxa De Juros Mais Baixa Que A Atual Outra Boa Estratégia É Trocar Uma Dívida Mais Cara Como A Do Cartão De Crédito Ou Do Cheque Especial Por Uma Mais Barata Como Crédito Consignado O Penhor De Joias O Refinanciamento Ou Empréstimo Pessoal Graças A Tecnologia De Hoje Existem Muitos Buscadores Eletrônicos De Taxas De Juros São Sites Onde Você Pode Comparar E Escolher A Opção Mais Barata De Empréstimo De Acordo Com O Seu Perfil Quanto Pior Pagador Você For Mais Caro Vai Pagar Pelo Dinheiro Emprestado Devido Ao Risco De Crédito As Empresas Que Emprestam Dinheiro Conhecem O Seu Histórico Por Meio De Bancos De Dados Como Serasa E Boa Vista SCPC Esse Histórico Recebe Uma Nota Conhecida Como Score Quanto Mais Alto Seu Score Menores Os Juros Que Vão Te Cobrar Quanto Mais Baixo Seu Score Mais Altos Os Juros Que Você Vai Pegar É Por Isso Que Refinanciar Uma Parte De Um Bem Como Um Carro Pode Ser Uma Solução Para Tomada De Crédito Em Situações Emergenciais O Carro Funciona Como Uma Garantia De Que A Dívida Será Paga E Por Isso Você Tem Que Ter 100% De Segurança De Que Vai Conseguir Honrar As Parcelas Da Nova Dívida Com Juros Mais Baixos Se Não Pagar Atenção Você Pode Perder O Carro Veja No Exemplo A Seguir Como É Mais Fácil Sair Do Buraco Entendendo A Mil Reais Ao Banco O Banco Sugere A Joaquina Que Ela Parcele A Dívida Atual Em 24 Prestações Fixas De 274 Reais E 62 Centavos Antes De Ouvir Este Áudio Livro A Joaquina Ficaria Super Aliviada Com A Solução E Aceitaria Pagar As Parcelas Sugeridas Pelo Banco Ainda Bem Que Ela Ouviu Agora Joaquina Pensa Muito Bem Antes De Agir Por Impulso E Faz As Contas Ela Pensa Dívida Inicial Mil Reais Dívida Atual Dois Mil Reais Número De Parcelas 24 Valor Da Parcela 274 Reais E 62 Centavos Taxa De Juros 13% Ao Mês Valor Total Que A Joaquina Vai Pagar Ao Banco 6 Mil 590 Reais E 88 Centavos A Joaquina Acha Um Absurdo E Se Recusa A Pagar Essa Fortuna Depois De Muita Procura Ela Encontra Outra Opção Um Empréstimo Pessoal Em Outra Instituição Financeira Com O Mesmo Número De Parcelas Porém Há Uma Taxa De Juros De 3% Ao Mês E Houve Só A Diferença Dívida Inicial Mil Reais Dívida Atual Dois Mil Reais Valor Da Parcela 118 Reais E Nove Centavos Número De Parcelas 24 Taxa De Juros 3% Ao Mês Valor Total Que Joaquina Pagará A Instituição 2.834 Reais E 16 Centavos Joaquina Chega Então A Conclusão De Que Se Pegar 2.000 Reais Emprestados Na Nova Instituição Pode Quitar A Dívida Do Cheque Especial Mas Ela Vai Tentar Fazer Melhor Do Que Isso Ela Vai Tentar Pedir Um Desconto Ao Banco De Forma Que Não Tenha Que Pagar Os 2.000 Reais E Sim Um Valor Mais Próximo Ela Vai Poder Tomar O Empréstimo Menor Pagando Ainda Menos No Momento Em que A Joaquina Decidiu Fazer Contas E Procurar Soluções Mais Baratas Ela Deixou De Gastar 3.756 Reais E 72 Centavos Uma Grana E Tanto Terceiro Acerte Na Abordagem Se Você Fez Tudo Direitinho Escolheu A Dívida Mais Cara E Preparou Uma Estratégia Para Pagá-la É Hora De Procurar O Seu Credor E Negociar Já Vou Avisando Que Não Vai Ser Fácil Para Começo De Conversa Dificilmente O Seu Banco Vai Oferecer Uma Alternativa Vantajosa Pode Ser Que Você Precise Procurar Juros Mais Baixos Em Outras Instituições Então Vá Luta Quarto Lembre-se De Que Xavecar É Para Os Fortes E Para Os Oferecer É Próximo Do Valor Inicial Da Dívida Dificilmente A Financeira Vai Recusar A Sua Oferta E Se Recusar Não Desista Tente De Novo Com Uma Outra Estratégia Quinto Faça Sua Parte Se Você Assumiu Um Compromisso Cumpra Ou Dito De Outra Maneira Se Manque Pague A Sua Dívida Eu Vou Contar Agora Para Vocês Alguns Dos Meus Que Você Aproveite E Use Aqueles Que Melhor Funcionarem Para Você Poupar Não É Apenas Deixar De Gastar É Usar O Dinheiro Com Mais Inteligência E Gastar Menos Em Tudo Que For Possível Isso Só Se Aprende Com A Vida Com A Prática Mas Eu Listei Aqui Alguns Hábitos Que Podem Te Inspirar Lembre Se Estes São Os Meus Hábitos Mas Hábito Número 1 Parar O Carro Na Rua Nas Grandes Cidades Do Brasil Muita Gente Opta Pelos Estacionamentos Pagos Ou Pelos Caríssimos Serviços De Valet Eu Pago Seguro Do Carro E Paro Na Rua Afinal Eu Tenho Seguro Para Que Hábito Número 2 Pesquisar Muito Antes De Comprar Eu Esgoto Todas As Possibilidades Internet Brechó Comércio Popular Da Cidade Etc Antes De Comprar Hábito Número 3 Fazer Contas Mentais O Tempo Inteiro Se Todo Mês Eu Comprar Uma Blusinha De 100 Reais Em Um Ano Eu Terei Gasto 1200 Reais Somente Em Blusinhas Hábito Número 4 Pedir Descontos Sempre Já Reparou Que As Pessoas Ricas Quase Sempre Pechincham Uma Pergunta Que Sempre Me Intrigou Elas São Ricas Porque Pedem Desconto Ou Pedem Desconto Porque São Ricas Fica A Pergunta Pra Você Também Hábito Número 5 Analisar As Minhas Compras Semanalmente Em Busca De Ralos Ou Seja Aqueles Pequenos Gastos Que Detonam As Nossas Finanças Sem Que A Gente Perceba Hábito Número 6 Decorar A Senha Do Internet Banking Tem Gente Que Não Usar Um Cartão De Crédito Que Tenha Programa De Milhas E Utilizá-las Não Faz Sentido Deixar Que As Milhas Expirem Hábito Número 8 Planejar As Compras De Natal Do Dia Das Crianças Dia Dos Pais Dia Das Mães E Outras Datas Que Que Pede A Nota E Fornece O Número Do Seu CPF Concorre A Prêmios Ganha Descontos Em Impostos Como IPTU E IPVA E Pode Até Receber De Volta Parte Do Dinheiro Gasto Hábito Número 10 Beber Em Casa Para Quem Gosta De Tomar Uma Cerveja Com Os Amigos Por Exemplo É Uma Boa Ideia Convidá-los Comprar As Bebidas E Dividir A Conta Se Cada Um Trouxer Um Aperitivo É Possível Aproveitar O Melhor Da Experiência Ou Seja O Convívio E As Risadas Sem Ter Que Gastar Horrores Hábito Número 11 Dar Banho No Cachorro Em Casa Muito Mais Barato Né Gente Hábito Número 12 Comprar Óculos Especialmente De Sol Relógios E Perfumes Fora Do Brasil Pois Deixar Para Comprar Frutas E Verduras Na Feira E Na Hora Da Xepa Hábito 14 Não Pisar Fundo No Acelerador Do Carro Quando A Gente Corre Muito Acelera O Desgaste Do Carro E O Consumo De Combustível E Ainda Corre O Risco De Mais Barato Ter Saúde Do Que Precisar De Remédio Para Tudo Hábito 16 Reclamar Quando O Preço No Caixa For Diferente Do Que Está Na Gôndola Os Atendentes Do Mercado Estão Lá Para Isso Gente Hábito 17 Não Pagar Tarifas Bancárias Eu Negocio Ameaço Gerente Digo Para Ele Que Eu Vou Levar Meu Dinheiro Para Uma Outra Instituição Bancária Que Saiba Valorizar O Meu Saldo De Investimentos E Sempre Funciona Hábito 18 Cultivar Um Estilo Clássico E Básico De Me Vestir A Verdadeira Elegância Está Na Inteligência Inclusive A Financeira Hábito 19 Cozenhar Em Casa É Muito Muito Mas Muito Mais Em Conta Hábito 20 Apagar As Luzes Sempre Que Eu Saio De Um Ambiente E Tirar Da Tomada Aqueles Vermelha Do Standby Acesa Gastando Energia Toa Hábito 21 Dividir A Compra Dos Presentes Das Amigas Em Vez De Cada Uma Dar Um Presentinho Meio Merreca Eu Costumo Unir Esforços Pesquisar Algo Mais Bacana E Rachar Conta Todo Mundo Sai Ganhando Inclusive A Aniversariante Hábito 22 Comprar Um Carro Com Seguro Barato E Valor De Revenda Alto Por Envolver Muito Dinheiro Essa É Uma Compra Que Precisa Ser Analisada Com Muita Calma Hábito 23 Memorizar Os Preços Do Supermercado Eu Não decoro Centavos Claro Mas Eu Sei Que O Sabão Em pó Custa Em torno De R$ 8,50 E O Rolo De Papel Higiênico Mais Ou Menos R$ 1 Assim Dá Para Saber Qual Loja Vende Mais Barato Ou Qual Marca Exagera No Reajuste E Defendeu Meu Rico Dinheirinho De Empresários Muito Ambiciosos Hábito 24 Não Sair De Casa Sem Uma Lista De Compras E Me Manter Fiel A Ela Hábito 25 Viajar Fora De É Muito Mais Barato Né Gente Nas Grandes Datas Festivas Como Carnaval E Ano Novo É Legal Ficar Na Cidade E Festejar Com Os Amigos Que Fizeram A Mesma Escolha Inteligente Eu Poderia Te Contar Mais Uns 50 Hábitos Porque Eu Vivo Pensando Em Formas De Economizar Mas Agora É Com Você Faça Uma Lista De Hábitos Que Você Pode Adotar Para Gastar Menos Dinheiro Sem Perder Qualidade De Vida Você Vai Se Surpreender Com A Quantidade De Atitudes Que Você Está De De Lado E Que Aumentariam Muito A Sua Possibilidade De Enriquecer Sexto Capítulo A Arte De Investir Faça Seu Dinheiro Trabalhar Para Você Talvez Pela Primeira Vez Na Vida Você Esteja Compreendendo Que Ter Mais Dinheiro Está Nas Suas Mãos Não Depende Do Governo Não Depende Do Seu Chefe Não Tem Nada A Ver Com Seus Filhos Depende Apenas De Você E Isso É Ruim Porque Estamos Sempre A procura De Alguém A Quem Culpar Caso Tudo Dê Errado A Pessoa Fala Assim Ah Eu Só Fiz Esse Investimento Porque Meu Pai Disse Que Era Bom Eu Ouço Esse Argumento Com Muita Frequência Desde Que Eu Fundei O Me Poupe Passei Abrir Os Olhos Das Pessoas Sobre Investimentos Eu Já Recebi Incontáveis E-mails Com Responder A Grande Questão É Eu Não Tenho Como Saber O Dinheiro Não É Meu Não Fui Eu Que Trabalhei Para Ganhar Não Sei Quais São Os Objetivos Da Pessoa Com Aquele Dinheiro Não Sei Qual O A Razão Pela Qual Dezenas De Milhares De Pessoas Mantém O Dinheiro Economizado Com Tanto Esforço Na Poupança Um Investimento Que Na Maioria Dos Cenários Deixa Muito A Desejar No Quesito Rentabilidade Amenizar Essa Dor E Oferecer Mais Certezas Do Que Dúvidas É Um Dos Grandes Objetivos Do Me Poupe Qual Que Consumir Nosso Conteúdo Com Atenção Terá Conhecimento Necessário Para Tomar Decisões Por Conta Própria Ainda Vai Doer Mas Vai Doer Menos Agora Que Você Está Convencida E Convencido Da Necessidade E Da Alegria De Poupar E Mais Do Que Isso Aprendeu Como Fazer Isso De Modo Eficaz Chegou O Momento De Falar Sobre O Que Fazer Com O Que Você Conseguiu Fazer Sobrar Com Tanto Esforço Afinal A Gente Vai Tratar Aqui De Fazer O Seu Dinheiro Trabalhar Para Você Invertendo A Relação Que A Maioria Das Pessoas Tem Com Seus Reais Elas Trabalham Para O Dinheiro Estão Sempre Correndo Atrás Dele Depois Desse Passo Você Vai Pensar De Outro Modo O Que Vai Fazer Uma Diferença Enorme Nas Suas Finanças E Na Conquista Das Suas Metinhas Metas E Metonas Vamos Lá Eu Só Descobri O Mundo Dos Investimentos Aos Dezoito Anos Até Então Embora Eu Fosse Uma Poupadora Frequente Eu Guardava Tudo No Meu Cofrinho Eu Não Vinha De Uma Família Poupadora Muito Menos Investidora Então Eu Nunca Tinha Sido Apresentada Por Exemplo Aos Juros Compostos Sabe Aquele Dinheiro Que Eu Havia Guardado Para Quando Eu Fui Abrir Uma Conta No Banco Eu Ainda Muito Inocente Expliquei Singelamente Para A Gerente Que Eu Tinha 6.700 Reais Em Casa A Moça Ficou De Queixo Caído Era Muito Dinheiro No Começo Dos Próximos Anos E Eu Fiquei Encantada Gente Aquela Pessoa Pensava No Futuro Pensava Nas Possibilidades De Poupança Entendia De Projeções Exatamente A Estratégia Que Eu Usava De Um jeito Ainda Meio Primitivo Claro Quando Eu Poupava Para O Carro Foi Ela Que Me Mostrou A Força Positiva Dos Juros Para Quem Investe Mas Com Honestidade Ela Também Explicou Sobre As Taxas Que Podiam Incidir Sobre A Aplicação E Ofereceu Uma Alternativa Para Eu Não Pagar Mais Do Que Estritamente Necessário Eu Achei Aquilo Tudo O Máximo Coisa De Gente Grande Eu Chegaria Longe Pensei E Atenção Se Você Está Boiando Em Relação A Esse Lança Da Previdência Privada Daqui A Pouco Eu Explicar Tudo Muito Direitinho Inclusive Compensada Pelo Banco Na Forma De Juros Era Fascinante Demais Para Ser Deixada Em Segundo Plano Eu Comecei A Pesquisar Outras Formas De Investir Na Época Eu Tinha Um Chefe Na Emissora De TV Onde Eu Trabalhava Que Comprava Imóveis Para Alugar Aí Eu Pensava Será Que É Um Bom Investimento Ele Pensava Que Era Hoje Eu Faço Ressalvas Uma Amiga Minha Começou A Trabalhar Em Uma Corretora De Valores E Me Falou Sobre Renda Variável E Mercados Futuros O Conceito De Bolsa De Valores Que Está Para As Ações De Grandes Empresas Como Supermercado Está Para Os Produtos Que Você Compra Me Pareceu Muito Interessante E Eu Resolvi Investigar Eu Procurei Uma Corretora De Valores Descobri Um Fundo De Ações E Com Pouco Mais De 20 Anos Eu Participei Da Minha Primeira Reunião De Acionistas Lá Os Gestores Daquele Fundo Me Mostraram As Empresas Em Que Investiam E As Projeções De Rentabilidade Eu Resolvi Testar Separei Mil Reais E Apliquei No Tal Fundo Um Ano Depois A Bolsa Teve Uns Solavancos E Esse Dinheiro Foi Reduzido A Metade Olha Que Beleza Ainda Assim Eu Fui Fiel Ao Conceito De Que Bolsa São Investimentos De Longo Prazo Mantive O Meu Grande Capital De 500 Reais Aplicado E Só Resgatei Recentemente Depois De Uns Dez Anos Eu Saquei 800 Reais Apesar De Perder Dinheiro A Experiência Foi Super Válida E Me Ensinou Muito Sobre A Importância De Estudar Antes De Investir Foi Assim Pesquisando E Buscando Informações Qualificadas Que Eu Mudei A Minha Relação Com A Bolsa E Os Investimentos Em Renda Variável E Entendi O Papel Que Deveriam Ter No Meu Planejamento Financeiro Foi Também Nessa Época Que Eu Entendi Melhor O Conceito De Juros Compostos Desde Então Eu Sou Perdidamente Apaixonada Pelos Juros Compostos Da Crescer Igual Uma Bola De Neve E A Gente Falou Sobre Esse Efeito No Capítulo Anterior No Entanto Os Juros Também Podem Trabalhar A Nosso Favor De Posse Deste Novo Conhecimento Eu Comecei A Buscar Na Internet Simuladores Fórmulas E Outras Maneiras De Projetar Rentabilidades Futuras Para Os Meus Investimentos Eu Adorava Fazer Contas Para Prever Quanto Eu Teria Um Dia De Acordo Com Tempo Ou Com O Valor Que Eu Investiria Eu Percebi Que O Tempo Se Por Um Lado Podia Ser Implacável Por Outro Podia Ser O Meu Melhor Amigo Especialmente Se Eu Começasse A Investir Cedo Com A A Ajuda Dos Juros Compostos Talvez Eu Não Precisasse Poupar Tanto Nem Por Tantos Anos Para Atingir Os Meus Objetivos Se Você Também Ficou Com Essa Vontade De Brincar Com Simuladores De Juros Compostos Entra No Blog Me Poupe Na Web E Acessa O Simulador De Juros Compostos É De Graça Voltando Eu Olhava Ao Redor E Percebia Um Fenômeno Assustador Ninguém Parecia Enxergar Esses Benefícios E Eu Talvez Até Com Um Pouco De Arrogância Dinheiro Que Nem Vai Fazer Falta Elas Podem Garantir Um Futuro Mais Tranquilo Sem Depender Dos Filhos Sem Precisar Morar Embaixo Da Ponte Sem Depender Do INSS Quando Eu Falava Sobre Esse Assunto Me Diziam Mas E Se Eu Morrer Esse Dinheiro Vai Ficar Lá Para Alguém E Eu Mesmo Não Vou Aproveitar Nada Isso Quando Não Me Chamavam De Louca Foi A psicologia Econômica Que Me Ajudou A Entender O Medo Que Tanta Gente Sente Ao Pensar No Futuro O Estudo Das Finanças Comportamentais Me Mostrou Que De Modo Geral As Pessoas Buscam Aliviar As Suas Tensões Por Meio De Gratificações Imediatas Coisa Do Tipo Vou Ali Comprar Um Sapato Para Curar Minha Dor De Cotovelo E Já Volto As Pessoas Perseguem A Ilusão De Que Tá Tudo Bem E Recusam Se A Encarar Os Seus Problemas Financeiros E Ainda Tem Grande Dificuldade Para Tomar Decisões Conviver Com A Incerteza E Pensar A Longo Prazo Mas Na Minha Cabeça O Futuro Assim Como O Presente Seria Incrível Eu Via O Futuro Com Nitidez E Ele Era Tudo De Bom Porque Eu Estava Preparando O Terreno Para Ele Agora O Problema Era Que Quanto Mais Eu Estudava E Tentava Explicar As Minhas Descobertas Mais Eu Me Sentia Um ET Bom Eu Superei Tudo Isso E Aos Poucos Fui Convencendo As Pessoas Que Conviviam Comigo De Que O Meu Ponto De Vista Não Apenas Era Válido Como Também Era Um Trampolim Para Grandes Conquistas Entre Outras Histórias Foi Graças Aos Investimentos E Aos Juros Compostos Que Eu Consegui Realizar Um Casamento De Sonho Gastando Muito Pouco Claro Ou Não Seria Eu Vou Contar Como Foi Torcendo Para Que Te Inspire No Seu Projeto De Se Tornar Um Investidor Ou Uma Investidora Eu Não Queria Casar Mas Quando Eu Conheci O Meu Primeiro Marido Eu Mudei De Ideia E Aí Eu Comecei A Juntar Dinheiro Para Um Casamento Bacana Aplicando Claro E Confiando No Poder Dos Juros Compostos Um Dia Durante Uma Degustação De Docinhos De Festa Eu Me Dei Conta De Que O Casamento É Um Ritual Que Tem Muitos Detalhes Que Dá Muito Trabalho E Que Custa Muito Caro Pare Parecia Uma Negação De Tudo Aquilo Que Eu Tinha Feito Até Então Em Termos De Cuidado Com O Meu Dinheiro Mas Aquela Altura Eu Já Tinha Um Vestido De Noiva Lindo Maravilhoso Era um Primeiro Aluguel De 4 mil Reais Que Acabou Saindo Por 2.300 Pagos A Vista Fala sério As minhas Técnicas De Pechincha Funcionam Mesmo Eu Aluguei O Vestido Pouco Depois Que Ele Pediu A Minha Mão Aquela Coisa Linda Romântica Sabe Foi Durante Um Cruzeiro Que A Gente Fez No Caribe E Naquele Cruzeiro Tinha Um Casamento A Bordo Plim Caiu A Ficha E Se A Gente Casasse Em Um Navio Quando Eu Boto Uma Ideia Na Cabeça Já Era Aí Eu Comecei A Pesquisar Todas As Empresas Que Realizavam Casamentos Eu Dei Meia Dúzia De Telefonemas E Logo Entendi Que Se Fizéssemos A Cerimônia Em Um Navio Seria Muito Mais Bonito Emocionante E Barato A Gente Poderia Convidar Só As Pessoas Realmente Importantes E Para Nós Isso Era Um Ponto Pacífico Bancar A Viagem De Todo Mundo Ah Mas Quem Presidiria A Cerimônia O Comandante Claro Planejamos Orçamos Cruzeiro De Quatro Dias Com Todas As Despesas Pagas Por Nós Claro Que Chamamos Só As Mais Próximas Nossos Pais E Avós Minhas Irmãs E Amigos Mais Chegados Foi A Melhor Decisão Que Eu Podia Ter Tomado Foram Quatro Dias De Muita Festa Sem Incheção Tio Mala Que Bebe Viro Chato Sem Preocupação Com Taças De Champanhe Quebradas Nada Mandei Para Empresa Uma Foto Do Buquê Que Eu Queria E Me Entregaram Um Igualzinho Ali Na Hora O Meu Dia Da Noiva Teve Massagem Maquiadora Tudo Incluído No Pacote O Clima Colaborou Nos Casamos Diante De Um Lindo Pôr Do Sol Em Ilha Bela Sob Um Céu Laranja Indescritível Com É Será Que É Filme Não Mas Era Casamento E Um Casamento E Tanto Que Tinha Custado Cerca De 13 Mil Reais Uma Bagatela Perto Da Festa Que A Gente Tinha Começado A Programar E Desistido PS A Tia Cocota Se Chateou Mas Acabou Me Perdoando E O Dinheiro Que Eu Economizei Ao Não Dar Uma Festança Foi Usado Para Mobiliar O Meu Hiper Ultra Restrita Bom Eu Considerei Que As Pessoas Que Realmente Gostavam De Mim Compreenderiam A Minha Posição E As Minhas Necessidades Eu Chamei Todas Para Uma Baita Despedida De Solteira E Foi Super Divertido Claro Cada Uma Com Do Casamento Dos Sonhos No Navio Eu Me Separei E Resolvi Me Inscrever Num Curso Caríssimo Sobre Planejamento Financeiro Pessoal Que Seria Fundamental Para Mudar Os Rumos Da Minha Carreira E Fazer Deslanchar O Projeto Me Poupe Os Amigos Me Perguntavam Nath Depois Da Separação Tudo Fica Tão Estável Será Que É Hora De Gastar Tanto Em Um Curso E Eu Respondia Eu Estou Investindo Em Algo Que Vai Me Trazer Retorno E Foi Exatamente O Que Aconteceu Além Das Ferramentas Que Eu Já Tinha Garimpado Por Minha Conta Eu Aprendi Outras Que Foram Importantes Para Meu Crescimento Pessoal E Profissional São Essas Lições Que Eu Compartilho Aqui Com Você Bora Investir Passo 6 Nos Juros Compostos Acredite Se Este É O Seu Primeiro Contato Com O Fantástico Mundo Dos Investimentos Seja Muito Bem-vinda Muito Bem-vindo E Prepare-se Porque É Agora Que A Sua Vida Vai Mudar De Vez Chegou O Momento De Fazer O Dinheiro Trabalhar Para Você Para Te Ajudar Nessa Nova Etapa De Vida Eu Quero Te Apresentar Oficialmente O Meu Filho Querido Juro Composto Eu Gosto Tanto Desse Mecanismo Financeiro Que Se Um Dia Eu Tiver Um Filho Eu Vou Batizar Assim Juro Composto Arcuri Borgo É Brincadeira Tá Gente É Só Brincadeira A Primeira Coisa Que Você Precisa Saber É Que As Aplicações Mais Seguras Inclusive A Poupança Rendem A Juros Compostos Mas Afinal O Que Isso Soberana Musa Da Calculadora Calma Eu Em 200 Reais Sem Que Você Tenha Que Fazer Força Sem Que Você Tenha Que Trabalhar Sem Precisar Se Estressar Sem Correr Risco Tudo Que Você Precisa Fazer É Escolher Boas Fontes De Investimento E Esperar Por Exemplo Quando Você Investe 100 Reais Em Um CDB Já Já Vou Te Explicar O Ouça Porque Os juros No Brasil Estão Entre Os Mais Elevados Do Mundo Isso É Terrível Para Quem Pega Dinheiro Emprestado Mas É Incrível Para Quem Empresta Guarde Essa Informação Na Memória E Ouça Com Muita Atenção Os Exemplos De Mal E Bom Uso Dos Juros Compostos A Seguir O Jeito Ruim De Usar Os Juros Compostos Maria Fez Uma Compra De R$ 100 Em Janeiro Mas Não Conseguiu Pagar Ela Não Fazia A Ideia De Que Sobre Esse Valor Incidiriam Juros Compostos De 14% Ao Mês E Deixou A Dívida Rolar Agora Adivinhe De Quanto Será A Dívida De Maria Em Dezembro Do Mesmo Ano Será De R$ 481 R$ 80 Quase Cinco Vezes O Valor Da Dívida Inicial Isso Porque No Primeiro Incidiram Sobre A Dívida Inicial De R$ 100 E Ela Passou A R$ 114 No Segundo Mês Os Mesmos 14% Foram Cobrados Sobre O Total Acumulado R$ 114 Aumentando A Dívida Para R$ 129 R$ 96 É Assim Como Uma Bola De Neve Que Maria Chegará Ao Estonteante Valor De Quase R$ 500 Em Dezembro Agora Imaginemos Que A Maria Pagou A Dívida Em Vez De Pegar Emprestado Emprestou R$ 100 Para O Banco A Juros Compostos De 1% Ao Mês E Mais Do Que Isso Maria Ouviu Este Áudio Livro E Decidiu Investir Todos Os Meses R$ 100 No Primeiro Mês Maria Terá R$ 100 Mais 1% Ou Seja R$ 101 No Segundo Mês R$ 101 Mais R$ 100 Porque Ela Vai Continuar Poupando Todos Os Meses Lembra? No Terceiro Mês Serão R$ 202 R$ 1 Mais 1% Somando R$ 204 R$ 3 Mais R$ 100 Se você Continuar Fazendo Essa Conta Chegará Ao Mesmo Valor Que Eu Ao Final De 20 Anos Caso Continue Poupando R$ 100 Por Mês E Com A Ajuda Dos Juros Compostos Maria Terá Acumulado Atenção Parem As Máquinas Soem Os Tambores Um Total De Aproximadamente R$ 100 Mil Sem Os Juros Compostos Ela Teria Apenas R$ 100 Vezes 240 Meses R$ 24 Mil Entendeu Por que Eu sou Tão Apaixonada Pelos Juros Compostos Ainda Assim Na Minha Jornada Para Enfiar Esses Ensinamentos Na Cabeça Das Pessoas Eu Vivo Ouvindo Coisas Estranhas A Respeito Dos Juros Compostos Tem Gente Que Acha Que É Invenção Apesar De A Matemática E A Fatura Do Cartão De Crédito Provarem O Contrário Tem Gente Que Me Olha Com Uma Cara De Pena Sabe Pensando Ai Tadinha Dela Acredita Em Milagres Tem Gente Que Acha Que É Pegadinha E Reage Dizendo Coisas Como Por que Você Me Ensinaria Isso Cadê A Câmera Só Pode Ser Algum Tipo De Brincadeira O Fato É Que As Pessoas Simplesmente Não Acreditam E Assim Perdem A Chance De Fazer Mudanças Extraordinárias Na Própria Vida No Fundo Eu Entendo A Gente Vive Em Um País Marcado Por Tanta Corrupção Tanta Coisa Malfeita Que Pode Mesmo Ser Difícil Acreditar Em Uma Maneira Fácil Ilícita De Juntar Dinheiro Mas Eu Espero Que Você Pense Diferente Os Juros Compostos Até Hoje Têm Sido Meus Melhores Amigos Eu Realizo Todos Os Meus Projetos Comprando A Vista Graças A Eles Estou Cada Vez Mais Perto Da Minha Independência Financeira Porque Eles Estão Lá Trabalhando Para Mim Agora Que Você Entendeu O Sentido Dos Juros Compostos Vamos Falar Sobre Algumas Palavras E Siglas Que Você Provavelmente Já Ouviu Mas Em Que Nunca Prestou Atenção Sem Entender O Que Elas Significam O Medo Vai Te Paralisar E Você Não Vai Conseguir Fazer O Dinheiro Trabalhar Para Você Então Presta Atenção Taxa Selic Também Conhecida Como Taxa Básica De Juros É Uma Espécie De Mãe De Todas As Taxas Ela Comanda Todas As Taxas De Juros Do País Se A Selic Aumenta Os Juros Do Cartão De Crédito Do Financiamento Do Carro E Etc Ficam Mais Caros Mas Os Investimentos Em Renda Fixa Passam A Pagar Melhor CDI Que É O Certificado De Depósito Interbancário É A taxa Que Os Bancos Utilizam Quando Fazem Operações Entre Eles De Banco Para Banco Ou Seja É A taxa Que Os Bancos Usam Como Referência Para Emprestar Dinheiro Entre Si Sim Você Acredita Que Eles Fazem Isso O CDI Costuma Acompanhar Bem De Perto A Taxa Básica De Juros Que A Selic Exemplo Se A Selic É 7% Ao Ano O CDI É De 6 95% Ao Ano Aproximadamente Por Isso Quando Alguém Fala Que Tal Investimento Está Pagando 100% Do CDI Está Dizendo Que Ele Vai Devolver Naquele Ano Em Que O CDI Foi De 6 95% Exatos 6 95% De Rentabilidade Renda Fixa É Uma Aplicação Em Que Você Empresta Dinheiro Ao Banco A Uma Empresa Ou Ao Tesouro Nacional E Recebe Dinheiro Por Isso Por Exemplo Os Bancos Precisam De Dinheiro Para Emprestar As Pessoas Que Vão Financiar Um Imóvel Certo De Onde Você Acha Que Eles Tiram Dinheiro De Outras Pessoas A Grande Diferença É Que O Banco Pega Emprestado A 7% Ao Ano E Empresta A 80% De Qualquer Forma É Melhor Emprestar Do Que Pegar Emprestado IPCA Nada Mais É Do Que A Inflação O Índice De Preços Ao Consumidor Amplo Ele Indica Quanto Seu Dinheiro Se Desvalorizou De Um Mês Para O Outro Ou Ou Seja O Que Você Comprava Antes Com Aquela Quantia E Que Já Não Consegue Comprar Mais Hoje Lembra Quando A Casquinha Do McDonald's Custava 80 Centavos Ela Ficou Mais Cara Por Causa Da Inflação FGC É Outra Sigla Que Você Precisa Conhecer Mas Tomara Que Nunca Precise Recorrer A Ela O Fundo Garantidor De Crédito É Uma Reserva Para Compensar Você Se Um Dia O Banco Que Guarda Ou Para O Qual Você Empresta O Seu Rico Dinheirinho Quebrar O Valor Asegurado Pelo FGC Hoje É De 250 Mil Reais Por CPF E Por Instituição Financeira Antes De Investir Sempre Pergunte Se Aquela Aplicação Que Você Deseja Fazer Está Coberta Pelo FGC De Posse De Todos Esses Conhecimentos Vamos Fazer Um Teste Ouça Com Atenção As Alternativas Abaixo E Responda Mentalmente Quais São Modalidades De Investimento Está Preparada Preparado Vamos Lá Título De Capitalização Poupança LCI E LCA Consórcio Financiamento Tesouro Direto CDB Ações De Empresas Respondeu? Então Vamos Ao Resultado Se Você Pensou Que Título De Capitalização É Investimento Errou Título De Capitalização É Uma Espécie De Sorteio Não De Investimento A Telecena Por Exemplo Também É Um Tipo De Título De Capitalização Mas Não Se Preocupe Esse Não É Um Erro Indigno Afinal O Gerente Do Seu Banco Que Nós Vamos Apelidar Carinhosamente De Sid Nelson Está Sempre Te Ligando Para Oferecer Um Título De Capitalização Como Se Fosse A Melhor Oferta Do Mundo Veja Bem Joaquina É Uma Forma De Você Poupar Dinheiro E Ainda Concorrer A Prêmios Você Que Ainda Não Me Conhecia E Achava Que O Gerente Do Banco Era O Seu Melhor Amigo E Pensava No Seu Bem Estar E No Bem Estar Do Seu Dinheiro Aceita Oferta Rendimento Insignificante Porém Você Fica Sempre Na Expectativa De Tirar A Sorte Grande E Ganhar Uma Bolada Há Cid Nelsons Que Dizem Olha Nossa Agência É Pequente Já Tivemos Seis Contemplados Aqui Entendeu É Roubada Total O Título De Capitalização É Apenas Uma Desculpa Para Quem Não Consegue Poupar Com Disciplina O Que Tenho Certeza Não É Mais Baixa Rentabilidade Mas É Investimento Como É Muito Simples Abrir Uma Conta Poupança E O Rendimento Dela É Isento De Imposto De Renda Ou Seja Não Importa Quanto Você Aplique Na Hora De Sacar O Dinheiro Você Não Vai Pagar Nenhum Real De Imposto De Renda A Poupança Acaba Sendo Investimento Preferido Dos Brasileiros Mas Estamos Ajudando A Mudar Essa Realidade A LCI Ou Letra De Crédito Imobiliário E A LCA Letra De Crédito Do Agronegócio São Modalidades De Investimento Em Renda Fixa Que Não Cobram Imposto De Renda Sobre A Rentabilidade Na LCI Você Empresta Dinheiro Para O Banco Que Por Sua Vez Empresta Ao Setor Imobiliário Na LCA Você Empresta Para O Banco Emprestar Para O Setor Agro Pecuário Viu Como É Simples Ambas Têm Uma Condição Muito Rigorosa O Prazo Não Você Não Pode Retirar O Dinheiro Quando Bem Entender O Banco Ou A Corretora De Valores Sempre Terá Uma Tabela Com Os Prazos Para Cada Aplicação E Durante Esse Tempo O Seu Dinheiro Vai Ficar Quietinho Ali Só Rendendo Graças Aos Juros Sobre Juros Ou Seja Aos Incríveis Mágicos E Fenomenais Juros Compostos Se Você Pensou Que Consórcio É Investimento Errou Feio Os Consórcios Cobram Taxas Altas De Administração Tem Reajustes Anuais Que Podem Assustar E Ainda Por Cima Você Precisa Torcer Para Ser Contemplada Ou Contemplada Ah Nath Mas Financiamento É um Jeito De Investir Certo Errado Em Um Financiamento Para Casa Própria Por Exemplo Você Pagará Juros Ao Banco Quem Prestou O Dinheiro Para Você Ter Esse Bem Hoje A Regra É Clara Se O Seu Dinheiro Trabalhou Para Você É Investimento Se Trabalhou Para O Banco Não É Investimento Parênteses Para As Pílulas De Sabedoria Da Nath Se Você Decidir Que Realmente Quer Ter Uma Casa Ou Um Carro Tenha Em Que Esses Quando Você Adquire Esses Bens Para Uso Próprio Eles Se Transformam Em Passivos Financeiros Ou Seja Você Vai Gastar Dinheiro Com Eles Em Vez De Ganhar Afinal Eles Estão Sujeitos A Depreciação Custos E Gastos De Manutenção Como Assim Simples Se Você Aplicar O Dinheiro Da Compra De Um Carro Em Fundo De Renda Fixa Ele Render Juros Se Comprar O Carro Além De Não Receber Nada A Não Ser O Próprio Bem Você Vai Ter Que Gastar Com Combustível Licenciamento IPVA Seguro E Revisões De Segurança Ou Seja Só Vai Gastar Com Ele Ficou Clara Diferença Entre Investimento E Bem Fecha Parênteses Chegou A Vez De Falar Do Queridinho Dos Especialistas O Incrível Tesouro Direto Que É O Investimento Sim E Trata Se De Emprestar Dinheiro Diretamente Para O Governo E Ser Remunerado Com O Pagamento De Juros Quando Você Compra Títulos Do Tesouro Direto O Governo Fica Lhe Devendo E Acredite Ele O Governo É O Melhor Pagador De Dívida Que Existe Por Essa Você Não Esperava Para Investir No Tesouro Direto É Necessário Ter Conta Em Uma Corretora De Valores Corretoras De Valores Não Tem Agências Na Rua E Ainda São Desconhecidas Da Maioria Dos Brasileiros Você Pode Abrir Uma Conta Em Qualquer Uma Delas De Qualquer Lugar Do Brasil É Tudo Feito Pela Internet De Forma Bastante Segura As Melhores Corretoras De Valores Para Investir No Tesouro Direto São Aquelas Que Não Cobram Taxa Pela Transação Do Investimento Não Precisa Ter Medo Uma Boa Corretora De Valores Sempre Cobrará Taxas Muito Menores Do Que As Dos Bancos O Que Torna A Rentabilidade Muito Maior Então Como Fazer O Primeiro Passo É Conferir No Site Do Tesouro Direto Tesouro . Fazenda . Gov . BR A Lista De Corretoras Habilitadas A A A Seu Dinheiro Eleita A Sua Você Terá Que Abrir Uma Conta Pela Internet O Que Costuma Ser Bastante Simples E Fique De Olho Viu Pois Em Geral As Corretoras Não Cobram Mensalidades Ou Cestas De Serviços Como Os Bancos Então Transfira O Dinheiro Da Sua Conta No Banco Para A Conta Da Corretora Escolha O Investimento Que Faça Mais Sentido Para Você Qualquer Corretora Terá Gente Capacitada Para Tirar As Suas Dúvidas Você Pode Abrir A Sua Conta De Graça E Perguntar O Que Quiser Antes De Transferir O Seu Dinheiro Para Lá Existem Basicamente Três Tipos De Títulos Do Tesouro Direto Vou Contar Para Você Quais São Tesouro Selic Esse É Para Aquelas Pessoas Que Querem Aplicar Porém Sabem Que Precisarão Do Dinheiro Daqui A Um Mês Por Exemplo Pode Se Tirar A Qualquer Momento Com Chances Muito Remotas De Perder Dinheiro Tesouro Prefixado Bom Para Quem Não Vai Precisar Do Dinheiro Tão Cedo E Quer Saber Exatamente Quanto Vai Render A A Que Fez E Tesouro IPCA Como O Próprio Nome Anuncia Está Atrelado A Inflação Aqui O Seu Dinheiro Sempre Vai Ganhar Da Inflação Desde Que Você Deixe A Grana Investida Até O Vencimento Tem Mais Algumas Informações Importantes Sobre O Tesouro Direto Como O Fato De Que Você Pagará Imposto De Renda Sobre A Rentabilidade Com Faixas Que Variam De 22,5% A 15% Dependendo Do Tempo Que Deixar O Seu Dinheiro Aplicado Quanto Menos Tempo Aplicado Alíquota É De 15% E É Por Isso Que Eu Recomendo Manter O Dinheiro Aplicado Por No Mínimo Esse Período Outra Tarifa Existente Para Todo Mundo Que Aplica Em Tesouro Direto São Os 0,25% Ao Ano Da Custodiante B3 A Antiga Bovespa É Ela Quem Cuida Das Transações Entre Você E O Tesouro Nacional Toda Semana Alguém Me Pergunta Vale a pena Tirar Meu Dinheiro Da Poupança E Aplicar No Tesouro Direto E Esse Papo De Endividamento Do Governo Será Que Emprestando Para Tesouro Eu Não Corro O Risco De Levar Um Calote Porque Sabe Como É A Poupança Conta Com Fundo Garantidor De Crédito Tesouro Não Preparada E Preparado Para Uma Revelação Bombástica Então Vamos Lá Você Sabe Onde Os Bancos Deixam Boa Parte Do Dinheiro Deles Investida Em Títulos Do Tesouro Nacional E Sabe O Que Vai Acontecer Se O Tesouro Direto Resolver Dar Um Calote Os Bancos Vão Quebrar E O Seu Dinheiro Vai Desaparecer Se Você Confia No Seu Banco E Seu Banco Confia No Tesouro A Ponto De Colocar O Dinheiro Dele Lá Porque Você Não Faria O Mesmo Respostas Rápidas Para Dúvidas Frequentes Sobre Tesouro Direto Quando Eu Posso Comprar Títulos Do Tesouro Direto Todos Os Dias Posso Tirar O Dinheiro Antes Do Vencimento Pode Posso Me Dar Mal Fazendo Isso Pode Eu Natália Tiraria O Dinheiro Antes Da Hora Só Se Ele Estivesse Aplicado No Tesouro Selic Que Rende Todos Os Dias De Acordo Com A Taxa Selic E Rende Mais Que A Poupança Se Eu Tenho Pouco Dinheiro A Poupança Não É O Investimento Melhor Já Que Não Paga Imposto De Renda E O Tesouro Direto Cobra No Mínimo 15% Depois De Dois Anos Não Pela Regra Atual A Caderneta De Poupança Paga 70% Da Selic Mais A TR Que A Taxa Referencial Que Eu Apelidei De Taxa Ridícula De Tão Insignificante Que Ela É E Os Números Não Mentem Apesar Do Imposto Mesmo Com A Alíquota Mais Alta E Da Tarifa De 0.30 Da B3 O Tesouro Direto Ganha Da Poupança O Que Pode Dar Errado Ao Investir No Tesouro Direto Bom O Que Pode Dar Errado É Uma Pecinha Respeite Os Prazos Das Aplicações Busque Mais Conhecimento No Blog No Canal Me Poupe E Nada Vai Dar Errado O Tesouro Selic Repito É O Único Título Do Tesouro Direto Em Que Você Coloca Suas Economias Podendo Retirar Antes Do Prazo Sem Correr O Risco De Perder Dinheiro Esse É Um Investimento De Alto Médio Ou Baixo Risco O Tesouro Direto É O Investimento Mais Seguro E Conservador Que Existe Hoje No Brasil Voltando Aos Outros Tipos De Investimentos O CDB Certificado De Depósito Bancário É Um Acontecimento Imagine Que O Banco X Precisa De 500 Milhões De Reais O Que Ele Faz Ele Lança Títulos De Dívida E Oferece A Você Ou Melhor A Nós Os Clientes Que Vamos Cobrar Muito Pouco Por Esse Dinheiro Emprestado Ainda Assim Compramos Os Títulos Combinando Com O Banco Que O Dinheiro Será Devolvido Dentro De Um Prazo Estipulado Antecipadamente Você Deve Estar Se Perguntando Mas Se O Banco Já Tem Tanto Dinheiro Por Que Ele Precisa De Mais Agora Eu Vou Te Explicar O Que O Sid Nelson Nunca Explicou Nem Explicará O Banco Na Lata Mesmo Então Ele Capta Esse Dinheiro Para Emprestar A Outras Pessoas Ou Instituições O Detalhe É Que Ele Paga Muito Menos A Você Ou A Min Do Que Cobra Ao Emprestar É Com Essa Diferença Que Porque Você Terá Que Pagar Imposto Sobre A Rentabilidade Da Aplicação Esse Imposto Varia De 22,5 A 15% Dependendo Do Tempo Que A Quantia Ficar Emprestada Ao Banco Por Fim Tem As Ações De Empresas Que São Pequenas Partes De Grandes Empresas Disponíveis Para Compra Por Gente Comum Como Você E Eu Então Se Você Pensou Que Ações De Empresas São Investimentos Sim Você Acertou A Diferença Em Relação Aos Demais Investimentos É Que Aqui A Gente Está Falando De Renda Variável Para Comprar Ações De Empresas Você Terá Que Pôr O Pé Na Bolsa De Valores É Um Terreno Menos Firme Do Que A Renda Fixa Por Quando Se Investe Com Informação E Respeitando As Características Individuais De Tolerância Risco A Possibilidade De Ganhar Dinheiro Aumenta Recapitulando Você Já Entendeu Que Nesse Fantástico Mundo Dos Investimentos Existem Basicamente Dois Grandes Grupos Os De Renda Fixa E Os De Renda Variável Os Investimentos De Renda Fixa São Aqueles Nos Quais Você Empresta Dinheiro Para O Banco Ou Para O Governo Que Devolvem A Grana Com Juros Nos Investimentos De Renda Variável Você Pode Comprar Uma Parte De Uma Empresa Esperando Que Ela Cresça E Que O Pedacinho Que Você Comprou Se Valorize Permitindo Que Você Ganhe Mais Dinheiro Quando Revender Aquela Ação Você Terá Que Operar Na Bolsa De Valores Comprando E Vendendo Papéis De Empresas De Capital Aberto Ou Seja Que Aceitam Você Como Sócio Mas Antes De Fazer Isso Eu Quero Que Você Responda A Essas Seis Perguntinhas A Seguir Pode Responder Mentalmente Mesmo Pergunta Número 1 Você Sabe Exatamente O Quanto Entra E Quanto Sai Do Seu Bolso Todo Mês 2 Você Conhece A Renda Fixa O Suficiente Para Dar O Próximo Passo Que É A Renda Variável 3 Quando Foi A Última Vez 4 Você Aceita Bem A Possibilidade De Eventualmente Perder O Dinheiro Que Poupou E Investiu 5 Você Se Sente A Vontade Para Usar O Home Broker Plataforma Digital De Investimentos Em Bolsas De Valores 6 Você Tem Paciência E Disciplina Para Acompanhar Os Resultados Da Renda Variável Se Você Respondeu Não A Pelo Menos Uma Dessas Perguntas Ainda Não Está É que Pessoas Que Conhecem A Bolsa De Valores Não Perguntam Se É Hora De Entrar Na Bolsa De Valores Por Uma Razão Muito Simples Elas Já Estão Lá Nem Por Isso Você Deve Imaginar Que Isso É Para Cachorro Grande Hoje É Possível Investir Em É Tá Bom A Minha Mãe Também Achou Péssimo Eu Não Vou Me Estender Muito Nesse Assunto De Renda Variável Nesse Livro Porque Eu Acredito Que Antes De Dar Esse Passo Você Precisa Aprender A Dominar A Si Mesma A Si Mesmo E A Seus Impulsos Depois De Tudo Que Você Ouviu Ainda Pode Restar Uma Dúvida Mas Nath Afinal Onde É Que Eu Devo Investir O Meu Dinheiro Foi Como Eu Disse Antes Você Terá Que Decidir A Diferença Agora É Que Você Tem Novas Opções E Sabe O Que De Fato É Investimento E O Que Não É Para Facilitar A Sua Escolha Eu Recomendo Que Você Faça Um Teste Antes De Decidir Qualquer Coisa Abra Uma Conta Numa Corretora Transfira R$ 100 E Faça Um Investimento Em Tesouro Selic Para Sentir A Adrenalina De Ousar Tirar O Dinheiro Do Banco E Assumir A Responsabilidade Sobre Seus Investimentos Pela Primeira Vez Na Vida Durante Um Mês Acompanhe A Trajetória Daqueles R$ 100 Veja Como Rendem Passeie Pela Plataforma Da Corretora Baixe O Aplicativo Se Ela Tiver Cultive O Hábito Fazer O Mesmo Com Todo Restante Que Ainda Está Por Vir Tem Ainda Vários Outros Fatores A Considerar Antes De Investir Qualquer Quantia Em Qualquer Tipo De Aplicação O Principal Deles É Qual É O Carimbo Desse Dinheiro Lembra Que Você Carimbou O Dinheiro Que Gasta Pois Bem Agora Chegou A Hora De Carimbar O Dinheiro Que Vai Trabalhar Para Você Não Adianta Se Perguntar Onde Investir Se Você Não Souber O Que Vai Fazer Com Dinheiro Quanto Dinheiro Tem De Fato Quanto Precisa Poupar Mensalmente Quando Vai Usar E Quanto Espera Ter No Final Do Período Como Eu Já Disse A Decisão De Como E Onde Investir É Sua Mas Para Dar Uma Forcinha Eu Vou Compartilhar Os Meus Cinco Hábitos Para Investir Melhor No Início Seu Cérebro Vai Achar Que É Maluquice Por Isso Comece Aos Poucos E Vá Aumentando As Doses Desses Cinco Hábitos Semana Após Semana Comece Hoje E Você Vai Ver Como A sua Vida Financeira Estará Diferente Daqui A Um Mês Vamos Lá Hábito Número Um Fale Sobre Dinheiro Como Quem Fala Sobre Comida Sem Regrinha Que Você Não Entendeu Ou De Compartilhar Quanto Você Economizou Com Determinada Medida Que Adotou Na Sua Casa Como Eu Já Expliquei No Passo Um Falar Sobre Dinheiro É A Primeira Providência Para Tratar A Dinheirofobia Aquela Condição Que Afasta Qualquer Pessoa Das Suas Metas Hábito Número Dois Leia O Caderno De Economia Dos Jornais Todos Os Dias Ok Nem Sempre Dá Mas No Mínimo Passe Os Olhos Pelas Notícias Principais Quem Pretende Ficar Rica Ou Rico Tem Que Conhecer Mais Sobre Dinheiro Hábito Número Três Fique De Olho Nas Siglas Selic IPCA E Nas Demais Que Comandam A Economia Nacional Sem Saber A Relação Entre Essas Forças Da Natureza Econômica Fica Difícil Decidir Em Que Investir Se O Que A Gente Quer É Ganhar Da Inflação Como Julgar Uma Aplicação Sem Saber De Quanto Foi A Alta Dos Preços Hábito Número Quatro Tenha Metinhas Metas E Metonas Quando Sobra Dinheiro E Mas Eu Tenho Que Falar Verdade Aqui Nesse Audiolivro Mas Não Para Você Hábito Número Cinco Conheça Todas As Modalidades De Investimento Disponíveis Esse Audiolivro Já É Um Bom Começo Mas Você Pode Usar Também O Canal E O Blog Me Poupe Para Enriquecer Todos Os Dias A Sua Cultura Financeira S S Reserva De Emergência Ah Tem sim Uma provisão Sobre a qual Eu costumo Fazer Uma Recomendação De Investimento O Dinheiro Da Reserva De Emergência Você Tem Essa Reserva Certo Se A Resposta Foi Oi Quem Onde Não Tem Problema A São É Emergência Não Viagem De Férias É Emergência Nunca Restaurante Capinha De Celular Tênis Novo São Emergências Em Hipótese Alguma Então O que É Emergência Desemprego Dente Quebrado Carro Batido Cachorro Doente Basicamente Tudo Aquilo Que Pode Dar Ruim Quando Se Está Vivo Essa Reserva É Aquele Dinheiro Guardado Como O Próprio Nome Indica Para Uma Emergência Eu Acredito Que Uma Boa Reserva Deva Ser Capaz De Manter O Seu Padrão Atual De Gastos Durante Pelo Menos Seis Meses Ou Seja Se Seu Gasto Mensal É De 4 Mil Reais Você Teoricamente Deveria Ter 24 Mil Reais Intocáveis Separados Para O Caso De Subitamente Deixar De Ter Renda Ou Outra Necessidade Digamos Assim De Força Maior Tirando Situações Extremas A Sua Reserva De Emergência Precisa Ser Intocável Eu Não Recomendo Que Você Aplique Esse Dinheiro Na Poupança De maneira Geral O Tesouro Selic Renderá Mais Do Que A Poupança Mesmo Que Você Tenha Que Pagar Imposto De Renda A Minha Sugestão É Recorrer Ao Tesouro Selic Ou Qualquer Outra Aplicação Que Ofereça Liquidez Diária ISO Ao Fazer Isso Mas Desde Que Essa Aplicação Ofereça No Mínimo Uma Rentabilidade De 95% Do CDI Se Você Decidiu Que Começará A Construir A Sua Reserva De Emergência A Partir De Hoje Pode Programar Aplicações Mensais No Tesouro Selic De Maneiras Simples E Prática Por Fim Eu Quero Fechar Esse Capítulo Fazendo Uma Reflexão Momento Nath Seriona Vida A Previdência Privada Houve um Tempo Lá Pelos Meus 18 Anos Em Que Eu Acreditei Que A Previdência Privada Era A Única Forma De Garantir O Meu Futuro Além Do INSS Anos Mais Tarde Eu Percebi Que O Conceito De Aposentadoria É Que Estava Equivocado Vamos Conversar Mais Sobre Isso No Capítulo 8 Mas Por Enquanto Eu Quero Que Você Grave O Seguinte A Vida Não É Uma Linha Reta De Acontecimentos Sequenciais Sobre Os Quais Você Não Tem Autonomia Todos Os Dias Cada Um De Nós Tem Nas Mãos O Poder De Decisão Sobre Acordar Cedo Ou Tarde Sobre O Que Fazer Com Dinheiro Sobre A Forma Como Vai Lidar Com O Que Será Feito Com O Seu Corpo Com O Seu Tempo E Com O Seu Dinheiro Por Que Não Usar Esses Recursos Escassos Da Melhor Maneira Possível Quando Eu Entendi Isso Bum A Minha Relação Com Dinheiro Mudou Eu Passei A Usar Os Meus Recursos De Forma Mais Inteligente E Foquei Em Ser Independente Financeiramente Ou Seja Poder Continuar Trabalhando Apenas Por Prazer E Não Mais Por Necessidade Eu Defini Que A Minha Metona Seria Ter Cinco Milhões De Reais Investidos E Trabalhando Para Mim Antes Que Eu Completasse 45 Anos Para Que Eu Pudesse Parar De Trabalhar E Deixar Que O Meu Dinheiro Trabalhasse Para Mim Se Fez Com Que Eu Enxergasse A Previdência Privada De Um Outro Jeito Hoje Acho Que Cada Um De Nós Com Disciplina E Informação Consegue Administrar O Próprio Bolo De Investimentos Melhor Do Que A Maioria Dos Gestores Desses Planos Porém Se Você Acha Que Isso Não É Para Você Fique A Vontade Faça Um Plano De Previdência Privada Mas Pelo Menos Aprenda A Se Proteger Das Pegadinhas Pegadinha Número 1 Taxas De Carregamento E De Administração Salvo Raras Exceções Ninguém Vai Te Falar Sobre Elas A Taxa De Carregamento É Um Percentual Que Você Deixa Para O Banco A Cada Nova Aplicação Na Previdência Privada Ela Pode Variar De Zero Sim Existem Planos De Previdência Que Tenha Gratidão Eterna Dessas Pessoas No Final Quando Você Já Tiver Poupado Uma Montanha De Dinheiro Essa Porcentagem Mesmo Que Pareça Pequena Agora Vai Resultar Num Número Gigantesco Já A Taxa De Administração É Como A Força Da Gravidade Você Não Vê Mas Ela Existe E Puxa Você Ou No Caso O Seu Investimento Para Baixo A Pergunta Que Eu Administrar Um Dinheiro Que Você Mesma Poderia Administrar Eu Não Sei Mas Muita Gente Prefere Fazer Isso Se For Uma Escolha Consciente Eu Respeito Se Não For Corra Atrás De Outra Aplicação Para O Dinheiro Do Seu Futuro Pegadinha Número 2 As Pessoas Acreditam Que Quando Fazem Uma Previdência Privada Tem Que Ficar Agarradas A Ela Até O Túmulo Isso Portabilidade Significa Que Você Pode Levar O Seu Dinheiro Para Qualquer Outra Seguradora Ou Instituição Bancária Caso Não Esteja Feliz Com As Condições Ou Com A Rentabilidade Daquela Previdência Que Você Contratou Lá Trás Quando Ainda Não Conhecia O Me Poupe Você Manda No Seu Dinheiro E Sid Nelson Que Nos Desculpe Mas Todos Nós Temos Nossos Filhos Para Criar Pegadinha Número 3 Essa É Sofrida PGBL Ou VGBL O PGBL Com P De Pato É Indicado Para Quem Faz A Declaração Do Imposto De Renda Do Tipo Completa Isso É Tem Muitas Despesas Para Deduzir Essa Pessoa Pode Colocar Até 12% Da Sua Renda Bruta Anual Em Um PGBL E Terá Um Benefício Fiscal No Momento De Fazer A Ela Vai Pagar Imposto De Renda Sobre O Montante Total Acumulado No Momento De Retirar O Dinheiro O VGBL Com V De Vaca É Para Quem Faz A Declaração Simplificada E Não Tem Muitas Despesas Para Deduzir Nesse Caso O Imposto De Renda É Cobrado Apenas Sobre O Rendimento E Já Fica Retido Automaticamente No Momento Do Resgate Por Isso Se Mais Adequado Para Você Pegadinha Número 4 É A Tributação Essa Parte É Difícil Vamos Pensar Na Joaquina Velhinha Meio Caquete Catadinha Indo Ao Banco Toda Feliz Porque Fez Uma Previdência Privada E Vai Começar A Sacar O Benefício Aí Ela Descobre Que Terá Que Pagar 27 Meio Por Cento De Imposto De Renda Sobre O Valor Que Está Resgatando Cuidado Porque Existem Dois Tipos De Tributação Sobre Esse Investimento A Progressiva E A Regressiva Na Progressiva Quanto Maior Fora Sua Retirada Maior Será O Imposto Variando De Zero A 27 Meio Por Cento É O Que Pagou Em 2016 Alguém Que Resgatou Por Ano Mais De 55 Mil 373 Reais E Cinquenta E Cinco Centavos Na Regressiva A Mordida Do Leão Diminui Com o Tempo Ela Começa Em 35% Para Menos De Dois Anos De Poupança Na Modalidade E Termina Em 10% Para Quem Mantiver O Dinheiro Naquela Previdência Por Mais De 10 Anos Pegadinha Número Cinco Aquela Que Ninguém Jamais Vai Te Contar A Não Ser Eu A Rentabilidade Que Você Terá Na Previdência Privada É Muito Menor Do Que Você Teria Se Aplicasse Sozinha Ou Sozinho Em Outros Tipos De Investimento Por Conta De Tudo Que Eu Acabei De Explicar Comece Então A Pensar Num Plano Para Investir Por Conta Própria Na Sua Liberdade Financeira Sem Precisar De Sid Nelson Nem De Banco Buscando Informações Corretas E Confiáveis E Aplicando Seu Dinheiro Com Discernimento E Responsabilidade É Para Isso Buscar Informação Correta E Confiável Para Investir Com Discernimento E Responsabilidade Que Você Precisa Do Próximo Passo Sétimo Capítulo O Valor Do Conhecimento Busque Quem Sabe Mais Houve Alguns Episódios Fundamentais Para Minha Decisão De Mergulhar Profundamente No Mundo Das Finanças Um Deles Aconteceu Por Volta De 2013 E Envolveu A Faxineira Lá De Casa Nessa É Eu Fazia Parte Do Elenco De Repórteres De Um Dos Programas Matinais De Maior Sucesso Da TV Brasileira O Hoje Em Dia Da Rede Record Um Breve Flashback Aqui Só Para Contar Como Eu Tripliquei O Meu Salário Em Duas Semanas Aos 24 Anos Quando Eu Comecei A Estagiar No SBT No Final De 2005 O Meu Maior Desejo Era Ser Repórter E Apresentadora E Aquela Era Minha Melhor Chance Até Então Um Ano Depois Eu Ganhava Cerca De R$ Mil Já Contando As Horas Extras E Os Adicionais Noturnos Como Produtora Editora Apresentadora Do Tempo E De Notícias Das Celebridades Da Emissora Eu Trabalhava Cerca De Quinze Horas Por Dia E Fazia Duas Jornadas Uma De Manhã E Outra À Noite O Que Me Davam Para Fazer Eu Fazia Quando Me Convidaram Para Apresentar O Quadro De Celebridades Do Jornal Da Manhã Eu Aceitei Com Muita Dor No Coração Temendo Pelo Fim Da Minha Recém Iniciada Carreira Jornalística E Eu Que Queria Cobrir Uma Guerra O Que Vai Ser De Mim Foi O Que Eu Pensei Naquela Época Mas Eu Não Tinha Escolha Era Aquilo O Correr O Risco De Passar O Risco Da Vida Atrás Das Câmeras Eu descobri Que Tinha Feito Uma Ótima Escolha Quando Recebi Um Telefonema Com A Oportunidade Da Minha Vida Vou Representar Aqui Pra Vocês Alô Nath Eu Menina Eu Estou no Hoje em Dia da Record Estão Precisando De Uma Repórter Que Também Apresente Para Cobrir As Folgas Dos Apresentadores Você Topa Naquela Época 2009 Hoje em Dia Disputava Liderança De Audiência Das Manhãs Todas As Emissoras Tentavam Imitar O Sucesso Do Programa E Eu Respondi Claro Que Eu Topo De Quanto É O salário Lembrando Eu Ganhava Cerca De 3 Mil Reais No SBT Além Da Grana Que Eu Recebia Como Repórter Da TV Jockey Nos Finais De Semana Que Me Garantia Cerca De R$ 1.600 Por Mês O Valor Total Mensal Aproximadamente R$ 4.600 Por 90 Horas De Trabalho Semanais Ou 360 Horas De Trabalho Por Mês Parou Para Fazer O Meu Custo 100 Naquela Época Eu Parei Eram Necessárias Quase Oito Horas De Trabalho Para Ganhar R$ 100 Mas Para Min Estava Ótimo Pois Eu Chegava Cada Dia Mais Perto De Me Tornar Repórter E Apresentadora Que Era O Meu Grande Sonho Até Então A Proposta Da Record Era De Oito Mil Reais Eu Falei Que Não Valia A Pena E Pedi Dez Mil Reais A Contra Proposta Foi De Nove Mil Uma Ligação Me Valeu 52 Mil Reais Além Do Que Eu Ganhava Por Ano Eu Passei A Trabalhar Menos Tempo Cerca De Nove Horas Diárias Em Continuaria Trabalhando Nas Duas Emissoras O Que Aumentaria Minha Nova Renda Mensal De Nove Mil Para Dez Mil E Seis Centos Reais Mas Uma Ex-colega Fez Uma Chacota Com As Condições Precárias Da TV Jockey Em Uma Reunião De Pauta O Editor-chefe Quando Ouviu Aquilo Ficou Puto E Sutilmente Sugeriu Que Eu Deixasse A Minha Fonte De Renda Meia Eu Já Tinha Muito Que Comemorar Pausa Para Você Pensar Em Quantas Vezes Você Negociou Um Salário Antes De Uma Contratação Se Você Nunca Fez Isso Comece A Repensar O Valor Que Dá O Seu Próprio Trabalho Agora Voltemos A História Da Minha Faxineira Ela Era Uma Moça Feliz Do Nath E Aquilo Tocou No Meu Ponto Forte Perguntei Por Que E Ela Explicou É Que Eu Comprei Um Tênis Para Minha Filha E Não Sei Como Eu Vou Conseguir Pagar As Parcelas Ela Me Explicou Isso É Mesmo Um Problema O Mundo Está Cheio De Gente Que É A Rainha Das Parcelinhas O Rei Do Parcelamento Quando Chega A Fatura Do Cartão Nem Lembra Mais Que Parcela É De Qual Compra De Tantas Que São E Eu Perguntei Para Ela Mas Quanto Custou Esse Tênis Criatura E Ela Me Respondeu Paguei 800 Reais Na Época Ela Ganhava 600 Reais Por Mês Lá Em Casa Eu Não Sei Em Quantas Outras Casas Ela Trabalhava Mas De Qualquer Jeito Aquilo Era Muito Dinheiro Como Alguém Que Ganha 600 Reais Compra Um Tênis De 800 Reais Para Filha Por Que Alguém Faria Isso Essa Pergunta Por Que Alguém Faria Isso Virou Um Problema E Uma Solução Na Minha Vida Foi O Clique Para Que Eu Começasse A Pesquisar Seriamente As Razões Pelas Quais Uma Pessoa Gasta Mais Do Que Ganha Mesmo Sabendo Que Isso Sempre Acaba Mal Eu Fui Em Busca De Respostas E Fiz Uma Imersão Em Educação Financeira Não Era Para TV Era Para mim Para Nath Pessoa Física Que Tinha Uma História De Poupança E De Afinidade Com O Mundo Dos Investimentos Li Livros Assistia Palestras Sobre Psicologia Econômica Fui Ficando Cada Vez Mais Apaixonada Por Esse Assunto Um Dia Caiu Uma Ficha Importante Eu Entendia Cada Vez Mais De Educação Financeira Sabia Que Um Monte De Gente Precisava De Ajuda Pessoas De Todas As Classes Sociais O Endividamento Não Poupava Ninguém E Não Era Uma Questão De Quanto Se Ganhava E Sim De Quanto Se Gastava Um Mal Hábito Eu Estava Na Televisão Em Uma Emissora Com Boa Audiência Fazendo Um Programa Que Me Dava Acesso A Milhares De Pessoas Por Que Não Passar Adiante De Um Jeito Fácil E Divertido As Informações Que Eu Vinha Garimpando Por Que Não Fazer Um reality Show Sobre Educação Financeira Já Que Eu Sou A Tarada Dos Realities Principalmente Daquele Tipo Bar Rescue Esquadrão Da Moda O Sócio E Por Aí Vai Eu Fiquei Com Essa Deia Na Cabeça Fui Procurar A Chefia E Falei O Seguinte Tive Uma Ideia De Um Reality Bem Legal Eu Falei Vou Tirar A Pessoa Do Inferno Das Dívidas E Levá-la Para O Lado Da Luz Expliquei Praticamente Uma Missionária Da Poupança E Do Investimento Eu Consegui Despertar A A Atenção Do Chefe Nossa Que Boa Ideia Põe No Papel E Me Entrega Ele Falou Eu Fiquei Super Empolgada Obviamente Eu Já Estava Um Pouco Cansada Da Rotina Da Reportagem E Aquela Altura Eu Não Via Muita Perspectiva Na Emissora TV É Um Mundo A Parte Mas Isso É Um Assunto Para Outro Livro Em Tsunami No Japão Que Me Deixou Com Medo Danado De Possíveis Efeitos Colaterais Provocados Pela Radiação Uma Série De Reportagens Sobre A Tragédia Da Boate Kiss Em Santa Maria No Rio Grande Do Sul Que Matou 242 Jovens A Maioria Por Asfixia Além De Algumas Dezenas De Reportagens Mostrando Histórias Inspiradoras De Superação Eu Subi Morros Cariocas Em Viajei Para os Quatro Cantos Do País Conheci O Brasil Como Ele Realmente É Gigante Complexo Violento Hostil Corrupto Ignorante E ao Mesmo Tempo Generoso E Potencialmente Rico Em Todos Os Aspectos Quando Se Tem A Oportunidade De Conhecer E Vivenciar Realidades Tão Distintas De Uma Manera Tão Intensa O Tempo Parece Passar Em Outra Velocidade A Correria Da Reportagem E a Pressão Pela Audiência Faz Você Crescer Pelo Menos Foi Este O Meu Objetivo Durante Esse Período Ser Melhor A Cada Dia Não Para Os Chefes Nem Para Os Colegas Mas Para mim Eu Cheguei A elite Da Passos Natural Poderia Demorar Anos E Não Era Bem O Que Eu Queria Na Verdade Eu Já Tinha Abandonado O Desejo De Me Tornar Âncora De Tele Jornal Eu Gosto De Escrever E A Ideia De Ler No Ar Algo Que Outras Pessoas Tinham Redigido De Repente Me Pareceu Desestimulante Algo Que Não Iria Me Preencher Mas Um Reality Show No Qual Eu Pudesse Ajudar As Pessoas Fazia Sentido Para Mim Fiz O Que O Chefe Havia Pedido Planejei O Programa Com O Máximo De Detalhes Que Eu Consegui E Entreguei A Ele Que Prometeu Avaliar De Vez Em Quando Eu Perguntava E Nada A Resposta Era Sempre Meio Genérica A Gente Tá Vendo E Eu Ah Tá Algumas Semanas Se Passaram Um Dia Abordei Um Assistente De Direção Com Quem Eu Tinha Mais Intimidade E Aquele Projeto Que Entreguei O Reality Será Que Vai Rolar Eu Nunca Mais Vou Esquecer Aquele Momento Estávamos Na Porta Da Redação Ele Colocou A Mão No Meu Ombro Com Gentileza E Falou Nat Você Não Vai Ficar Chateada Claro Que Vou Toda Vez Que Alguém Faz Essa Pergunta É Porque Vai Dizer Algo Que Vai Te Chatear Pode Ter Certeza Mas Eu Disse Não Por Que Ficaria E Ele Me Respondeu O Seu Projeto É Tão Bom Que Outra Pessoa Vai Fazer Um Apresentador Mais Experiente E Disse O Nome Da Pessoa Na Hora Eu Não Consegui Pensar Em Absolutamente Nada Eu Sentia Frustração Sensação Estranhamente Motivada E Você Já Sabe O Poder Que O Não Exerce Sobre Esta Que Vos Fala E Apesar Da Confusão De Sentimentos Ali Naquela Hora Eu Fiz A Única Pergunta Cuja Resposta Me Interessava O Que Ele Tem Que Eu Não Tenho E Ele Me Respondeu Ele É Formado Em Economia Entende Mais Do Assunto Por Favor Não Fica Chateada Foi O Segundo Grande Não Da Minha Vida E Da Mesma Forma Que Tinha Acontecido Com O Primeiro Ele Foi O Combustível Para Ir Em Busca Do Sim Quando Eu Me Recuperei Dos Sentimentos Ruins Que Se 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 Ao Choque Da Revelação O Meu Primeiro Pensamento Foi Então Se Não Vai Ser Aqui Vai Ser Em Outro Lugar Eu Continuei Trabalhando Normalmente Como Repórter E No Tempo Livre Me Dedicava Ao Meu Plano B Eu Passei A Ativar Toda Minha Rede De Contatos Conversei Com Amigos Apresentadores Em Outras Emissoras E Nada Fui Atrás De Produtoras De Cinema Dispostas A Financiar A Minha Ideia Genial Nada Fui Então Que Uma Amiga Me Apresentou A Um Rapaz Que Era Cineasta E Topou Me Ajudar A Estruturar Um Projeto Para TV A Cabo Ele Me Orientava Eu Criava O Conteúdo E Colocava A Mão Na Massa Seis Meses Depois Eu Era Autora De Um Projeto De TV Pronto Para Ir Ao Ar Agora Vai Eu Pensei E Nada Um Ano Depois Que Eu Sugeri O Tal Reality Houve Uma Dança Nas Cadeiras Na Emissora E O Meu É Agora Eu Pensei Aquela Altura No Final De 2014 A Minha Maior Ousadia Tinha Sido Criar Um Blog Chamado Poupe com Sara Sara Foi O nome Como Me Apelidaram Carinhosamente Por Causa Dos Judeus Que Cuidam Muito Bem Do Dinheiro Óbvio Que O Apelido Tinha Como Objetivo Me Zoar Mas Em vez De Aceitar O Desafor E Baixar A Cabeça Não Apenas Acionei O Quarto F Como Usei O Nome Para Batizar O Meu Blog Se Eu Mudasse A Vida De Uma Única Pessoa Talvez O Meu Chefe Notasse O Esforço E Me Desse A Chance De Ter Um Quadro Na TV Em Que Eu Poderia Mudar A Buscava Ganchos Divertidos Para Inserir As Finanças Pessoais No Cotidiano Das Pessoas Usando Textos Do Tipo Cinco Celebridades Falidas E O Que Você Pode Aprender Com Elas Diante De Tudo Isso Cheguei Para O Novo Diretor E Disse Olha Eu Propus Um Quadro Que Pode Dar Muito Certo E Contei A História Para Ele E Nada Certo Dia Quando Compartilhei Economista Foi Então Que Veio O Estado Era Óbvio Não Bastava Eu Praticar A Educação Financeira Ler Dezenas De Livros Sobre O Assunto Pesquisar Participar De Congressos E Cuidar Bem Do Meu Dinheiro Eu Precisava Ser Alguém No Mundo Das Finanças Se Quisesse Chegar Ao Público Da TV Era O Início De 2015 E Eu Tinha Acabado De Marido Somado Aquele Momento De Liberdade Pessoal Me Fez Acordar Para A Vida Se O Problema Era Conhecimento Era Fácil Dar Um Jeito Eu Que Até Aquele Momento Era Uma Autodidata Das Finanças Pessoais Decidi Estudar Para Valer Eu Percebi Que Se Eu Não Me Preparasse Não Me Qualificasse Aquele Não Me Assombraria Por Muito Tempo Levantei Sacudia Tristeza E Desapontamento E Fui Em Busca De Informações Sobre O Curso De Graduação Em Economia Eu Logo Descobri Que Os Economistas Estudavam Os Grandes Cenários E Não Necessariamente Mergulhavam Nas Finanças Pessoais No Cotidiano Das Pessoas Na Verdade Acabei Conhecendo Muitos Economistas Endividados O Que Me Fez Pensar Que Se Não Conseguiam Dar Um Jeito Nem Muito Sentido Para Mim E Seria Apenas Um Desperdício De Tempo E Dinheiro Foi Difícil Mas Eu Achei Um Curso De Planejamento Financeiro Pessoal No INSPER Uma Das Instituições Mais Prestigiadas Do Brasil O Curso De Três Meses Custava Na Mais Me Arrependi Eu Tenho Absoluta Certeza De Que Aqueles Cinco Mil Reais Foram Os Principais Responsáveis Pelo Meu Primeiro Milhão Anos Depois Li Mais Um Monte De Livros Fiz Milhares De Cursos Participei De Trocentos Simpósios Descobri E Cultivei Mentores Pessoas A quem Eu Recorro Até Hoje Quando Tenho Questões Que Eu Não Consigo Resolver E Eles Sempre Encontraram Um Tempinho Para Mim Talvez Porque Vejam O Meu Entusiasmo E A Minha Paixão Por Compartilhar O Conhecimento O Ano De 2015 Foi Transformador Na Minha Vida Eu Me Separei Entrei No INSPER Me Inscrevi Em Um Curso Da Sociedade Brasileira De Coaching Criei O Blog Me Poupe Na Web E O Canal Me Poupe Para Fechar O Ano Com Chave De Oro Ganhei O Prêmio IBCPF Oferecido Pelo Instituto Brasileiro De Certificação De Profissionais Financeiros Passo 7 Nunca Pare De Aprender O Que Vai Fazer Você Enriquecer Mais Rápido Trabalhar Mais Conhecer Pessoas Ou Estudar Mais Eu Não Tenho Dúvidas De Que É Estudar Mais E Com Objetivo Em Segundo Lugar Conhecer Pessoas E Por Último Trabalhar Mais Por Que Eu Penso Assim Porque O Conhecimento Foi O Investimento Que Mais Alavancou A Minha Vida Profissional Eu Vou Contar Para Você Agora Quais Foram Os Cinco Livros Que Mudaram A Minha Vida Financeira E Saiba Que Eu Recomendo Mas Não Empresto Como Organizar A Sua Vida Financeira Do Gustavo Serbasi Nesse Eu Não Tive Técnico E Didático Escrito Pelo Cara Que Eu Considero O Papa Das Finanças Pessoais No Brasil Adeus Aposentadoria Também Do Gustavo Serbasi Que Abriu Os Meus Olhos Para Entender Que A Minha Tranquilidade Financeira No Futuro Dependeria Não Do INSS Mas Da Minha Capacidade Empreendedora Hoje A Mente Acima Do Dinheiro De Ted e Brad Klontz Foi Com Estão Relacionados Com As Nossas Atitudes Em Relação Ao Dinheiro E Repercutem Na Nossa Vida Hoje Tudo Baseado Em Estudos Muito Sérios E Reveladores Rápido E Devagar Duas Formas De Pensar De Daniel Kahneman O Autor Que Recebeu O Prêmio Nobel De Economia Em 2002 Explica Como Funcionam Os Dois Sistemas Do Nosso Cérebro O Sistema 1 Mais Rápido E O Sistema 2 Mais Lento E Ponderado É Aquele Que Você Precisa Desenvolver Para Poupar Mais Dinheiro E Não Sair Por Aí Comprando Tudo Por Impulso E Por Último As Armas Da Persuasão De Robert Cialdini Ao Conhecer Melhor As Estratégias Que As Pessoas Usam Para Nos Convencer A Comprar Eu Fiquei Mais Esperta O Autor Juntou Em Um Livro Todas As Artimanhas Dos Vendedores Como Uma Espécie De Mister M Das Vendas Entregando Ouro E Também Nos Ajudando A Usar Essas Armas A Nosso Favor Quando For Conveniente Para Nós E Para O Sucesso Financeiro Então Boa Leitura Para Você Mas Só Depois Que Terminar De Escutar Esse audiolivro Voltando Eu Já Tinha Pesquisado Bastante Sobre Psicologia Econômica Quando Cheguei A Conclusão De Que Entender A Mente Humana E Seus Processos Não Seria O Suficiente Para Mudá-la Eu Precisava De Ferramentas Específicas Para Transformar Pessoas Falidas Em Mulheres E Homens Capazes De Escolher O Destino Das Suas Finanças E Eu Sabia Que Não Era Ensinando O Povo A Mexer Em Planilha Que Eu Fazer As Pessoas Enxergarem Que O Abismo Que A Separa De Uma Relação Mais Saudável Com Dinheiro São Os Próprios Comportamentos E As Pequenas Decisões Do Dia A Dia Fui Fazer O Curso Na Sociedade Brasileira De Coaching Afim De Aprender Argumentos Cada Vez Mais Convincentes Para Emplacar O Meu Ponto A Favor Do Bom Relacionamento Com Eu Não Vou Ter Aproveitado Um Monte De Coisas Boas Da Vida Olha Você Vai Poupar Porque Há Uma Possibilidade Enorme De Que Você Viva Por Muitos Anos E Aí Sem Um Pé De Meia Você Vai Se Ferrar O Coaching De Fato Me Deu Muitas Ferramentas Para Preparar Boas Respostas E Principalmente Boas Perguntas Para Os Outros Mas A Pessoa Teria Ouvido Se Estivesse Na TV E Demorei Muito Tempo Para Virar Essa Chave Percebi Que Havia Muitos Outros Espaços Que Eu Poderia Ocupar Eu Ouvi De Muita Gente Que Não Daria Certo E Acreditei Nisso Durante Um Bom Tempo Até Que Eu Decidi Parar De Acreditar E Foi A Melhor Decisão Que Experiência Que Eu E Fui Em Busca Dos Melhores Quanto Mais Você Estuda Mais Entra Em Contato Com Gente Que Sabe Mais Do Que Você E Quanto Mais Convive Com Gente Melhor Do Que Você Mais Você Progride Inclusive Do Ponto De Vista Financeiro Vários Gurus Da Internet Pregam Isso Porque É Verdade Você É A Média Das Cinco Pessoas Com Quem Mais Convive Infelizmente Isso Também É Verdadeiro Para Situações Indesejáveis Um Estudo Publicado Em 2007 Pelo New England Journal Of Medicine Acompanhou Cerca De 12 Mil Pessoas Durante 32 Anos E Concluiu Que Quando Um Amigo Se De Renunciar A Relacionamentos Que Não Me Agregavam Absolutamente Nada Sério E Como Se Faz Isso Ó Mestra Soberana Eu Só Vou Responder Por Causa Do Elogio Já Tava Até Sentindo Falta Olha Para Se Livrar De Uma Âncora Financeira Ou Seja De Uma Pessoa Que Não Deixa Você Sair Do Lugar O Primeiro Passo É Identificá-la Saiba Porém Que Essa Pessoa Pode Ser O Pai A Sua Mãe Seu Irmão Seu Parceiro Ou O Seu Melhor Amigo Identificada A Âncora Há Duas Opções Evitar Qualquer Tipo De Contato Com Ela Nem Mesmo No Whatsapp No Instagram No Facebook Ou Blindar Se Contra Os Comentários Nocivos Que Ela Pode Disparar Na Sua Direção O Que Também Não É Fácil Somente Quando Estiver Muito Segura Ou Seguro Dos Seus Valores E Potenciais É Que Será Possível Direcionar O Quarto F A Uma Pessoa Âncora Caso Você Tenha Se Esquecido O Quarto F Significa Foda-se A Sua Opinião Exatamente Por Mais Difícil Que Tenha Sido Em Alguns Momentos Eu Mantive A Lucidez E Passei A Me A A Me Fazia Bem De Não O Outro Lado Dessa Moeda É Que Eu Me Afastei De Pessoas Medíocres Aquelas Que Ocupam 100% Do Seu Tempo Falando Sobre Nada Portanto Fica Aqui O Meu Recado Aproxime Se De Gente Extraordinária Pessoas Extraordinárias Falam Sobre Planos Ideias E Compartilham Experiências Que Podem De Alguma Forma Te Fazer Crescer Vou Ajudar Com Uma Pergunta Se Você Pudesse Passar Uma Tarde Inteira Conversando Com Uma Pessoa Quem Seria Essa Pessoa Pense Em Alguém Que Está No Seu Círculo De Amizades E Caso Não Encontre Ninguém Puxe Pela Memória Alguém Da Família Do Trabalho Do Bairro E Assim Por Diante Pensou Então Crie Situações Para Que Possa Ficar Mais Perto Dessa Pessoa Ouvir O Que Ela Tem A Dizer E Se Inspirar Ah Não Conhece Ninguém Então Quem É A Pessoa Mais Bem Sucedida Com Mais Potencial Para Trazer Valor A Sua Vida Que Você Gostaria De Conhecer Crie Estratégias De Aproximação E Contato Corra Atrás O Conhecimento Não Vai Bater A Sua Porta É Você Quem Precisa Buscá-lo Eu Fiz Isso Na Cara Dura E Continuo Fazendo Uma Vez Quando Me Preparava Para Ser Mestre De Ceremonias De Um Evento Voltado Para O Mercado De Cultura Pop Eu Tive O Prazer De Trabalhar Em Parceria Com Marcos Avó Fundador Da Lúnica Consultoria E Um Dos Maiores Estrategistas De Negócios Do Brasil Aquele Cara Sabia Tudo O Que Eu Precisava Saber Grudei Nele E Fiz Uma Aposta Se Eu Conseguisse Levar O Ronaldo Fenômeno Para Palestrar No Evento Ele Me Daria De Presente Uma Mentoria Ronaldo Nunca Pisou No Palco Mas Ganhei De Brinde Um Mentor Amigo E Conselheiro Sem Marcando Uma Reunião Uma Vez Mestre Sempre Mestre Com o Tempo Eu Fui Conhecendo Outras Pessoas A Quem Recorro Quando Tenho Questões Mais Ou Menos Sérias Elas Abrem Espaço Para Minhas Agendas Lotadas E Eu Claro Estou Lá Quando Podem Me Receber Gente Como Vera Rita De Melo Ferreira Minha Professora Mentora E A Maior Autoridade Em Economia Comportamental Do Brasil E por Último E Não Menos Importante Meu Atual Marido Érico Borgo A Primeira Pessoa A Incentivar A Profissionalização Do Me Poupe Quando Nem Eu Acreditava Que Era Capaz Ele Me Dizia E Quem Disse Que Você Precisa Ser Economista Para Ensinar As Pessoas Você Tem Mais Paixão Do Que Qualquer Outro Ser Humano Para Falar De Dinheiro O Que Você Precisa É De Mais Disciplina E Tratar O Blog E O Canal Como Se Fossem Um Negócio Tem Que Postar Toda Semana Ter Periodicidade Melhorar Sempre Resumo Case-se Com Alguém Que Acredita Em Você Mas Não Passa A Mão Na Sua Cabeça As Pessoas A Sua Volta Não São Nada Inspiradoras Eu Entendo Mas Até Para Isso Já Criaram Solução Tem Hoje Não Existe Quase Nada Que Não Esteja Na Internet Com Pouco De Tempo E Disciplina Para Se Organizar Você Consegue Assistir Até Aulas Da Universidade De Harvard Uma Das Melhores Do Mundo E De Graça Ah Não Entende Inglês Há Um Monte De Cursos De Inglês Online Que Ajudam De Verdade Quem Quer Aprender Seja Autodidata Auto Eficiente Auto Limpante Ops Me Empolguei E Várias Coisas Alto Que Eu Descobri No Processo De Coaching E Que São Características Das Pessoas Mais Bem Sucedidas Do Mundo O Próximo Passo Vai Te Mostrar Por Que Todo Esse Papo É Realmente Importante Você Já Vai Entender Tudo Oitavo Capítulo Independência Financeira Comece A Planejar O Seu Futuro Agora Nos Meus Workshops E Palestras Eu Costumo Fazer Uma Pergunta Dura A Mesma Que Vou Fazer Para Você Agora Está Preparada Pois Então Me Responda Se A Sua Fonte De Renda Seu Salário Digamos Acabasse Hoje Por Quanto Tempo Você Conseguiria Manter O Mesmo Padrão De Vida Alternativa 1 10 Anos 2 Mais De Dois Anos 3 Até Seis Meses Ou Alternativa 4 Nenhuma Semana Calma Se Você Escolheu Essa Última Continua Ouvindo Este Áudio Livro Por Favor A Essa Altura Eu Espero Que Você Já Esteja Cuidando Da Sua Reserva De Emergência E Que No Mínimo Faça Parte Do Grupo Dos Seis Meses Então Está Na Hora De Conversar Sobre Uma Ideia Espetacular Um Objetivo Financeiro Que Vai Muito Mas Muito Além Da Reserva De Emergência Eu Quero Falar Sobre Independência Financeira Mais Do Que Isso Eu Quero Te Convencer A Começar A Pensar Nessa Meta Mãe E A Planejar Como Conquistá-la Você Vai Entender Que Tudo Que Eu Escrevi Até Agora Faz Ainda Mais Sentido Quando Se Persegue Esse Objetivo A Maioria Das Pessoas Tem Um Conceito Equivocado De Independência Financeira Por Isso Deixa De Alcançar Esse Objetivo Para Que Você Nunca Mais Erre Independência Financeira Não É Ter Dinheiro Para Comprar Tudo Que Você Quiser Não É Sair Da Casa Dos Pais Como Muita Gente Acha Não É Ganhar O Suficiente Para Pagar Todas As Contas E Ainda Sobrar Alguma Grana Independência Financeira Significa Ser Sustentado Pelo Seu Dinheiro Significa Que Você Pode Trabalhar Apenas Se Quiser E No Que Quiser Porque O Seu Dinheiro Poupado E Bem Investido Está Lá Trabalhando Para O Seu Sossego E A Sua Tranquilidade Ou Seja Independência Financeira É A Mesma Coisa Que Liberdade De Escolhas Ficou Claro Para Você Pois É Isso Mesmo Tem Dependência Financeira É Aposentadoria É Parar De Trabalhar Ou Trabalhar Só No Que Gosta Ou Trabalhar Menos Preservando A Alegria De Fazer O Que Curte Sem Precisar Cumprir Jornadas Longas Não Importa Isso É Você Que Decide O Mais Importante É Justamente Ter Essa Liberdade De Decidir Porém Essa Liberdade Só Virá Depois Que De Independência Financeira Existia Tudo Em que Eu Acreditava Até Então Sobre Dinheiro Começou A Mudar Eu Tinha Uma Previdência Privada Acreditava Que Essa Era A Única Maneira De Garantir Uma Velhice Tranquila E Já Fazia As Aposentar E Morrer Até Que Eu Descobri Que Ser Independente Financeiramente Era A Chave Para Viver De Acordo Com As Minhas Próprias Regras Eu Não Ficaria Mais A Mercê Dos Meus Patrões Nem Do Governo Não Precisaria Esperar A Vida Inteira Para Juntar Dinheiro Eu Poderia Ser Independente Muito Antes Mas Para Isso Eu Precisava Ganhar Muito Mais Dinheiro Um Aumento Ainda Que Substancial Não Me Ajudaria Na Minha Meta De Ser Independente Aos 45 Anos A Saída Mais Eficaz Era Empreender E Construir Um Patrimônio Mais Robusto Com A Ajuda Do Trabalho De Outras Pessoas Talvez Você Nunca Tenha Pensado No Seu Emprego Dessa Maneira Mas Deixa Eu Te Contar Uma Coisa Se Você É Funcionária Ou Funcionário Assalariado O Seu Patrão Aluga O Seu Tempo Para Que Você O Enriqueça Cada Dia Mais Agora Imagine Se Você Tivesse Uma Pequena Empresa E Fechasse Contrato Com Outra Para Receber O Equivalente Ao Seu Salário Atual Mas Pudesse Pagar Metade Do Que Você Ganharia Para Outra Pessoa Trabalhar No Seu Lugar Você Já Teria Garantido A Metade Do Seu Salário E Ainda Teria Tempo Livre Para Trabalhar Em Outro Lugar Ganhando Valor Integral Que Costuma Cobrar Pelos Seus Serviços Por Exemplo Se Você Recebia 4 mil Reais Teria Agora A chance De Embolsar 6 mil Ou Seja 2 mil Da Metade Do Salário Que Você Terceirizou E Mais 4 mil Que Poderia Ganhar Em Outro Trabalho Parece Muito Legal Não É Pense Em Quanto Dinheiro Você Poderia Acrescentar A Sua Renda Se Essa Dinâmica Se Repetisse Muitas Vezes Essa É A Lógica Simplificada Do Empreendedorismo A Realidade De Quem Aceita O Desafio De Ser Dono Do Próprio Negócio É Muito Mais Complexa Porém As Chances De Enriquecer De Verdade Aumentam Consideravelmente Esse Foi O Caminho Que Eu Escolhi Quando Em Dezembro De 2015 Decidi Pedir Demissão Do Cargo De Repórter E Abrir Mão De Um Salário De 13 Mil Por Mês Para Me Dedicar A Minha Empresa O Me Poupe Eu Tracei Metas Planejei Minha Trajetória E O Resultado Foi Que Ganhei Mais Dinheiro Em Dois Anos De Em Do Que Em Toda Minha Vida E Eu A Reduzi A Minha Sabe Que Eu Sou Apaixonada Pelo Que Eu Faço E Obcecada Por Desatar Os Nós Da Vida Financeira Dos Brasileiros Eu Venho Fazendo Isso De Maneira Honesta Democrática Usando Uma Linguagem Simples E Ainda Por Cima Tentando Fazer Você Se Divertir Enquanto Eu Me Esforço Para Enfiar Na Sua Cabeça Conceitos Como CDI CDB Tesouro Direto Previdência Privada E Muito Mais Eu Não Tenho Nenhum Plano De Parar Mesmo Porque No Nosso País Assunto Para Me Pou É Que Não Falta É Difícil Até Escolher Sobre O Que Falar Né Minha Gente Mas O Fato É Que Eu Rego A Plantinha Da Independência Financeira Todos Os Repolhuda Que Eu Plantei Adubada Todo Mês Pelo Meu Filho Coisa Linda Juro Composto E Eu Desejo Do Fundo Do Meu Coração Que O Mesmo Aconteça Com Você Quando Decidi Conquistar A Minha Independência Eu Comecei A Pensar No Que Era Preciso Para Viabilizar Esse Objetivo Eu Fiz Então Um Planejamento Estratégico Como Eu Já Tinha Um Trabalho Apaixonante E Ainda Por Cima Estava Motivada Por Um Bom Propósito Eu Turbinei A Minha Veia Empreendedora Hoje O Canal E O Blog Já São Reconhecidos Pelo Mercado E O Trabalho Com Publicidade Está Consolidado O Que Me Deixa Cada Dia Mais Perto Da Minha Independência Financeira Mas Só Isso Não Basta Eu Quero Te Levar Comigo Então Vem Passo 8 Esqueça O Que Te Disseram Sobre Aposentadoria Ah Ficou Animadinha Né Mas Para Ter Essa Liberdade No Futuro É Preciso Começar A Se Planejar Agora Lembre-se Não Existe Linha De Chegada Sem O Primeiro Passo Então Mexa Esse Traseiro E Bora Enriquecer No Caminho Para Sua Independência Financeira O Primeiro Movimento É Descobrir Quanto Você Custa Isso É Fácil Você Já Fez A Conta Lá No Capítulo 3 Lembra Se Não Fez Então Volta Lá Ouve De Novo E Faz Essa Conta Não Adianta Você Pagar Por Esse Audiolivro E Ouvir Todas As Minhas Instruções Se Não Estiver Disposta Ou Disposto A Colocá-las Em Prática Se Você Está Realmente Decidida Ou Decidido A Mudar A Sua Vida Financeira Faz Logo Exercício Fez Ah Eu Sabia Que Esse Chico De Amor I Funcionar Bom Vamos Imaginar Que Você Chegou A Conclusão De Que Vive Bem Com 3 Mil Reais Por Mês E Que Faz Sentido Projetar Esse Padrão Para O Futuro Em Termos De Independência Financeira Sabe O Que Isso Significa Que Você Precisa Ter Uma Quantia X A A Que Renda Riqueza E Que Quantia Essa Que Vai Me Render 3 Mil Reais Por Mês Pelo Resto Da Vida Calma Tia Cocota Eu Fiz Esse Cálculo Para Você Para Garantir Esse Dinheiro Pensando Num Cenário Realista E Conservador Em Que Todas As Suas Aplicações Renderão Pouco Mais De 4% Ao Ano Acima Da Inflação Você Teria Que Acumular Aproximadamente Um Mil Reais Todo Mês Sem Se Desfazer Do Valor Principal Se Assustou Infartou Você Tá Aí Ainda Ei Tá Me Ouvindo Calma Gente Não Fica Triste Não Desanime Eu Tô Aqui Para Te Ajudar Bom Ao Fazer As Contas Eu Descobri Que Você Precisaria Poupar 2.500 Reais Por Mês Durante 20 Anos Para Juntar Essa Quantia E Se Tornar Independente Finance Como Assim Nath Não Há Menor Hipótese De Eu Conseguir Poupar 2.500 Por Mês Durante 20 Anos Essa Não É A Mentalidade Que Você Tem Que Cultivar Assuma Uma Atitude Positiva E Coloque Os 2.500 Reais Como Meta Esse É O Diferencial Das Pessoas Que Enriquecem Diante Desse Desse Desafio Elas Pensam Caramba É Mais Simples Do Que Eu Imaginava Bora Arranjar Um Jeito De Ganhar Mais E Gastar Menos Talvez Esses Valores Não Estejam De Acordo Com A Sua Realidade Mas Você Não Precisa Se Prender A Eles Pode Fazer Simulações Por Sua Própria Conta Basta Entrar No Blog Me Poupe Na Web Ir Para A Planilhas E Baixar A Incrível Maravilhosa E Gratuita Planilha Da Independência Financeira Que Permite Que Você Imagine Cenários Diferentes Mudando O Valor Do Investimento Mensal O Número De Anos Que Pretende Investir E A Rentabilidade Da Aplicação Quando Você Preencher Os Campos Online Pode Trabalhar Com Valores Mais Adequados Ao Seu Bolso Para Saber Ao Fim De Quantos Anos Terá Juntado O Suficiente Para Ter Uma Renda Que Lhe Permita Ter Padrão De Vida Que Você Deseja No Futuro Tudo Fica Muito Mais Fácil Quando Você Começa A Poupar Desde Cedo Pois Quanto Mais Tempo Você Aplicar O Dinheiro Menor O Valor Que Você Vai Ter Que Investir Todos Os Meses Lembre-se Do Meu Firo Juro Composto Ele Vai Estar Lá Para Te Ajudar No PDF Que Acompanha Esse Audiolivro Tem Uma Tabelinha Uma Planilha Bem Bonita Para Você Se Inspirar Ao Preencher A Planilha Toma Muito Cuidado Para Não Cair Em Algumas Armadilhas Ao Indicar A Rentabilidade Da Aplicação Escolhida Nunca Coloque Simplesmente Quanto Ela Rende Digamos Que O Gerente Do Seu Banco Lá O Cid Nelson Te Convença A Investir Num Fundo Cuja Rentabilidade É De 0,5% Ao Mês Se A Inflação Mensal Também Ficar Em 0,5% Sabe O Que Vai Acontecer Com Seu Dinheiro Aplicado Nada O Rendimento Vai Apenas Empatar Com A Inflação É Aquela Força Invisível Que Faz Os Preços Aumentarem E Consequentemente O Seu Dinheiro Perder Valor Com O Tempo Por Exemplo 100 Reais Esquecidos Em Da Inflação Logo Nunca Deixe Dinheiro No Cofrinho Por Muito Tempo Ok Se O Rendimento Empatar Com A Inflação Você Não Perde Mas Também Não Ganha Você Não Vai Perceber De Início A Erosão Do Seu Dinheiro Se Não Fizer Retiradas Mas Daqui A 20 Anos Quando Você Começar A Fazer Os Saques Mensais Vai Se Dar Conta De Que O Montante Diminuirá Pouco A Pouco Para Que Isso Não Aconteça E Você Possa Desfrutar Com Tranquilidade Da Sua Renda Vitalícia Sua Aplicação Precisa Render Sempre Acima Da Inflação Outra Pegadinha É O Imposto De Renda Muitas Aplicações Seguras E Rentáveis São Tributadas Ou Seja Você Precisa Pagar Imposto De Renda Sobre O Dinheiro Que Ganhou Com Elas O Portanto Considere O Fator Leão Ao Escolher O Investimento Que Mais Rápido Levará Você A Conquistar A Independência Financeira Agora Uma Boa Notícia Caramba Até Que Vim Calma Gente Vocês São Muito Ansiosos Os Maravilhosos Juros Compostos Vão Fazer Uma Mágica Com Seu Dinheiro Aplicado Você Pode Contar Com Eles Para Aumentar O Bolo Acumulado O Que Consequentemente E Antes Que Esse Capítulo Se Acabe Eu Quero Tocar Num Ponto Delicado Porém Muito Importante Independência Financeira É Um Projeto Individual Que Requer Comprometimento E Autoestima Cada Um De Nós Tem Que Cuidar Do Próprio Dinheiro Sem Depositar Nas Mãos De Outra Pessoa Por Mais Amada Especial E Única Que Ela Seja A Responsabilidade Pela Tranquilidade Financeira No Futuro É Diferente De Fazer Planos A Dois Quando A Gente Encontra Alguém Que Ama De Verdade É Natural E Saudável Querer Comprar Uma Casa Juntos Programar Viagens Sensacionais Fazer Investimento Em nome Do Filho Que Vai Nascer E Por Aí Vai Pode Até Ser Que Você E Seu Parceiro Envelheçam Juntos E Juntos Permaneçam Até Que Ter Sonhos Em Conjunto Mas A Minha Experiência Mostra Que Quando Cada Um Tem Uma Meta Individual E Planejamento Para Executar Essa Meta E A Independência Financeira É Uma Meta Mãe O Relacionamento Se Torna Mais Sólido Porque Ele Está Ancorado No Amor E Não Na Dependência Hashtag Fica Dica A Gente está Quase Lá Estamos Nos Aproximando Do Fim Da Jornada Rumo A Riqueza Chegou Momento De Olhar Para O Que Você Pode Estar Fazendo De Errado E Que Inconscientemente Está Te Empurrando Para A Pobreza O Momento De Entender Que Ao Buscar Independência Financeira Temos Que Estar Preparados Para Assumir A Responsabilidade Pelos Nossos Atos Eu Garanto Que Você Será Uma Pessoa Melhor Depois De O Próximo Capítulo Nono Capítulo A Responsabilidade É Toda Sua Saia Da Zona De Conforto E Elimine A Autossabotagem Vou Começar Este Capítulo Com Uma Revelação Bombástica Sobre O Meu Passado De Repórter Da TV Ai Meu Deus Quando Eu Recebi O Convite Para Trocar SBT Pela Record Meu Futuro Chefe Me Perguntou Natália Você É Repórter E Apresentadora Certo Eu Nem Pisquei Claro Inclusive Tá Preparada Para Apresentar Nos Finais De Semana Se For Preciso Certo Claro Pode Contar Comigo Fim De Semana Feriado Natal Ano Novo Tô Aí Sabe Quantas Matérias Para TV Eu Tinha Feito Até Então Três Experiência Como Apresentadora TV Jockey Aulas De Locução No Senac E Previsão Do Tempo Fala Sério Era Uma Baita Experiência Só Que Não Tecnicamente Não Se Pode Dizer Que Eu Faltei Com A Verdade Porém Eu Talvez Não Tivesse A Experiência Que Ele Acreditava Que Eu Tinha E Pela Qual Estava Me Oferecendo Um Salário Bem Acima Do Que Eu Ganhava Até Então Mas Naquele Momento Diante Da Maior Oportunidade Da Minha Vida Eu Não Podia Recuar Aquele Cara Precisava Acreditar Que Estava Diante Da Pessoa Certa E Se Eu Fosse Escolhida Para Vaga Não Descansaria Até Me Tornar De Fato A Melhor Apresentadora E Repórter Do Programa Se Eu Tive Medo É Claro Que Eu Tive Duas Semanas Depois De Ser Contratada Me Jogaram Num Link Aquelas Entradas Ao Vivo Durante O Telejornal Sabe Me Avisaram Apenas Na Tentei Ser O Mais Natural Possível Gaguejei Tirei Sarro De Mim Mesma Porque Eu Tinha Lido Que Tirar Sarro Dos Próprios Erros Era Coisa De Gente Segura Então Dei Aquela Zoada Comigo Mesma Mas Por Dentro Eu Estava Em Pedaços Quando Link Acabou Eu Sabia Que O Meu Desempenho Estava Bem Aquém Do Ideal Mas Aquele Era O Sonho Eu Podia Desistir Só Porque A Minha Primeira Vez Tinha Sido Um Horror Eu Sabia Que Tudo Que Eu Precisava Era De Tempo Para Treinar E Errar Menos Da Próxima Vez Eu Fui Ginasta E Jogadora De Vôlei Até Os 17 Anos E Se Tem Algo Que O Esporte Me Ensinou Foi Que Se Você Não Treinar Não Adianta Esperar Um Resultado Excelente Jogo É Só Repetir No Trabalho A Lógica É Parecida Mas Muitas Vezes A Gente Tem Que Entrar Em Campo Jogando Sem Treino Sem Preparo A Rotina É O Treinamento Mais Duro Que Existe Porque Nem Sempre Você Tem Um Treinador Para Indicar O Movimento Certo Se Não Fosse O Hábito De Perguntar Como Eu Me Saí O Que Pode Melhorar E De Analisar Cada Uma Das Reportagens Que Eu Fiz Durante Os Dois Primeiros Anos De Rede Record Em Busca De Erros E De Possibilidades De Melhorias Talvez Eu Não Tivesse Aprendido Tanto Eu Agradeço Todos Os Dias Por Ser A Pessoa Que Mais Exige De Mim Mesma Talvez De Modo Intuitivo Eu Sempre Soube Que Ficar Na Zona De Conforto É De Estar Mas Tá Quentinho Tá Seguro E Ainda Que Você Acredite Que Lá Fora Tem Coisa Melhor Você Não Consegue Se Mexer Mas E Se Eu Me Frustrar E Se Eu Me Dê Mal E Se Eu Passar Vergonha Ou Forma De Autossabotagem Eu Também Já Passei Por Isso Mesmo Sabendo Que É Uma Armadilha Tem Horas Em Que A Gente Simplesmente Não Resiste A Se Acomodar Um Pouquinho Em 2015 Eu Ganhava Cerca De 13 Mil Reais Como Repórter Quem Olhasse Para Mim Diria Que Estava Bem Na Fita Ganhava Um Ótimo Salário E Fazia Boas Matérias Mas A Três Anos Sem Sucesso Mas Também Não Conseguia Abrir Mão Do Meu Emprego E Do Meu Conforto Com A Intenção De Me Me Reinventar No Anterior Eu Tinha Montado Sozinha O Blog Poupe Com Sara .com Como Não Manjava Nada De Programação Eu Recorria Ao Blog Spot Uma Plataforma Gratuita Intuitiva Super Básica Eu Não Precisava De Um Mega Portal Eu Servir Para Mudar A Vida De Apenas Uma Pessoa Eu Já Tô Feliz Escrevi Lá No Cabeçalho Do Poupe Com Sara Para O Me Poupe Foi Uma Longa Jornada Repleta De Dúvidas E Incertezas Que Só Começaram A Perder Força Quando Eu Decidi Parar De Esperar E Fazer Acontecer Primeiro Veio O Blog Depois O Canal No Youtube Que Eu Considero Uma Plataforma Tão Democrática Que Permite A Qualquer Pessoa Ser Dona Da Própria Emissora De TV Em Junho De 2015 Aproveitando A Minha Experiência Televisiva Inaugurei O Conceito De Entretenimento Financeiro Por Meio De Vídeos Que Usavam Uma Linguagem Muito Própria A Minha Era A Única Que Eu Conheci Era Mais Barata Né Gente Então Eu Usei Essa Linguagem Pra Falar Sobre Dinheiro Comprei Uma Câmera Semiprofissional De Segunda Mão Um Tripézinho Bem Tosco Um Computador Com Um Programa Simples De Edição E Fiz O Meu Primeiro Vídeo Quase Tão Ruim Quanto Meu Primeiro Link Na TV Conciliar O Meu Emprego Na Record Com As Novas Atribuições Do Blog E Do Canal Era Dureza Durante Eu Gravava Editava E Publicava Os Vídeos Uma Vez Por Semana Sempre Aos Domingos E Fazia O Mesmo Com As Postagens No Blog Era Bastante Cansativo Mas Aos Poucos Eu Comecei A Receber Mensagens De Pessoas Que Eu Nunca Tinha Visto Elogiando Os Meus Textos E Vídeos E Melhor Agradecendo Pela Mudança Que A Minha Mensagem Estava Produzindo Na Vida Delas Era Só Disso Que Eu Precisava No Início Era Uma Mensagem Por Semana Depois Uma Por Dia Hoje São Cerca De 50 Mil Mensagens Por Mês Quando Eu Comecei Eu Fazia De Tudo De Ajustar A Câmera Antes De Me Posicionar Diante Dela Até Subir O Conteúdo Lá No Youtube Para Produzir Vídeos Cada Vez Melhores Eu Passei A Acompanhar Dezenas De Youtubers Avaliando O que Eles Faziam Com Excelência E Me Inspirando No Que Tinham De Mais Interessante Entendi Que Alguns Conceitos Eram Fundamentais Para Um Canal Dar Certo Periodicidade Talvez Fosse O Principal E Isso Exigia Dedicação E Eu Era Quer dizer Eu Sou Né Gente Porque Ainda Não Morri Muito Dedicada Eu Preciso Admitir Que Eu Só Consegui Ser Eu Mesma Diante Da Câmera Porque Não Havia Ninguém Atrás Dela Como Eu Gravava Sozinha Não Tinha Ninguém Ali Para Me Julgar Para Julgar Os Meus Gritos As Palhaçadas As Caretas E Afins Com O Tempo Passei A Sentir Um Prazer Inenarrável Em Me Youtuber Aí Hahaha Nossa Por que Você Tá Fazendo Isso A Essa Altura Eu Já Era Profissional Nos 4 F's Da Riqueza Lidar Com Esses Comentários Irônicos Foi Fácil E Até Mesmo Divertido Para Que O Blog E O Canal Ganhassem Relevância Eu Fui Atrás De Parceiros Que Pudessem Se Interessar Pelo Meu Conteúdo Acabei Me Aproximando Do Dinheirama Um Dos Mais Tradicionais Sites De Finanças Do País E Comecei A Colaborar Com A Equipe E Escrever Textos Para Uma Corretora De Valores Enquanto Isso O Meu Canal Ganhava Cada Vez Mais Inscritos E Crescia Na Base Do Boca A Boca O Que Chamou A Atenção De Outra Corretora Durante Um Tempo Essa Corretora Me Cortejou E Aí Eu Fui Cara De Pau Entrou Em Ação Que Que Eu Disse Eu Posso Ajudar Vocês A Estruturar O Conteúdo E A Grade Do Canal E Se Vocês Quiserem Também Posso Treinar A Equipe De Vocês Para Aparecer Na Frente Das Câmeras E Falar Com Naturalidade Foi A proposta Que Eu Fiz Foi Assim Que Eu Me Tornei Consultora De Conteúdo Financeiro Para Empresas Ao Longo Desse Trabalho O Gerente De Marketing Da Corretora Conheceu Melhor O Me Poupe E Veio Me Dizer Que O Canal Era O Que Existia De Melhor Em Termos De Linguagem Sobre Finanças Simples Didático E Divertido Palavras Dele Imagina Como Eu Fiquei Sentindo O Cheiro Da Oportunidade Eu Liguei E Perguntei Se Eu Fizer Uma Proposta De Patrocínio Vocês Gostariam De Avaliar A Possibilidade Eles Toparam Na Hora Eu Nunca Tinha Redigido Uma Proposta Comercial Na Vida Mas Os Anos De Reportagem Me Ajudaram A Preparar Um Bom Enredo Fiz E Mandei Ou Não Eu Já Tenho Pensei Resultado Fechamos Um Contrato De Patrocínio De Um Ano Em Que Eu Recebia Por Mês O Mesmo Valor Que Ganhava Como Repórter Eu Tinha Exatos 365 Dias Para Fazer O Me Poupe Crescer Aparecer E Não Depender Apenas De Um Único Anunciante Eu Que Até Então Estava Na Minha Zona De Conforto Pedia As Contas Na Record Mais Uma Vez A Coragem Veio Na Garupa Do Planejamento E Da Estabilidade Financeira Quando Eu Me Demiti Tinha Uma Reserva Suficiente Para Me Sustentar Por Dois Anos Ou Se Tudo Desse Errado Eu Teria Dois Anos Para Sacudir A Poeira E Me Erguer Eu Me Lembro Até Hoje De Uma Frase Que Eu Escutei Quando Estava Prestes A Sair Eu Estava Dentro De Internet Não Dá Dinheiro Medicina Não Dá Dinheiro Ter O Próprio Negócio Não Dá Dinheiro Se Você Não For Uma Pessoa Competente E Determinada Outro Diálogo Do Meu Último Dia Como Funcionária Também Foi Muito Simbólico Para mim A Gerente De RH Ao Ver Que A Minha Carteira De Trabalho Estava Toda Preenchida Recomendou É Melhor Você Mandar Fazer Uma Nova Porque Essa Já Está Cheia Eu Sabia Que Aquela Seria Minha Primeira E Última Carteira De Trabalho E Metida Que Eu Sou Respondi De Hoje Em Diante Eu Só Assino A Carteira Dos Outros Passo Nove Assuma A Responsabilidade E Permita Se Errar Ok Eu Já Entendi Como Você Saiu Da Sua Zona De Conforto Deus A Soberana Da Usadia Para Sair Da Zona De Conforto É Reconhecer Que Se Está Nela Como Fazer Isso Simples Vou Listar Algumas Afirmações Para Cada Uma Delas Você Responde Mentalmente Sim Ou Não Ok Então Vamos Lá 1 Sinto Que Poderia Estar Fazendo Mais Por Mim 2 Já Pensei Em Pedir Demissão Algumas Vezes 3 Sinto Uma Grande Frustração Em Meu Atual Emprego Ou Trabalho 4 Admiro As Pessoas Que Mergulham De Cabeça Em Uma Nova Empreitada Mas Não Tenho Coragem De Fazer O Mesmo 5 Quero Mudar Mas Não Sei Por Onde Começar 6 Gostaria De Ter Cura A Vizinha Autora Desse audiolivro e por aí vai. Mas a boa notícia, isso tem cura, dói, exige muito do paciente, mas com o remédio correto a sua vida financeira pode se recuperar, aleluia! Cada um de nós é responsável pelas próprias escolhas. O que a gente não percebe muitas vezes é que ao não tomar atitude e permanecer na mesma situação, também estamos fazendo uma escolha. Não escolher mudar é fazer uma escolha pela vida financeira que você tem hoje. Às vezes, simplesmente escolhemos o caminho errado. O importante é saber aonde queremos chegar. Foco, lembra? Sem ter clareza sobre isso, sair da zona de conforto será uma utopia. Pegue a frase a seguir e leve sempre com você. Tatua, se for possível. Calma, não precisa de tanto, gente, só memoriza mesmo. Vou falar com calma para você lembrar. Pessoas ricas de verdade constroem o próprio destino. Vou até repetir, já que é um audiolivro. Pessoas ricas de verdade constroem o próprio destino. Elas não esperam que o tempo solucione os seus problemas. Não colocam nas costas da vida a responsabilidade de dar um jeitinho nos erros que cometeram no passado. Elas se responsabilizam, reajustam o foco, elaboram um novo plano e o executam da melhor maneira possível, com a plena convicção de que pode dar tudo errado novamente. Como eu sei disso? Analisando a história e o perfil de dezenas de pessoas com as quais convivi nos últimos dez anos. Empresários, atletas, vendedores, coaches, youtubers, atores, existe algo em comum entre as pessoas que dão certo. Todas, sem exceção, são persistentes ao extremo no que se propuseram a fazer. E aí você me pergunta, mas Natália, já faz dez anos que eu tô tentando dar certo aqui nessa empresa e nada. E aí? E eu te respondo com outras perguntas. Onde está o foco da sua persistência? Está em algo que realmente você se propôs a fazer ou apenas em executar bem as tarefas que um superior determinou? Quem está no comando das suas escolhas? Viu como dói? Ainda bem que eu avisei, né? Na vida, nem sempre os resultados são aqueles que a gente espera. Eu também já quebrei a cara, mas vale a pena se arriscar a sair da zona de conforto. Para você que também quer tomar esse caminho sem volta, eu montei um passo a passo bem simples. Coragem! Vamos lá! Passo número um. Cuide do seu planejamento financeiro e monte uma reserva de no mínimo um ano. Diferentemente da reserva de emergência comum, que deve cobrir seis meses do seu custo de vida, a reserva para a virada precisa ser maior para garantir a estabilidade não apenas financeira, mas também emocional ao processo. Saber que o dinheiro está lá, caso tudo dê errado, alivia o cagaço que é uma beleza. Passo número dois. Tenha um plano engatilhado. Você não precisa sair do seu emprego atual para se dedicar ao novo projeto. Imagine esse momento de transição como atravessar um pequeno riacho. Você pode deitar apenas um tronco entre as margens e atravessar, correndo o risco de cair. Ou pode colocar dois troncos e apoiar um pé em cada um, reduzindo bastante as chances de queda. No meu caso, eu havia conseguido um patrocinador, que me pagaria por mês durante um ano, praticamente o mesmo que eu recebia na TV. Eu tinha, então, um ano para fazer o meu plano dar certo e deu. Passo número três. Não dê ouvido aos pessimistas. Eles não sabem do que você é capaz. As pessoas são cheias de opinião. Vão falar que você perdeu o juízo, que você está doida, está doido, que você está com problemas e por aí vai. Poucos vão apoiar a sua decisão. Eu tive a sorte de contar com amigos e familiares que apoiaram as minhas decisões. Isso torna tudo muito mais fácil, porque quanto mais você acreditar em si mesmo ou si mesma, melhor. Se ninguém acredita, é sinal de que você está andando com as pessoas erradas. Você já está no nono passo do tratamento contra a dinheirofobia. Já entendeu como se faz. Aprendeu quase tudo o que tinha que aprender. Só falta mais um passo. Então, pegue essa bagagem e aproveite essa vida para enriquecer. Não me venha com, eu não posso, eu não tenho, não consigo, não sou. Ai, que saco, hein? Aprendi com um dos maiores coaches do mundo, o consultor e escritor Brian Tracy, que você é o que você pensa e diz sobre si mesmo ou si mesma a maior parte do tempo. Como você pode se tornar uma pessoa bem-sucedida se a todo instante repete, isso não é pra mim, nunca vou conseguir, quem dera-se um dia, exercício urgente pra você. Substitua todo e qualquer pensamento pessimista ou negativo por intenções reais. Troque-o, isso não é pra mim, por estou trabalhando para. É óbvio que você ainda não tem tudo o que você quer, assim como eu também não tenho, mas você jamais vai me ouvir dizer que eu nunca terei algo que eu quero. Afinal de contas, é uma questão de tempo e disciplina, como tudo o que desejamos na vida. Mas Natália, e se eu não conseguir fazer isso agora, vai ser o fracasso eterno? É claro que não, é bem provável que você comece errando. Ninguém toma a melhor decisão de investimento na primeira vez, e eu sou a prova viva disso. Ninguém pede aumento ao chefe do jeito certo na primeira vez. Ninguém tem a melhor DR com o parceiro na primeira vez. É o treino que leva a gente a fazer cada vez melhor. A responsabilidade é sua e de mais ninguém. Agora que você já está super confortável com a ideia de sair da zona de conforto, presta atenção. Começou a ficar gostoso? Quentinho? Parta para o próximo desconforto. Curtiu a ideia de planejar? Então pegue o papel e planeje. Coloque lá suas metas e defina uma estratégia. Acostumou-se com a ideia daquele planejamento? Então execute. Ninguém disse que é fácil sair da zona de conforto. É necessário ter muita determinação para colocar o pé para fora e continuar a caminhada. Pode ser que você precise de uma operação resgate, de autoestima e autoconhecimento. Para ajudar você a avaliar a sua situação, eu listei alguns dos comportamentos que costumam puxar a gente para trás. Atenção! Identificar os sintomas a seguir e usar os remédios propostos aumenta em quatro vezes as chances de ter uma vida próspera e livre de problemas financeiros. De nada. Minha avó já dizia que o pior cego é aquele que não quer ver. Não quer ver o extrato da conta bancária, não quer ver o tempo que perde nas redes sociais, quando poderia estar produzindo, amando, correndo, ganhando dinheiro, lendo e outros gerúndios maravilhosos. Não quer ver os próprios talentos, não quer prestar atenção nas prioridades e por aí vai. Essa cegueira imaginária é a atitude que impede um monte de gente de ver a vida com outros olhos, os olhos da realidade, da vida como ela é. Agora vamos aplicar esse triste raciocínio ao dinheiro. Os amigos podem alertar, a família pode mostrar que a situação está preocupante, a mulher ou o marido podem dizer que o dinheiro não está dando para pagar as contas e mesmo assim a pessoa não enxerga a realidade. Continua comprando o que não precisa, convencendo a si mesma de que não pode passar sem aquilo e dane-se o que os outros falam. Ela não percebe, mas está se auto-sabotando. E aí, remédio da Nath. Abra os olhos. Tire seu extrato, marque uma conversa com o seu Sid Nelson, avalie o cenário geral e pense em uma estratégia para sair do buraco. Peça socorro aos amigos, se inscreva lá no canal Me Poupe no YouTube, revisite as suas metas, relembre os sonhos que você tinha, mas por favor, por você mesma, por você mesmo, pare de fugir da realidade. Comportamento número 2. Achar que a culpa é sempre dos outros. Não deu para viajar no fim do ano? Culpa do dólar que disparou. Não deu para comprar o carro que você tanto queria? Culpa da inflação que elevou os preços. Não deu para emagrecer? Culpa da atriz linda que você viu de biquíni na internet e te fez pensar Nossa, nunca vou ter esse corpo. Deixa como está. Não deu para conquistar aquela promoção? Culpa do chefe que favoreceu o colega da mesa ao lado. O mundo está lotado de pessoas que vivem buscando um culpado para as próprias frustrações sem jamais admitir que o problema pode estar nelas mesmas. Que pena, né? Essas pessoas perdem oportunidades incríveis de aprender com os próprios erros e pensar em novas maneiras de conquistar os seus objetivos. Se você não consegue enxergar que a viagem não rolou porque você não poupou, que não trocou o carro porque não se planejou, que não emagreceu porque não quis mudar a alimentação nem fazer exercícios e que não foi promovido porque não correu atrás, desculpa aí, mas você está se sabotando. Remédio da Nath. Se você quer ter dinheiro ou atingir qualquer outra meta, seja responsável por isso. Se quer que o seu dinheiro se multiplique, pare de gastá-lo à toa. E se a ideia é que ele ajude você, pare de maltratá-lo. Hoje. Agora. Lembre-se, quanto mais fugimos da nossa responsabilidade, mais distantes ficam os planos que elaboramos para a nossa vida. Comportamento número 3. Dar o passo maior do que a perna. Quem curtiu as músicas da década de 1990, como eu, vai se lembrar de uma musiquinha chiclete chamada Step by Step. O refrão era o baby. Gotta not get a girl. Foi o grande hit de uma boy band chamada New Kids on the Block, que era uma espécie de One Direction dos dias de hoje. Para mim, esses caras eram filósofos. Se, na época, eu tivesse entendido a lição de vida contida naquela música, talvez até tivesse dançado um pouco mais. Voltando para os nossos dias, o título dessa música pode ser traduzido como Um passo de cada vez. E é isso. Pessoas que tentam pular etapas para chegar mais rápido onde querem costumam ser as primeiras a ficar pelo caminho. Todo mundo conhece alguém assim. Sabe aquela pessoa que está desempregada há seis meses, recebe uma oferta de emprego bacana, mas, como não é na empresa dos sonhos dela, ela recusa a proposta? Ela poderia aceitar aquele trabalho, garantir um salário fixo e se preparar melhor, com as novas habilidades e experiências, para se aproximar do objetivo final, que é a empresa top. Recusar também não seria a autossabotagem, desde que ela tivesse uma meta ou um plano melhor para chegar onde quer. Mas não fazer nada não a levará a lugar nenhum. Outro exemplo é o da pessoa que sonha em morar no bairro mais chique e caro da cidade, mas que não está disposta a economizar nem fazer qualquer esforço para realizar essa meta. Ela até poderia comprar um apartamento em um bairro mais popular, com possibilidade de valorização a médio prazo, mas prefere continuar morando de aluguel e reclamando da vida. Remédio da Nath para isso. A grande cilada dessa atitude sabotadora é que ela faz com que o nosso sonho pareça tão distante, mas tão distante que poupar para conquistá-lo parece um desperdício de tempo e dinheiro, mas só parece. No fundo, o passo mais curto e bem planejado é mais difícil de dar justamente porque é possível. Olha como o nosso cérebro pode ser perverso. Quando colocamos na cabeça que uma conquista é impossível, nos eximimos de qualquer culpa, quer dizer, tiramos o corpo fora, e aí fica mais fácil continuar com a autossabotagem. Para inspirar você nesse processo, eu vou revelar uma das chaves da riqueza. As mentes milionárias assumem a responsabilidade por tudo o que acontece, mesmo quando não são diretamente responsáveis. Sim, é verdade. Quando uma pessoa com mente milionária é demitida em plena crise, ela não pensa que a culpa é do governo. Ela pensa que poderia ter corrido atrás da capacitação, ter cuidado melhor do seu networking, produzido mais. Afinal, a crise também existe para o cara da mesa ao lado que não foi demitido. Por que será, hein? Eu sei que dói ouvir isso, mas é aquela dor boa, sabe? Da musculação que deixou seu corpinho mais esculpido, do erro que deixou você mais perto do próximo acerto. Quando tiver assumido a responsabilidade pelos seus erros e pelos seus acertos também, afinal, você não chegou até aqui, por sorte nem por acaso, mas por mérito próprio, você estará pronto e pronta para o nosso próximo e último capítulo. Décimo capítulo, gratidão muito além da hashtag. Passo 10. Agradeça e comemore todos os dias. Antes que você pense, eba, comemorar é comigo mesmo! e comece a gastar o dinheiro que ainda nem começou a ganhar, respira fundo. O décimo e último passo para se livrar da dinheirofobia não tem nada a ver com sair gastando por aí. Gratidão é muito mais do que aquela hashtag que você posta no Instagram quando ganha um presente bacana ou quando compartilha uma foto de um lindo pôr do sol. Para ser bem sincera, eu sinto um leve frio na espinha cada vez que eu vejo a palavra gratidão nas redes sociais. Agradecer um hambúrguer, uma viagem, um momento com os amigos é fácil. Eu quero ver sentir gratidão por aquele ex-namorado que te deu o pé na bunda, pelo chefe que te desprezou, pelo vendedor que pegou o seu dinheiro e desapareceu. Parece papo de maluco, mas se não fosse cada uma dessas experiências, você não estaria ouvindo este audiolivro. Muito do que eu sei hoje e que posso te ensinar, aprendi com os meus tombos. Foram eles que me mostraram que eu precisaria mudar de atitude quando passasse novamente pela mesma situação. Depois de tomar um golpe de um vendedor de uma loja de imóveis, por exemplo, eu nunca mais caí na cilada de comprar à vista algo anunciado pela metade do preço sem antes consultar o CNPJ e as indicações de outros clientes sobre o estabelecimento. Depois de levar um fora na adolescência e chorar por semanas, eu percebi que era mais forte do que eu imaginava e que a vida continuaria do mesmo jeito. Eu me tornei uma menina mais poderosa, uma mulher mais decidida e segura graças àquele momento. E quanto aos chefes malas, tive vários e vou contar o que eu aprendi com alguns deles já já. Ah, mas até parece que eu vou agradecer aquela bruxa da diretora da escola que não ia com a minha cara. Não, você não precisa agradecer a ela diretamente, mas pode ter certeza de que ser perseguido pela diretora da escola deixou você mais forte, esperto e atento. Talvez aquela perseguição tenha aproximado ainda mais você dos seus colegas ou dos seus pais. Reflita comigo, de quantas pessoas você guarda ressentimento sem considerar que, talvez, por outro ponto de vista, elas possam ter feito um bem e tanto ao seu amadurecimento. Com a nossa vida financeira, não é diferente. Cada golpe e cada tombo servem apenas para uma coisa, aprendizado. E o que devemos fazer quando passamos por situações que nos ensinam? Agradecer. E mais do que isso, colocar em prática o novo aprendizado quando uma situação semelhante se apresentar no nosso caminho. A gratidão tem sido objeto de estudo no mundo todo e os efeitos positivos provocados por ela já foram comprovados por Robert Immons, um dos maiores especialistas em psicologia positiva, movimento dentro da psicologia que estimula o desenvolvimento de características positivas nas pessoas. Immons conduz um laboratório na Universidade da Califórnia só para levantar dados científicos sobre a gratidão. E acredita que os cientistas, inclusive ele mesmo, estão chegando tarde a esse debate, que já é ponto pacífico para as religiões e a filosofia. Para ele, a gratidão cura, energiza e transforma vidas. Muita gente confunde essa conversa sobre gratidão com simples autoajuda, mas não é. Ser grato pelo que somos e conquistamos, expressar essa gratidão de alguma forma, pode ser escrevendo, por exemplo, desencadeia a liberação da ocitocina, um hormônio que diminui a ansiedade e melhora a sensação de bem-estar físico e emocional. Ou seja, da próxima vez que estiver com muita raiva e prestes a se afundar num pote de sorvete, agradeça alguma coisa com sinceridade. O efeito será semelhante e você não terá que conviver com o peso na consciência no dia seguinte. O nosso cérebro tem circuitos que são ativados quando a gente sente prazer e que associam determinada atividade agradável à nossa sobrevivência. O pote de sorvete é capaz de disparar esse mecanismo, mas aquela gordura toda vai direto para os quadris. Já o prazer que vem da gratidão sincera, esse só faz bem. Além disso, quando nos sentimos gratos, somos capazes de pensar de maneira mais otimista e proativa, o que também nos torna mais criativos. É claro que você não vai começar a se sentir grato por tudo de ruim que já te aconteceu da noite pro dia. Eu sei que é difícil, sei que tem gente que pensa que pra isso é preciso fazer transfusão de sangue com uma barata, mas não precisa. A única coisa que eu peço é permita-se descobrir o lado bom de ter vivido coisas ruins. A mágoa pode continuar lá, o rancor também, mas quando você conseguir perceber que o que não te matou te fortaleceu, aí sim terá dado o passo definitivo em direção a uma vida mais próspera, inclusive financeiramente. O que eu aprendi é que agradecer só me fez bem e é muito melhor do que remoer mágoas, tristezas, aborrecimentos. Eu vou compartilhar uma listinha bem básica de gratidões que fazem parte da minha história. Pra começo de conversa, sou profundamente grata aos meus pais que não fizeram uma poupança pra comprar o meu primeiro carro quando eu tivesse 18 anos. Graças a esse empurrão, eu pude desenvolver todo o meu potencial de pessoa poupadora e mais tarde, me tornar uma empreendedora que usa todos os nãos como catapultas pro sucesso. Hoje, quando alguém me fala não, eu até agradeço. Sou muito grata ao meu primeiro chefe na TV que fazia questão de me colocar pra baixo, ameaçava me mandar embora, dizia que a minha colega era muito melhor do que eu e ainda por cima falava que eu jamais seria repórter. Sou grata a ele porque se ele não tivesse colocado tantas barreiras, eu não teria me sentido desafiada a ponto de transpor todas elas. Sou muito grata a outro chefe que lá atrás chamou outro apresentador pra pilotar a ideia do reality show que eu tinha sugerido. Porque esse apresentador era economista mais estudado que eu e faria melhor. Se ele tivesse deixado o comando do projeto comigo, talvez eu não tivesse corrido atrás do conhecimento com tanta garra quanto corri. Não teria conhecido tantas pessoas, nem descoberto tantas ferramentas e tantos estudos científicos pra lidar com finanças pessoais. Sou grata a todos os namorados trastes que tive porque com eles aprendi que é fundamental escolher muito bem com quem a gente compartilha a vida. Sou grata a cada pessoa que assiste aos meus vídeos ou lê meu blog e tira um tempo da sua vida pra me escrever e dizer que eu ajudei a pensar diferente, que melhorou a vida por causa do que eu disse. Esse feedback instantâneo é melhor do que qualquer dinheiro. É um alimento pra alma e torna meu trabalho cada dia mais viciante, um sentimento que tem explicação na ciência. Deve ativar de um jeito radical os meus sistemas cerebrais de recompensa porque eu só consigo pensar que o Me Poupe é o meu caminho de realização na vida. Sentir gratidão por quem nos ajudou é fácil, mas, como você percebeu, eu defendo também que sejamos gratos a quem puxa o nosso tapete porque o tombo educa, ensina, impulsiona, se você deixar, claro. Defendo a teoria de que nem sempre quem te põe na merda é seu inimigo, da mesma forma, nem sempre quem te tira dela é seu amigo. Tem uma fábula que eu adoro contar e que trata exatamente disso. Um dia, um passarinho, cansado de voar, pousou e ficou quietinho no chão, meio estatelado. Uma vaca se aproximou e perguntou o que tinha acontecido. Aí ele disse, estou cansado e com frio. Pelo menos, uma parte do problema, a vaca tinha condições de resolver. Então, virou de costas e fez cocô sobre a ave. O passarinho ficou preso em meio à merda, mas logo percebeu que o frio tinha passado. Estava quentinho ali. Passado um tempo, apareceu um gato e o passarinho, aflito por estar preso, se encheu de esperança. Será que você pode me tirar daqui? Quis saber. Claro, respondeu o bichano, que, óbvio, comeu o passarinho. Claro que acontecem coisas terríveis na vida de todos nós, mas estou convencida de que muitos dos eventos que parecem ruins à primeira vista têm um lado positivo. Eles frequentemente nos oferecem uma lição e uma possibilidade de evoluir. Só depende de nós querer enxergar o outro lado. Sempre haverá uma justificativa para todos os nossos fracassos e as justificativas são a grande muleta na vida das pessoas. Enquanto não assumirmos a responsabilidade pelos nossos fracassos, não conseguiremos curar nossa vida financeira. Volto a falar sobre esse assunto que foi a nossa conversa no capítulo anterior porque acredito que esse olhar para o que acontece no dia a dia caminha lado a lado com a necessidade de se sentir grato. Para mim, a gratidão é uma espécie de spray, algo que se espalha rapidamente pelo ar, uma epidemia do bem. É algo muito bom de sentir. Então, quem realmente é capaz de agradecer por cada experiência deseja que os outros vivam isso também. Acaba virando uma espécie de círculo virtuoso. Acredito que é assim que a gente muda a nossa família, a nossa cidade, o nosso país, o mundo. É por isso que eu agradeço todos os dias. Agradeço e comemoro. Saboreio cada pequena vitória com alegria. Agradeço até quando termino uma parceria com o patrocinador porque, do fundo do coração, sinto gratidão pela confiança que ele depositou no meu trabalho durante aquele tempo. Agradeço quando começa uma nova parceria porque, da mesma forma, ela é baseada em confiança e admiração. Agradeço quando consulto os extratos das minhas aplicações e constato que o meu primeiro milhão conquistado em agosto de 2017 está crescendo todo o dia, alimentado pelo fermento dos meus estudos, da minha busca por informações e da minha tenacidade em poupar e investir. Porém, eu nunca esqueço por que poupo. Não poupo para acumular um monte de dinheiro. Poupo porque tenho metas e propósitos. E essas metas e propósitos têm a ver com pessoas e com experiências. Porque, afinal, viver não é correr atrás de dinheiro. A vida vale pelas experiências que o dinheiro nos proporciona, pelos encontros que temos pelo caminho e pela alegria de estarmos vivos todos os dias. Agradeço a você por ter dedicado seu tempo, o bem mais precioso que temos, a ouvir este audiolivro. Se de alguma forma esses 10 passos contribuíram positivamente para a sua vida financeira, passe essas ideias adiante, dê esse audiolivro de presente ou indica para as pessoas perto de você. Esse gesto simples pode despertar a gratidão e mudar a vida de alguém. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.